A Estratégia do Starbucks A Estratégia Starbucks é o resultado de quase dois anos de trabalho de colaboração, que teve início quando telefonei para o número do serviço de atendimento ao cliente que consta num verso de meu cartão Starbucks. Após algumas tentativas e persistência, esse número me conduziu à personificação de tudo que é bom e certo na Starbucks, Chris Gurley, da Global Brand Communications. Chris adotou este projeto com ardorosa intensidade. Ela me criou oportunidades em todos os escalões da Starbucks, do presidente e seu, Jim Donald, aos baristas atrás do balcão da loja onde estou sentado. O sincero respeito que Chris tem por sua empresa só se iguala à sua bondade, competência e paciência. Durante todo o processo, Chris juntou-se a outros parceiros estupendos da Starbucks, como Kevin Caroters, de Assuntos Públicos, e Kelly Shepard, de Relações Públicas, para trazer talento e ideias para o trabalho. Desde o princípio, Chris trabalhou em estreita colaboração, nota da tradutora, bebida preparada à base de café, leite desnatado, baunilha e espuma, que pode ser servida quente ou gelada, com Lara Wiss, de Relações de Mídia. Lara, juntamente com Dubai, é vice-presidente e sênior de compras globais e de café, e toda a equipe do Centro de Apoio Starbucks aos agricultores da Costa Rica, serviram de guia para minha experiência Starbucks nas fazendas montanhosas de café, próximas de São José. A energia, o calor humano e senso de humor de Lara foram uma constante no processo de pesquisa e redação. Na minha opinião, se quiserem saber como a Starbucks se tornou a empresa internacional que é hoje, basta conhecer Gise e Lara. A bibliografia deste livro contém uma lista abrangente de líderes e senhores da Starbucks, os quais, generosamente, arranjaram tempo para se reunir comigo. Agradeço a cada um deles por compartilhar suas ideias fenomenais sobre sucesso empresarial. Uma série de dirigentes da Starbucks foi de grande auxílio para conseguir contatos e histórias para este livro. Embora seus relatos não estejam incluídos, sua influência foi significativa. Desse grupo fazem parte Tejburque, Annette King e seus contatos no Fundo CUP, Carim Bonites Partners. A bibliografia não inclui os nomes de centenas de clientes e parceiros que compartilharam informações. Embora a preocupação com o espaço tenha permitido que apenas um subconjunto das histórias que ouvi fosse incluído no livro, muitos episódios marcantes ficaram para ser escritos em outra ocasião. Além disso, gostaria de agradecer a todos os seus e líderes que me permitiram tanto orientá-los quanto proporcionar significativos serviços de consultoria ou programas para suas organizações. Alguns deles são Luigi Gaudete, Pau Prouti, Rob Graff e Davi Oor. Quero expressar meu profundo apreço ao Dr. Terry Pauwoson, por seu incrível apoio em trabalho como mentor. Do lado pessoal, tenho tantas pessoas para agradecer que, invariavelmente, deixarei escapar alguns nomes, mas nunca esquecerei cada uma de suas contribuições. Estou em dívida com uma série de pessoas que muito contribuíram para este projeto. Elas incluem o Dr. Pat Bernstein, com quem discutia as primeiras ideias para o livro, minha ex-assistente pessoal, Nimi Conwell, e minha pesquisadora inicial, Marie Pierce. Marta Gaudete, minha agente literária, não só cuidou deste livro até à venda para McGraw-Will, mas também foi minha confidente, torcedora, crítica honesta e amiga. Marta é uma voz inspiradora em tempos turbulentos. Ela também se associou ao meu incrível agente editorial, Lloyd Rich, para garantir que todos os aspectos legais fossem meticulosamente cobertos. Dona Edikerson e o ótimo Jeffrey Grams da McGraw-Will o fizeram com destreza o que poucos editores conseguem, deram forma a esta obra e encaminharam diretamente para o mercado que eu mais queria atingir. Seus comentários criteriosos e oportunos levaram o manuscrito para outro patamar. Um sem número de pessoas leu este livro em suas várias interações, acrescentando algo ao produto final e, entre elas, estão Nora Micheli, Heidi Neumann, Judy Stenftenagel, Judy Dreiss, Alice Manning e Ruth Monino. No aspecto artístico, o talento de Antony Landy, Terri Moori e Ater Samus não passa despercebido. O trabalho de Jacques Fron no Guia do Leitor reflete seu talento raro em transformar ideias em oportunidades de aprendizado. Sou grato por isso. Na verdade, este livro devia espelhar o nome de dois autores. A Energia e a Alma são de Lins Stenftenagel. Lini, minha assistente e gerente administrativa, entrevistou, pesquisou, editou, reescreveu, compilou, chorou por este livro e o adorou. Sem ela, ele teria sido um panfleto, e bem pobre, na melhor das hipóteses. Sinto-me honrado por ela ter permitido que eu o escrevesse com ela. Como sempre, este livro não poderia ter sido escrito sem o amor e o apoio de minha família e meus amigos. Posso ter escrito um monte de palavras no texto, mas nunca consigo encontrá-las para expressar minha gratidão a um Deus que me deu tanto. Nora, nós já passamos por tanta coisa. Obrigado por continuar se esforçando no interesse da família. Aceite minha mais profunda e sincera gratidão por tudo que compartilhou comigo durante nossa vida juntos. Fiona e Andréu, agora vou desligar meu computador e ir para casa, mas, antes, levanto esta xícara a todos que fizeram parte de a estratégia Starbucks e faço este singelo brinde de gratidão. Prefácio, S. Somos catadores de papel. Usamos aventais verdes e procuramos o livro que você pode ter esquecido em nossa cafeteria. Somos o pessoal que sorri todas as manhãs, do outro lado do balcão, quando você pede sua bebida de sempre, um mocha duplo desnatado com um pouco de baunilha no fundo. Somos os parceiros, conhecidos mundialmente como funcionários, da Starbucks. Normalmente começo as histórias sobre nossa empresa e nossa cultura com uma descrição de nós mesmos como catadores de papel. É comum nos abaixarmos para apanhar na calçada aquela embalagem de goma de mascara ou lata de refrigerante, enquanto conversamos com vocês sobre como estão as crianças e que tempo maluco está fazendo. Não é uma fórmula mágica de contratação ou de sucesso nos negócios. É simplesmente nosso jeito de ser. Bem, talvez seja mágica, porque há um pouco de magia em fundar uma empresa que aspira a enriquecer o espírito humano. Esse é realmente o propósito principal da Starbucks. E vivemos todos os dias de acordo com nossa declaração de missão e os princípios orientadores da empresa, que incluem abraçar a diversidade e criar um ótimo ambiente de trabalho. É óbvio que um de nossos princípios é reconhecer que a lucratividade é essencial para nosso sucesso futuro, mas não é o primeiro item da lista, é o último. E quando você vive e trabalha de acordo com esses princípios, coisas boas vêm a seu encontro. Uma das maneiras pelas quais expressamos a natureza do significado de ser um parceiro da Starbucks é o Green Apport Book, livro do Avental Verde. É um livro de bolso que expressa verbalmente um pouco das maneiras de ser essenciais para o sucesso na empresa, como ser acolhedor, ser autêntico, ser bem informado, ser atencioso e ser envolvido. São palavras simples que resumem tudo o que é necessário saber sobre a Starbucks e seus funcionários. Cada um de nós passa a ser parte de um grupo que faz enorme diferença na vida das pessoas em milhões de pequenos aspectos, pequenos momentos como sorrir ao lhe entregarmos sua bebida, ao prepará-la de maneira artesanal, exatamente do jeito que você gosta, e ao arrumar uma cadeira confortável e um lugar para fugir de tudo sem ir muito longe. Na minha função, chego a viajar para centenas de lojas anualmente, ajudando a facilitar as coisas para que nossos gerentes de loja e os demais parceiros proporcionem essas experiências para você. Eu me empenho totalmente em remover os obstáculos e fornecer ferramentas para que nossos parceiros possam fazer o que fazem de melhor, cuidar uns dos outros, dos clientes e da comunidade. Sou um sujeito de sorte, e sou também contador de histórias. Gosto de conhecer e colecionar histórias de parceiros e clientes, e acho que elas constituem a melhor maneira de revelar a mensagem de nosso sucesso atual e futuro. Eu achava que tinha uma coleção muito boa de histórias sobre os parceiros da Starbucks, verifique a história das páginas 90 e 91, mas o Dr. Micheli descobriu muito mais do que eu achava possível. Sua ligação com parceiros e clientes resultou em uma coleção maravilhosa de histórias, que fazem mais do que simplesmente ajudá-lo a entender as Starbucks, elas o ajudam a entender as raízes de nosso sucesso e nossas esperanças para o futuro. Felicito o Dr. Micheli por apresentar a combinação correta de tino convencional para os negócios e narração de histórias. E as que você encontrará aqui revelam algo que é extremamente simples, mas de um poder que impõe respeito, que as pessoas querem fazer a coisa certa, querem criar e oferecer coisas de qualidade e querem fazer o bem no mundo. O Dr. Micheli é psicólogo organizacional que dedicou sua carreira à análise de empresas bem-sucedidas, sejam elas grandes ou pequenas. Antes de escrever a estratégia Starbucks, foi co-autor de Wayne Fishley, Lessons for Creating a Vital and Energy Z de Workplace com Johnny Okoyama, proprietário do famoso Peak Place Fish Market em Seattle. O Dr. Micheli transmite seu conhecimento de práticas excepcionais de negócios em palestras de abertura e workshops. Essas apresentações oferecem formas de criar ambientes de trabalho alegres e eficientes, que maximizam a produtividade enquanto estimulam o crescimento e aumentam o moral dos funcionários. Além de suas dinâmicas e divertidas apresentações internacionais, o Dr. Micheli e sua equipe oferecem consultoria a seus, treinamento corporativo, serviços de desenvolvimento de equipes de liderança, estratégias de facilitação de grupo e formação de equipe, plano de desenvolvimento individual, criação de sistemas de gestão aberta, programas de gestão e de treinamento de linha de frente personalizados, Para obter informações adicionais gratuitas, visite o site hiperlink http 2. barra barra www.josepemicheli.com www.josepemicheli.com O Dr. Micheli está pronto a ajudá-lo a tornar a experiência Starbucks uma realidade em sua empresa. Ele pode ser contatado através de seu site, do e-mail hiperlink mailtonjosep arroba josepemicheli.com josep arroba josepemicheli.com ou pelos telefones barra vertical ou xxe 719-473-z4-1888-711-4900 Sumário Prefácio de Jim Arling Presidente Starbucks U.S. Buzines 13 Introdução I Princípio I Haja como se fosse o dono 17 Princípio II Tudo importa 43 Princípio III Surpresa e encantamento 75 Princípio IV Abrace a oposição Oi Princípio V Deixe sua marca 139 Uma palavra final 163 Bibliografia 169 Guia do leitor 179 Índice 183 Introdução Levando você e sua empresa para o campo do extraordinário Desde sua origem humilde até um nome que é sinônimo de café A Starbucks é uma das empresas de maior crescimento de nossa época Embora partes da história inicial da empresa tenham sido relatadas em várias publicações Muito pouco foi escrito sobre como precisamente a Starbucks revolucionou a indústria de café E, ao fazê-lo, reescreveu muitas das regras convencionais de gestão A estratégia Starbucks examina o funcionamento interno de uma empresa que pegou um produto comum, quase banal, e o transformou em extraordinário sucesso empresarial Essa visão interna da Starbucks levou à identificação dos cinco princípios fundamentais que constituem o alicerce da grandeza da empresa Apresentados nos capítulos subsequentes, são preceitos que podem incrementar seu negócio e sua vida pessoal Quando aplicados com coerência e entusiasmo, esses conceitos permitem que pessoas e empresas aproveitem os tipos de oportunidades que catapultaram a Starbucks à proeminência internacional Porém, antes de chegarmos à receita da Starbucks, vamos apreciar o que ela já realizou De Seattle à Portland e mais além Em 1971, a loja Starbucks Coffee, Thea, and Peace foi aberta em Seattle, Washington Antes de essa primeira Starbucks abrir as portas, as pessoas paravam na cafeteria da esquina para tomar uma xícara de café de US$ 0,50, que dava direito a refil grátis Para alguns de nós, a manhã não estaria completa se não parássemos na loja de conveniência, onde nos serviríamos de uma bebida preta e turva num copo branco de isopor Para abrandar o gosto, empapávamos a mistura com grande quantidade de creme de leite em pó e açúcar e mexíamos com um bastão fino de plástico vermelho, que também funcionava como canudo Entregávamos as moedas a um caixa pático, que fazia um trabalho apenas aceitável para ganhar o salário mínimo Era uma operação e um ritual que o cliente realizava sem variações e sem entusiasmo Apesar da natureza monótona e da baixa qualidade da transação, a maioria de nós desconhecia que houvesse qualquer outra maneira de saborear café Enquanto passávamos dias maçantes tomando café congelado a vácuo, passado do ponto um medíocre café feito em casa O Art Schultz, ex-seu da Starbucks e atual presidente do Conselho de Administração, fez uma pergunta fascinante O que aconteceria se pegássemos a tradição de qualidade do café Starbucks e juntássemos o charme e o romantismo da cafeteria europeia? Sua resposta, a Starbucks poderia transformar o hábito americano de tomar café de ordinário em extraordinário É óbvio que não se sabe se mesmo o Art Schultz percebia o enorme potencial de sua visão Em uma reunião de acionistas da Starbucks, o Art revelou que até 1980 nosso grande sonho era abrir uma loja em Portland, Oregon Com mais de 11 mil lojas em todo o mundo, a empresa certamente superou em muito seu objetivo original Segundo a opinião geral, o conceito de o Art foi uma ideia ambiciosa Como se muda a maneira de as pessoas verem o café? Afinal de contas, conhecemos o café há séculos, e parecia haver pouco estímulo para uma mudança considerável na preferência dos consumidores Como motivar um bebedor de café a abandonar sua prática regular e, ao mesmo tempo, conseguir que ele pague seis ou oito vezes mais por combinações raras e saborosas de grãos de café? Quando o medíocre é a única coisa que já conheceu Além disso, quem tinha tempo para uma cafeteria europeia quando isso podia ser feito ao colocar gasolina no carro, ou comprar leite ou jornal? Os primeiros críticos da visão de Schultz afirmavam que tudo não passava de um efêmero artifício, fadado rapidamente ao fracasso Outros não entendiam por que tamanho estardalhaço Como Cora Daniels observou em um artigo da revista Fortune, a história da Starbucks é um exemplo perfeito do Imagine Em todos os sentidos Quando a empresa abriu o capital Tinha apenas 165 lojas concentradas em Seattle e em estados vizinhos Os céticos ridicularizaram a ideia de café a US$ 3,00 Como sendo um modismo e o pia da costa oeste O extravagante modismo e o pia de Howard Schultz poderia realmente dar certo? Sem dúvida, ele devia estar no rumo certo Pois grande parte do mundo abraçou seu conceito de servir café gourmet em um ambiente acolhedor e relaxante Na verdade, hoje a Starbucks tem lojas em mais de 37 países Com uma média de 3 a 5 milhões de visitas semanais e clientes fiéis Que normalmente retornam 18 vezes por mês Ao contrário dos prognósticos pessimistas de supostos analistas do setor A Starbucks se saiu muito bem Qual é a verdadeira dimensão do sucesso da empresa? Se você tivesse investido os US$ 10 mil no lançamento de ações na Nasdaq em 1992 O investimento valeria cerca de US$ 650 mil atualmente A Starbucks cresceu consideravelmente mais rápido do que a média das ações SOCIP Standard Poor's Rating Services Para se ter uma ideia de sua lucratividade Basta observar que, desde 1992 A valorização das ações S&P foi de 200% Dow, 230% Nasdaq, 280% Mas e a Starbucks? 5.000% Durante todo esse período A Starbucks manteve a qualidade enquanto continuava com sua expansão ambiciosa Hoje, ela abre 5 novas lojas por dia 365 dias por ano A Starbucks é mais do que simplesmente uma história de Cinderela de Wall Street Sua cultura, marca e a excelência de seu produto Continua a receber elogios inflamados Ela tem sido constantemente reconhecida pela Fortune como uma das empresas mais admiradas E com os melhores funcionários dos Estados Unidos A Buziné Sué que reconhece a Starbucks como uma das melhores marcas mundiais A Buziné Zetbixa inclui, anualmente, em sua lista das empresas com maior responsabilidade social Desde sua primeira loja, a marca Starbucks se formou como um nome sem paralelo, que é praticamente intercambiável com o café A empresa introduziu termos como barista, chai, venti e frappuccino Marca registrada café com leite misturado com gelo, em nosso vocabulário do dia a dia Contudo, o sinal mais significativo de que a Starbucks mudou não apenas o café, mas também nossas vidas Foi a maneira como suas lojas afetaram nossos bairros e comunidades Devido ao ilimitado número de pontos de venda de varejo, é provável que exista uma loja a menos de 8 km de sua casa ou escritório E é ainda mais provável que você se refira a essa loja como minha Starbucks Como diz Tiffany Thoman, cliente fiel da Starbucks Sei o endereço de todas as Starbucks de minha cidade e, literalmente, dou indicações a meus amigos usando a Starbucks como ponto de referência A Starbucks não só transformou o negócio, como também mudou a cultura americana e afetou a cultura mundial O porquê deste livro Sem dúvida, a Starbucks teve uma origem humilde e é uma grande história de sucesso baseada na visão inovadora de Howard Schultz Mas isso não descreve a vasta maioria de empresas bem-sucedidas Uma visão e um plano executado à perfeição são o que constituem as grandes empresas Entretanto, não estamos falando sobre a maioria das empresas A Starbucks é uma das histórias de sucesso dos Estados Unidos Verdadeiramente excepcional, uma empresa que domina seu mercado de tal maneira que nem existe concorrente próxima O que abastece sua incrível máquina de crescimento Como muitos da comunidade empresarial, há muito tempo sou fascinado pela Starbucks Muitas vezes tenho me perguntado, como a empresa faz isso? O que seus dirigentes sabem que os dirigentes de outros setores poderiam aprender? Como a Starbucks pode ter duas histórias de sucesso na mesma rua, uma em frente à outra? Em contraste com o McDonald's, outra grande história americana de sucesso, a Starbucks não é uma franquia Portanto, de que maneira ela consegue continuar a abrir tantas lojas, de Seattle a Singapura, sem canibalizar suas próprias vendas? Como ela continua crescendo, inovando e mantendo a coerência e a cordialidade de sua primeira loja no Peak Place Market, em Seattle? E, principalmente, quais são as lições a serem retiradas da Starbucks, que possam ser aplicadas a outras empresas e setores? Quais são os princípios fundamentais de sucesso que ajudarão qualquer dirigente a conduzir sua empresa para o nível seguinte? Decidi fazer contato com o pessoal da alta direção da Starbucks para conseguir sua cooperação no projeto de um livro, E fiquei surpreso quando concordaram em permitir que eu examinasse a empresa a fundo Embora no começo eu tenha ficado surpreso pela boa vontade, franqueza e rede a larga que me deram, Mais tarde entendi o quanto essa disposição em me conceder a acesso estava na essência do modelo de sucesso da empresa Como Jim Arling, presidente da Starbucks U.S. Buzineis, observa no prefácio deste livro, As realizações da equipe de líderes da empresa não são resultado de mágica. Ao contrário, elas são impulsionadas por uma paixão poderosa pelo produto, pelas pessoas, pela experiência e pela comunidade. Diariamente essa paixão parece adquirir vida em quase todos os cantos do mundo, Numa combinação incrível de princípios de conduta que a empresa se refere como experiência Starbucks A experiência Starbucks encontra-se em dois níveis definidos da empresa, em sua cultura corporativa singular. Os líderes criam uma cultura sem paralelo para os funcionários, Na qual autonomia, espírito empreendedor, qualidade e serviço definem os valores da empresa Na passagem desses valores para os parceiros Os parceiros, por sua vez, ajudam a criar uma experiência única e pessoal para os clientes Entender esses princípios e saber como o comando e os parceiros, Termo que a Starbucks usa para todos os seus funcionários, fizeram a empresa crescer, Fornece um esquema poderoso para transformar o ordinário em extraordinário Partilhe a fortuna, comece com a experiência que você gera para seus funcionários A Starbucks conseguiu criar uma cultura corporativa vitoriosa, Basicamente por conta das medidas e decisões tomadas por Howard Schultz e sua equipe de líderes Para qualquer empresa, é difícil, embora não impossível, voar com as águias se ela for dirigida por um bando de perus E na Starbucks, a liderança se concentrou em criar uma cultura na qual os funcionários podem voar alto Em um artigo para Workforce Management, o escritor Samuel Gringard salientou Circunflexo 4 Starbucks Corporation abriu o capital em junho de 1992 No primeiro dia de pregão, a ação fechou em US$ 12,00, acima do preço de abertura de US$ 17,00 Não apenas o patrimônio líquido do seu aumentou de repente, como a cadeia varejista de café finalmente alcançou a primeira divisão Mas, em vez de esconder o dinheiro, Schultz decidiu que devolveria um pouco para os funcionários na forma de opção de compra de ações Enquanto outras empresas ofereciam opções apenas para os principais executivos, Schultz as disponibilizou para todos que trabalhassem 20 horas semanais ou mais Incluindo os balconistas das lojas Starbucks Porque o Ard Schultz e os líderes da Starbucks adotaram essa política anticonvencional De acordo com o Geof Kirbison, em um artigo do Brand Chanel, um site sobre marcas O Ard comentou A forma como construímos nossa empresa, partilhando seu sucesso com todos e não deixando nosso pessoal para trás É um exemplo notável de como construir um negócio da maneira correta Do ponto de vista da Starbucks, essa maneira correta de fazer negócio significa realmente transformar os funcionários em sócios Acionistas com participação no resultado da empresa A liderança da Starbucks apresenta uma filosofia de renovação em uma época em que muitos CEOs embolsam milhões Enquanto deixam insolventes os fundos de pensão de seus funcionários Os executivos da empresa continuam, com respeito e boa vontade, a compartilhar os lucros com seu pessoal Com a partilha, os parceiros reconhecem o vínculo direto entre seus esforços e o sucesso da organização A importância desse ganho compartilhado reflete-se nas conversas com indivíduos como Omolo Gaia, um parceiro Starbucks do Kenya que emigrou para os Estados Unidos Quando estava na sala de degustação de café no centro de apoio Starbucks, em Seattle, Omolo confidenciou Eu vendi minhas opções de compra de ações da empresa depois de seis anos E peguei os US$ 25.000 para construir uma nova casa de quatro dormitórios para minha mãe, que é viúva Esta é minha empresa Eu sou o dono e sou o responsável por gerar excelência, assim como o tratamento que recebi também foi excelente A lucratividade da Starbucks foi boa para Omolo e, de modo recíproca, a paixão e o senso de responsabilidade de Omolo beneficiam a empresa Muitos dirigentes e líderes empresariais não falam a seus funcionários sobre a importância do lucro É como se lucro fosse um palavrão ou uma preocupação que não diz respeito aos trabalhadores Em contrapartida, a direção da Starbucks fez um trabalho excepcional em vincular o ganho financeiro dos parceiros ao lucro da Starbucks E em ajudá-los a entender que o lucro é a força vital dos negócios Até a declaração de missão reconhece que os parceiros precisam comprometer-se com a lucratividade, a qual é essencial para o sucesso futuro Os lucros aumentam não apenas a amplitude do mercado da Starbucks, mas também a esfera de ação de sua influência social positiva e a capacidade de proporcionar benefícios de qualidade para os parceiros Os benefícios incluem seguro-saúde para os empregados que trabalham 20 horas semanais, algo que os parceiros Starbucks recebiam muito antes de tal coisa ser considerada, quanto mais adotada, por outras organizações Mas o tratamento que os parceiros recebem na empresa vai muito além de opções de compra de ações e seguro-saúde Por exemplo, eles recebem amplo treinamento em conhecimento do produto, princípios orientadores de sucesso, autonomia pessoal e importância de proporcionar experiências amigáveis para o cliente Em contraste chocante com as 500 maiores empresas relacionadas pela revista Fortune, a Starbucks, invariavelmente, gasta mais com treinamento do que com publicidade O treinamento paga dividendos enormes à empresa, ao conservar funcionários, manter as relações com clientes atuais e trazer novos clientes para as lojas A retenção do quadro de pessoal da Starbucks é inédita no setor de restaurantes de serviço rápido O índice de rotatividade de pessoal na empresa, de acordo com alguns informes, é 120% menor que a média do setor De acordo com Mariana Amers, da Workforce Management, os funcionários da Starbucks têm uma taxa de satisfação no emprego de 82%, de acordo com a EOIT Associates Starbucks Partner V e o Survey Em comparação, a taxa de satisfação no emprego das empresas em geral é de 50% e de 74% nas empresas da pesquisa Melhor lugar para se trabalhar, conduzida pela EOIT Embora nem toda a equipe de líderes possa recompensar trabalhadores com opções de compra de ações ou benefícios de assistência médica para funcionários de meio período Todos os líderes empresariais podem dispensar consideração e cuidados diários a essas pessoas, a fim de inspirar paixão e criatividade no trabalho Em sua declaração de missão, a liderança da Starbucks assumiu a responsabilidade de oferecer um excelente ambiente de trabalho e tratar um ao outro com respeito e dignidade Como acontece com todos os aspectos de sua missão, a direção da empresa estabeleceu checagens internas para garantir que os líderes estejam realmente vivendo de acordo com os valores abraçados pela empresa Esse processo incentiva todos os parceiros a levar as preocupações ao comitê de fiscalização da missão, quando consideram que políticas, procedimentos ou conduta da liderança estão se desviando dos compromissos da Starbucks Uma dessas preocupações envolvia a necessidade de licença remunerada para a paz adotivos Cerca de três semanas depois de a questão ter sido encaminhada ao comitê, a direção da empresa concedeu a esse grupo de pais o benefício de duas semanas de licença remunerada Se os administradores esperam que o quadro de funcionários satisfaça e supere as expectativas dos clientes, esses mesmos administradores devem ser sensíveis aos problemas e exceder expectativas no interesse do pessoal Como afirma Martin Collis, presidente da Starbucks International, precisa haver alinhamento cultural entre os parceiros e a Starbucks propriamente dita Considero importante que nós, como líderes, sejamos os primeiros a proceder de acordo com os princípios e valores da empresa Porque é impossível pedir a nosso pessoal que se comporte dessa maneira se nós mesmos não estivermos dispostos a adotar tal conduta A declaração de missão, os princípios e a conduta, projetados como um modo de ser, não são programáticos Eles são, simplesmente, o modo como você vive a vida, e isso é muito difícil de fingir Por fim, a organização realizará um processo de autoseleção voltado, de certo modo, para um grupo de parceiros com ideias afins A seguir, Martin ressalta que criar essa identificação de visão de uma força de trabalho positiva e com espírito de equipe não ocorre por acaso Dedicamos muito tempo a nossos parceiros, tanto no processo de seleção como para ajudá-los a entender o que a empresa representa como um todo E a diferença que pretendemos fazer É intencionalmente, e não por falta de opção, que a direção da Starbucks cria uma experiência de grande eficácia para seus parceiros Eles devem transmitir a dignidade e o respeito que recebem quando interagem com os clientes O parceiro Joel Wilson afirma que a estratégia está dando certo Uma das razões para os funcionários serem sempre tão agradáveis e prestádivos é que a Starbucks é uma grande empresa para se trabalhar Ela cuida dos funcionários e os trata com respeito Essa mentalidade vai dos executivos aos milhares de baristas em todo o mundo Já trabalhei em lugares horríveis, e é difícil fazer um bom trabalho quando você detesta a empresa Somos incentivados a nos divertir enquanto trabalhamos E isso faz uma enorme diferença na atmosfera que criamos para o cliente Paul Lianos, da Ideasandbox, ex-parceiro e atualmente consultor que trabalha com a Starbucks Diz o seguinte, a Starbucks é uma empresa humana Aí é que está a diferença A declaração de missão e as intenções não ficam apenas no papel Elas representam a maneira como as coisas devem ser feitas A história mais importante sobre a Starbucks é que as pessoas são tão importantes quanto o café O respeito que a direção dispensa aos funcionários também se reflete no modo como eles respeitam e criam uma experiência recíproca John Mori, fundador da Brand Autopsie Marketing Pratice e ex-parceiro da empresa Comenta, o que eu realmente achava especial sobre a experiência nas lojas é que éramos praticamente uma família O que a direção nos proporcionava, nós proporcionávamos uns aos outros Líderes que tratam seu pessoal com respeito e encorajam seus funcionários a fazerem o mesmo com seus colegas de trabalho Criando a experiência Starbucks para os clientes A administração da Starbucks se orgulha de a empresa ser a principal cadeia varejista, torradora e marca de café especial do mundo Mas também reconhece que uma multidão de pessoas vai às suas lojas em busca da total experiência Starbucks Em essência, os clientes entram em um ambiente confortável, onde são valorizados como pessoas E onde se cria um vínculo significativo Tudo que a empresa faz destina-se a proporcionar ao cliente uma experiência positiva Talvez enriquecedora, enquanto ele adquire uma bebida de qualidade ou um item alimentício Para conseguir isso, a atmosfera das lojas deve ser convidativa Ela deve ser um lugar onde a pessoa se sinta bem sozinha ou na companhia de amigos Esse ambiente, não raro chamado de terceiro lugar pelos parceiros Starbucks, deve ter calor humano único Que o diferencie dos dois primeiros lugares na vida da maioria das pessoas, casa e escritório Os clientes podem personalizar seu café, com a ajuda simultânea do barista Palavra italiana para barman e termo usado na Starbucks para preparador de café A personalização visa satisfazer as expectativas especiais de cada cliente E geralmente envolve temperaturas específicas, leite de soja e jatos de sabores variados Não é raro ouvir pedidos personalizados para bebidas tão complicadas como Quad, 4 jatos de expresso, com 2 jatos de baunilha, e 1 4 de jato de avelã sem açúcar Restreto latte, expresso curto com leite, com 1 4 de leite de soja, metade desnatada 1 4 de leite orgânico extra quente, 3 cubos de gelo e chantilly Pedidos como esse são apenas parte da riqueza da experiência Starbucks personalizada Embora detalhes aparentemente intermináveis façam parte da criação do vínculo emocional Que sentem os clientes leais da empresa Normalmente o aspecto mais importante desse vínculo é o investimento pessoal dos parceiros Como o Arjuts observou no brandjanel.com, o sucesso da Starbucks demonstra Que estabelecemos uma ligação emocional com nossos clientes Temos uma vantagem competitiva sobre as marcas clássicas Porque diariamente estamos em contato e interagimos diretamente com os clientes Nosso produto não fica numa prateleira de supermercado como uma lata de refrigerante Nosso pessoal faz um trabalho maravilhoso ao saber de cor sua bebida, seu nome e o de seus filhos Os executivos da Starbucks e também seus gerentes entendem a importância dessa ligação pessoal A liderança dedica um tempo enorme Me ajudando os parceiros a aproveitar as oportunidades que possam influir positivamente na vida daqueles que atendem e, ao fazê-lo, fortalecer a marca Quando os funcionários entendem como seus esforços desencadeiam negócios, enaltecem e mudam vidas Eles ficam mais propensos a manifestar a energia criativa e apaixonada que é percebida pelos clientes C. Godin, autor de A Vaca Rocha, relata a diferença que observou entre os funcionários da Starbucks e os de estabelecimentos varejistas similares Quando Seth se dirigia para uma loja Starbucks, ele ouviu, por acaso, dois jovens de um restaurante de Fast Food próximo reclamando, em detalhes, de seus empregos Em contrapartida, ao entrar na Starbucks, Seth notou, pendurado bem no canto, aparentemente para que não fosse examinado pelos clientes, um quadro de avisos Estava cheio de fotos de funcionários O pessoal em um piquenique, num parque de diversões, fazendo brincadeiras Se fosse possível preparar um chá de ervas com entusiasmo, era isso que faziam Se fosse possível tornar prazerosa uma operação de US$ 4, eles conseguiam Godin relata como os parceiros daquelas Starbucks agiam como se fossem os donos da loja, de maneira sólida e competente Nas palavras dele, os funcionários optaram por descobrir a alegria em seu trabalho, o que ajudava não apenas Starbucks, mas também eles próprios Tudo de que eu precisava fazer era olhar pela janela para ver a diferença Acho que aqui há uma grande lição Não apenas para os profissionais de marketing que vendem soluções de interação Mas também para os funcionários Essa grande lição é a experiência Starbucks, um comprometimento com o bem comum de todos os funcionários e clientes Isso é possível com a criação de sistemas que responsabilizem a liderança e os funcionários por esse comprometimento Compartilhando a recompensa da tarefa árdua e encorajando a lucratividade Ao projetar a visão da melhor experiência possível para o cliente e ajudar constantemente os parceiros a concretizarem essa visão A liderança da Starbucks vê seu pessoal incrementar os negócios e o lucro crescer Permanecer vigilante Apesar do sucesso da empresa, a direção da Starbucks tem consciência da vulnerabilidade atual e futura Por exemplo, quanto maior fica a empresa, mais difícil será sustentar a inigualável experiência Starbucks Resumindo, nas palavras de Howard Schultz, a Starbucks tem de trabalhar para permanecer pequena enquanto cresce Com esse intuito, o futuro da empresa reside nos milhões de interações positivas diárias de seus parceiros em toda a organização Anne Lewing, diretora de desenvolvimento para a região do Meio Oeste, declara O café é esse fantástico produto agrícola que serve de veículo para iniciarmos a conversa com o cliente Nos serve de ponte Café tem vida própria e uma rica história, e nós vamos contá-la No final, nosso sucesso está ligado às diferenças sutis nas lojas, que resultam em algo especial Devemos permanecer vigilantes em relação a muitas coisas Nossa concepção, como os parceiros se sentem quando colocam o avental verde E criar um lugar especial para nosso pessoal trabalhar e para receber nossos clientes Para a diretoria da Starbucks, a criação de interações especiais com os clientes é um desafio extraordinário A força de trabalho cresceu de forma exponencial, de ou, em 1987, para mais de 100 mil, em 2006 Em virtude do crescimento rápido e contundente da Starbucks, sua direção enfrenta o desafio de atrair mão de obra de qualidade E treiná-la ao estilo da empresa, ao mesmo tempo que sustenta a cultura na qual os funcionários se esmeram nas relações com os clientes E quase como um número gigante de malabarismo, no meio da agitada rua principal de uma feira e, vez por outra, as bolas da empresa caem no chão Mas esse é o preço do ingresso para uma enorme máquina de crescimento como a Starbucks Embora sem nunca cair na armadilha do convencimento, a alta direção tem consciência de que a empresa tem uma vantagem A cultura inigualável, a familiaridade da marca e a singularidade da experiência do cliente garantem o retomo dos consumidores Davi Olson, é vice-presidente sênior de desenvolvimento de cultura e liderança Coloca muito bem a questão ao afirmar, não importa quantos milhões ou bilhões de xícaras de café a Starbucks serve se a que você tomar não lhe cair bem A empresa deve conseguir desempenhar em um nível automático de regularidade, e esse é realmente o compromisso Serviremos uma bebida que seja sempre de seu agrado, e criaremos uma experiência durante o processo A experiência deve estar ao gosto do cliente Embora em algumas empresas a sinceridade dessa declaração possa ser questionada, na Starbucks, exemplos concretos de cooperação com o cliente podem ser verificados em todos os níveis Os parceiros buscam constantemente novas maneiras de satisfazer as necessidades dos consumidores A barista Francine Brodeur, de Ontário, Canadá, conta Temos autonomia para fazer com que cada visita de cliente seja importante De vez em quando, um cliente volta depois de alguns minutos de ter pedido e faz o pedido novamente Depois de fazermos um comentário rápido, bem colocado, espera-se, ficamos sabendo que ele derramou sua bebida antes de saboreá-la por completo Às vezes, o cliente fica obviamente aborrecido com o olfato, e nós nos oferecemos para ajudar Eu deixo o cliente fazer um novo pedido e, então, lhe digo que é por conta da casa, pois não esperamos ser pagos pela bebida que se perdeu Ele sempre fica surpreso e tenta pagar assim mesmo, mas não aceitamos O que me faz orgulhosa de trabalhar para esta empresa é que posso tomar a liberdade para acertar as coisas Os comentários de Francine refletem a satisfação de clientes e parceiros da Starbucks Eles nos ajudam a entender os benefícios que surgem quando uma empresa dá a relação humana A prioridade proporcional à do produto e à qualidade do serviço A experiência que é a Starbucks Na condição de observador externo, sem interesse pessoal no futuro da Starbucks Não estou aqui para convencê-los do valor da empresa Ela fez um excelente trabalho de promoção mundial, sem ajuda de autores de livros de negócios Também não estou aqui para convencê-los de que a Starbucks é uma das melhores empresas comerciais do mundo Muitos outros, que são mais bem informados do que eu, chegaram a essa conclusão Ao contrário, o princípio deste livro é fazer uma revelação clara e profunda sobre a inigualável experiência Starbucks É uma experiência que tem impacto sobre o setor de café O mundo dos negócios em sentido mais amplo O meio ambiente, parceiros, clientes e comunidades Desde Seattle, Washington, Adagirling, Índia De minha pesquisa de 18 meses no mundo da Starbucks Ouvindo o que dizem os líderes da empresa e observando o que fazem Extraí cinco princípios essenciais nos negócios, que norteiam seu sucesso fenomenal Eles são apresentados na expectativa de que você os aplique a seu caso em particular Para enriquecer a influência de sua liderança nos negócios e mais além A experiência Starbucks expressa princípios simples, embora não simplistas Voltados para resultados, que podem ser incrivelmente poderosos quando aplicados Haja como se fosse o dono Tudo importa Surpresa e encantamento Abrace a oposição Deixe sua marca O impacto desses princípios transcende a história da Starbucks E oferece a todos os líderes uma oportunidade de enriquecer bastante a sua área de trabalho Eles demonstram como espírito empreendedor e capacidade extraordinária de liderança Podem melhorar um produto ou serviço e até alterar o modo pelo qual esse produto ou serviço é fornecido Essas diretrizes permitem a cada um de nós melhorar sua área de trabalho Seja desenvolvendo produtos novos e atraentes Abrindo novos mercados ou apenas prestando atenção aos aspectos que podemos prontamente aprimorar em nosso negócio No espírito da Starbucks, esses princípios nos estimulam a ouvir e reagir com maior consciência das oportunidades Eles lembram a todos nós, você, eu, o zelador e o seu Que somos responsáveis por desencadear uma paixão que se propaga para fora dos bastidores Passa pela experiência do cliente e, por fim, penetra em nossa comunidade Examinemos mais detidamente esses princípios Com o propósito de verificar como eles funcionam na Starbucks e como podemos utilizar seu poder transformacional ML, princípio 1, haja como se fosse o dono Essa é a verdadeira alegria da vida, sermos úteis a um propósito que reconhecemos ser elevado Sermos uma força da natureza em vez de um pequenino amontoado febril e egoísta de enfermidades e lamúrias Reclamando que o mundo não se empenha em nos tornar felizes George Bernard Shaw Ser o dono versus agir como dono Os líderes empresariais de hoje querem que seus funcionários estejam totalmente comprometidos com o trabalho E não que façam de conta que trabalham Normalmente os funcionários não se apercebem de como seu empenho ajuda a organização a crescer Igualmente, eles não conseguem enxergar como estão ligados ao sucesso da empresa Quando existe esse tipo de lacuna, geralmente é porque a alta direção não demonstrou à equipe de funcionários o impacto construtivo que ela exerce sobre aqueles que atendem Como a maioria das empresas, a Starbucks batalhou meios para fazer com que seus parceiros entreguem, com intensidade, suas paixões e seus talentos em cada interação diária no trabalho Simultaneamente, os líderes tendem a assegurar que as diferenças individuais dos parceiros sejam harmonizadas em uma experiência uniforme para os clientes Encontrar um equilíbrio entre essas duas importantes, embora algumas vezes divergentes, responsabilidades de liderança pode ser complicado No entanto, por meio de seu princípio haja como se fosse o dono A Starbucks obteve êxito em criar um modelo invulgar que estimula os parceiros de todos os níveis a colocar toda sua energia criativa e dedicação em tudo o que fazem Nenhum dirigente pode dizer aos funcionários como exteriorizar sua individualidade enquanto desempenham eficazmente de acordo com as prioridades da empresa Nenhuma regra escrita de atendimento ao cliente pode conseguir isso Mas os líderes da Starbucks forneceram uma estrutura que permite aos parceiros se devotarem ao trabalho de tal forma que possam inspirar os clientes de maneiras fabulosas Os líderes chamam isso de as cinco maneiras de ser Para reforçar esses conceitos, a diretoria da Starbucks criou um livreto que cabe de forma perfeita no bolso do avental do parceiro E que é adequadamente chamado de Green Apron Book Ele apresenta ideias concretas sobre como personalizar as relações com os clientes ao estabelecer uma ligação e contribuir para melhorar a interação com eles Em um artigo para o site de Tom Brown, bannickstox.com, Davi M. Martin, consultor-chefe de treinamento da NCBS, líder mundial no setor de soluções para operações bancárias de varejo Declara que o Green Apron Book, juntamente com as cinco maneiras de ser da Starbucks, realmente sintetiza os princípios centrais da organização De cabo a rabo, leva-se cinco minutos para ler E isso se você parar algumas vezes para tomar um golinho de café Pense um pouco Em essência, a empresa está vendendo para seus funcionários a ideia de como são importantes os princípios e filosofias contidos no livro Davi observa que a equipe de líderes da Starbucks incorporou ao 20 livro uma mensagem de otimismo Em vez de sobrecarregar o pessoal, com páginas e páginas de minúcias e instruções rígidas Ele fornece princípios orientadores do ambiente que esperam criar e do serviço fabuloso que se esforçam para proporcionar Isso é liderança em sua melhor forma, instruções simples transmitidas de maneira atraente e com um espírito que enseja esperança Uma vez que você provavelmente não tem um avental verde, muito menos um exemplar do Green Apron Book Vamos examinar o modo como a Starbucks guia os membros de sua equipe para fazer com que a experiência Starbucks seja exclusivamente deles Ser acolhedor Da mesma forma que a maioria das pessoas não pensaria em convidar amigos para ir à sua casa e não lhes dispensar atenção Muitos líderes empresariais não conseguem tornar suas empresas igualmente acolhedoras Na Starbucks, ser acolhedor é uma maneira essencial para que a visita do cliente comece de forma positiva É também a base para estabelecer um ambiente confortável e cordial Permite que os parceiros forjem um vínculo com os clientes De modo que os consumidores ocasionais se tomem regulares Muitos dos quais acabam sendo clientes para sempre Muitas perguntas importantes do cliente são respondidas nos primeiros momentos da interação comercial Os funcionários se preocupam em me conhecer? Eles se lembram de mim? Atenderão minhas necessidades? Sou importante? Sou invisível? A direção da Starbucks reconhece que essas são as principais preocupações de qualquer pessoa com quem a empresa faz negócios A equipe de líderes valoriza a criação de uma experiência acolhedora, precisamente para que os clientes saibam que são importantes De acordo com o presidente da Starbucks Internacional, Martin Collis, as pessoas querem ser reconhecidas Querem ser homenageadas de alguma maneira Querem ter a sensação de que são realmente úteis para alguma coisa E querem fazer parte de um lugar na comunidade, que represente algo mais do que uma empresa que ganha dinheiro O fator que funciona universalmente e que temos em nossa empresa é a noção completa do terceiro lugar Trata-se da experiência dentro da loja, em sua totalidade Em essência, a diretoria da Starbucks define ser acolhedor como dar a todos a sensação de integração Os líderes ressaltam que os parceiros podem e devem usar seus talentos e conhecimentos individuais Para criar um lugar em que as pessoas sintam que são prioridade e onde seu dia pode ser agradável Pelo menos durante algum tempo Essa é a experiência que a maioria dos clientes busca na Starbucks Por essa razão, a diretoria espera que os clientes sejam sempre bem recebidos em todas as lojas Por parceiros totalmente empenhados nesse propósito Com essa expectativa em mente, os líderes encorajam os parceiros a utilizar seu estilo único para produzir contatos convidativos O que tem um nome Recepcionar as pessoas pelo nome e lembrar-se delas a cada visita é uma coisa pequena, mas influi O grande Dalekamegie reconhecia isso em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Carnegie observou Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais agradável e mais importante em qualquer idioma Carnegie até sugeriu que o nome de uma pessoa pode ser seu bem mais valioso A barista Joy Wilson demonstra o que se consegue quando os membros da equipe empregam seu estilo único para dar as boas-vindas Eu sou a rainha do Drivetrol em minha loja Eu sempre me proponho a fazer o melhor trabalho possível Uma das maneiras que uso para isso é aprender o nome das pessoas, suas bebidas preferidas, o nome de seu cachorro Onde seus filhos estudam e tudo mais que puder descobrir sobre elas Joy leva a sério a questão de saber os nomes dos clientes Após o expediente, ela registra informações sobre eles em uma planilha eletrônica, que analisa posteriormente Os líderes da Starbucks ajudaram Joy a valorizar a importância de ser bem recebido e louvaram 22 sua atitude Eles não esperam ou incentivam outras pessoas a usar o método de Joy Em vez disso, dão liberdade aos parceiros para descobrir o que funciona melhor para eles, seus clientes e suas lojas E é por meio da orientação e incentivo da liderança, e reconhecimento de sua singularidade, que os parceiros criam novos meios para sobressair Reconhecendo o caráter único Quando alguém repara em nós de verdade, da forma como Joy repara em seus clientes É quase chocante, especialmente se não visitamos aquela loja há algum tempo No mundo frenético de hoje, a maioria de nós simplesmente se confunde com a multidão Infelizmente, por mais que queiramos nos destacar, em geral achamos que somos apenas mais um rosto entre tantos Os líderes da Starbucks sabem que os clientes almejam que seu K4 Hater único seja reconhecido Por essa razão, transmitem a importância de tratar as pessoas de uma maneira que faça com que se sintam únicas e especiais Sejam elas clientes ou membros da equipe Pauark, de Bangkok, dá um exemplo perfeito de como um parceiro da Starbucks fez com que ele se sentisse realmente importante Um fanático assumido por Frappuccino marca a registrada café com leite misturado com gelo, com calda de framboesa Já fazia quase dois meses que Pau não ia a Starbucks de Chidlon Mas, enquanto estava na fila atrás de dois outros clientes Um dos baristas olhou para ele e disse Frappuccino grande com baunilha e calda de framboesa Certo, Pau ficou atônito, mas a experiência o impressionou profundamente Como ele observa, a maioria das empresas fala de atendimento ao cliente como se fosse um mantra Como se escrevê-lo muitas vezes nos formulários da empresa Significasse que estão realmente fazendo mais do que apoiar o conceito da boca para fora Mas eis a definição de Joichmo, da linha de preparação de bebidas da Starbucks Sobre o que atendimento ao cliente significa em termos reais para clientes reais Estabelecer uma boa comunicação para lembrar necessidades e preferências do cliente E criar uma experiência harmoniosa e eficiente dentro da loja Líderes empresariais de sucesso reforçam, treinam e incentivam o respeito à liberdade de ação E à singularidade de sua equipe de funcionários Na Starbucks, a liberdade de ação deriva da prioridade de ser acolhedor De demonstrar o que é receber bem De revigorar essa imagem e depois deixar que o pessoal se apropre desse conceito Ao introduzi-lo na vida das pessoas a quem servem Crie sua própria experiência Sua empresa está dando aos clientes aquelas boas-vindas memoráveis Como você pode ajudar os membros de sua equipe a trazer para a empresa a marca exclusiva de cordialidade? Olhe ao redor A quem você pode dar as boas-vindas hoje? Ser autêntico A equipe de líderes ajuda os parceiros a abraçar o conceito de ser autêntico e sua importância para a experiência Starbucks O conceito do que é necessário para ser autêntico é bem cristalino, porém profundo Na Starbucks, ser autêntico significa estabelecer a ligação, descobrir e agir Focando esses três elementos em cada interação com o cliente Constrói-se uma relação de qualidade Por outro lado, quantos de nós já não fomos servidos por pessoas que não nos deram a menor atenção? Os clientes não estão procurando o melhor amigo Eles só desejam um contato positivo e que suas necessidades sejam satisfeitas Resentem-se por ser tratados como se fossem apenas o apêndice de uma carteira de dinheiro Para que haja esse contato positivo, a pessoa tem de sentir que está sendo ouvida A autenticidade implica a ação de ouvir por meio de canais verbais e não verbais 24 e ouvindo que baristas com Angela preveem as necessidades dos consumidores Angela se recorda, era sábado e chegou uma mulher que estava com o emocional em ruínas Era a sua primeira visita Nosso menu pode ser um pouco intimidante, então ela pediu café simples Quando lhe perguntamos se tinha certeza de que não queria experimentar mais nada Ela explicou que estava confusa e arrasada, e pare e se é que ia chorar Nesse meio tempo, mandamos alguém preparar um, tofei no utilate Porque quem não gosta de um? Nós lhe dissemos, quatro esqueça o café simples Fizemos este tofei no utilate para você Hoje é por conta da casa, para você experimentar Ela ficou emocionada Foi embora, e não pensamos muito no assunto A não ser que ficamos felizes por tê-la feito feliz Mas esse não é o melhor da história Como explica a Angela Alguns J dias depois Recebemos flores em agradecimento por ter salvado a vida J dela A carta explicava que ela estava num dia péssimo Depois de hectares barra vertical Ver passado em nossa loja Ela se sentiu reconfortada Conseguiu administrar seus problemas E até ajudar outra pessoa a se sentir melhor Hoje ela é uma de nossas clientes habituais Angela e suas colegas tomaram a iniciativa De criar uma experiência muito além de qualquer coisa Que a cliente poderia ter esperado Isso é ser autêntico e agir como se a empresa fosse sua Expectativas e serviço Criar o vínculo O serviço memorável é consequência do desejo e empenho autênticos Para exceder o que o cliente espera Seguidamente, clientes têm compartilhado experiências com os parceiros da Starbucks Fazendo o extraordinário Estabelecendo uma relação que vai muito além de uma saudação convencional Veja, por exemplo, o caso de Lydia Moore, de Watland, Califórnia Lydia conheceu o amor de sua vida na Starbucks Apesar de só o encontro já ter criado um vínculo especial de Lydia com a cafeteria Os parceiros reforçaram essa ligação de maneiras genuínas Lydia conta que sentia que o pessoal se importava com ela E, por esse motivo, manteve os informados sobre a evolução do relacionamento e do noivado Ela diz Quando voltamos lá e contamos aos dois balconistas da Starbucks Eles ficaram tão empolgados Colocaram nossa foto no quadro de avisos E éramos como celebridades naquela loja Lydia convidou os parceiros para o casamento E eles, por sua vez, doaram café para o importante acontecimento Infelizmente, no primeiro ano de casamento O marido de Lydia foi diagnosticado com câncer A Starbucks, mais uma vez, serviu como elo importante Enquanto ele estava em tratamento Entrando e saindo do hospital Havia apenas duas coisas que ele queria Um café grande coado e uma tortinha doce de avelãs O marido de Lydia morreu logo após o primeiro aniversário de casamento Lydia se recorda Quando ele morreu, eu fiquei arrasada Para minha surpresa, os funcionários da Starbucks foram ao enterro E podia-se ver que estavam sinceramente comovidos com a perda Quem quer criar um vínculo e sentir a montanha russa de emoções que isso proporciona? Em muitas empresas, a ligação não é possível Trata-se apenas de uma negociação Por outro lado, de que adianta para os clientes Se uma empresa oferece apenas um serviço insípido E por que razão os funcionários iam querer participar de um intercâmbio tão sem sentido? Em última análise, estabelecendo um vínculo no âmbito pessoal Tanto os clientes quanto os funcionários encontram significado mais intenso em momentos comuns Ao tratar da capacidade que o contato humano tem de aprimorar um produto O Art Schultz, em entrevista para a revista Knoll Fez a seguinte observação Nós não estamos no ramo de café para servir pessoas Mas no ramo de pessoas para servir café O valor da marca Starbucks é o humanitarismo e a familiaridade com o que acontece nas comunidades Lembramo-nos continuamente da necessidade e do desejo intenso de contato com o ser humano e a sociedade Que é uma força nova e poderosa para determinar as preferências do consumidor O ambiente da Starbucks tornou-se tão importante como o próprio café Os verdadeiros líderes, em outras palavras, demonstram às suas equipes Que sua singularidade individual lhes confere um meio especial de se ligar às pessoas Descobrir Enquanto ouvir é essencial para estabelecer a ligação O sucesso do negócio requer a identificação das necessidades e da situação individual de cada cliente De maneira curiosa, a relação com o cliente começa do mesmo modo que um relacionamento amoroso Procurando compreender e com acento agudo as necessidades e desejos do outro Lamentavelmente, muitas relações, com o cliente ou o romance Terminam simplesmente porque uma ou um, basa as partes e interrompem o processo de descoberta Embora o atendimento ao cliente não tenha nada a ver com romance A Starbucks sabe que a descoberta é essencial para desenvolver um vínculo autêntico e singular É por meio da pesquisa que descobrimos as qualidades especiais de cada cliente E, às vezes, os ajudamos a ter a conscientização de necessidades que eles nem sabiam que tinham A barista Susan, de Ohio, comenta Há pessoas que venham à minha Starbucks para olhar nossos produtos Eu gosto muito de vender cafeteiras porque sei que posso endossar o produto Aprendi tudo sobre nossas máquinas de café e faço com que a pessoa adquira a que mais lhe convém Eu uso um modelo criar o vínculo, descobrir e agir Normalmente pergunto, você faz café só para você? Porque nesse caso o French Press talvez fosse o ideal Se quiser preparar 12 xícaras de café de uma vez Então temos a Starbucks Barista Aroma Grandete É impressionante como as pessoas ficam felizes quando você as ajuda a satisfazer uma necessidade Agir Embora muitas empresas realmente criem um vínculo com os clientes e descobram suas necessidades Elas nem sempre agem sobre o resultado da descoberta Tem muito interesse e pouco empenho para dar atenção à real necessidade do consumidor Os clientes sentem-se traídos quando são levados a acreditar que sua contribuição é importante E depois constatam que suas preferências são ignoradas Os parceiros da Starbucks são treinados não apenas para ouvir os clientes Mas para agir de imediato com base no que ouvem e para aprender com essas experiências para interações futuras Betty Doria, de Middle Island, Nova York, reforça esse conceito Betty e o marido estavam viajando pelo Tennessee Quando pegaram o caminho errado e, por acaso, descobriram uma Starbucks Havia um cartaz na loja sobre café com malte Malte de verdade Eu fiquei tão empolgada porque não via isso desde minha infância no Brooklyn Comecei a conversar com a gerente e lhe contar como se fazia café com malte de verdade naquela época Entretanto, relata a Betty, a gerente Fez meu café com malte, e não ficou muito bom Mas em vez de ignorar a insatisfação, ela ouviu Betty e as duas trabalharam juntas para preparar a bebida a seu gosto Ouvir e agir, esses foram os ingredientes essenciais para o sucesso da experiência de Betty Bem como de todos os clientes e da equipe Criei o vínculo, descubra e aja Todos nós podemos infundir esses elementos em nossas relações, com colegas, supervisores, subordinados e clientes Criei a sua própria experiência O que você está fazendo para incentivar a descoberta das necessidades singulares daqueles que você e seus colegas atendem? 28 O que você pode fazer para investir mais e conseguir que Os outros também investam mais no processo de ligação e descoberta interpessoais? Você está agindo sobre essas descobertas? Ser atencioso A liderança da Starbucks exige que os parceiros dispensem atenção às necessidades, em nível global, e eles invariavelmente cumprem essa exigência Considerando as necessidades como se fossem suas, os parceiros Starbucks olham para além delas e dão atenção às das demais pessoas Nesse contexto, as demais pessoas incluem um grande elenco de personagens, clientes, clientes em potencial, críticos, colegas de trabalho, outros acionistas, gerentes, equipe de apoio, agricultores, colheiteiros, fornecedores e até o meio ambiente Em essência, as demais pessoas equivalem ao universo inteiro de pessoas e coisas que a Starbucks e seus produtos afetam Para a Starbucks, na esfera corporativa, ser atencioso significa explorar o bem-estar duradouro de parceiros e daquelas pessoas em cuja vida os parceiros se envolvem Permanecendo sempre muito atentos à capacidade do planeta de sustentar as exigências propostas pela empresa Especificamente, significa questões, como a exploração pela Starbucks, de fontes alternativas e renováveis de energia Como primeira medida significativa, a direção da empresa está substituindo 5% da energia utilizada em suas lojas dos Estados Unidos por energia eólica Está também reduzindo em 2% as emissões de dióxido de carbono Essas medidas estão sendo tomadas apesar de, atualmente, a energia eólica custar aproximadamente o dobro da energia à base de carvão mineral Por meio dessas escolhas, a direção da Starbucks mostra que a preocupação com o todo não é um meio imediato de aumentar os lucros Mas, sim, um meio de sobrevivência e prosperidade de longo prazo A empresa demonstra que se preocupa com o bem-estar global de muitas maneiras Como parte da compra da Etos Water, os líderes da Starbucks estabeleceram a meta de destinar os dólar 10 milhões para programas de abastecimento de água em países em desenvolvimento nos próximos 5 anos A Etos foi fundada em 2002 com a premissa de que a venda de água engarrafada poderia assegurar o fornecimento de água limpa para crianças em todo o mundo Toda vez que a Starbucks vende uma garrafa de Etoste, ela destina os dólar 0,5 para projetos mundiais de fornecimento de água A lista de programas sociais da Starbucks, no âmbito empresarial, é impressionante e vai desde construir escolas e postos de saúde a dar suporte a fazendas e assegurar boas condições para os colheiteiros de café que trabalham na condição de migrantes A atitude de ser atencioso não apenas fortalece o meio ambiente e os fornecedores da empresa, mas também provoca em todos os parceiros um efeito intenso, ao demonstrar-lhes o que se pode realizar por meio de uma abordagem com visão de futuro e voltada para os outros No âmbito das lojas, os parceiros estão sempre descobrindo meios de serem atenciosos em termos de questões sociais e ambientais Stephanie Ears explica como a consideração pode ser direcionada para a comunidade Era o Dia Nacional da Árvore e na Austrália, e um grupo de sócios abriu mão de seu tempo de lazer para se reunir no Parque Burnley e plantar árvores com outros voluntários Para mim foi um dia divertido, em que passei a observar o espírito de coleguismo que existe entre os parceiros da Starbucks À minha esquerda, havia parceiros com lama até os cotovelos, plantando árvores e conversando com as famílias do local e, à minha direita, esta vão Juan e Celeste, que distribuíam café aos voluntários no intervalo e conversavam orgulhosamente sobre as amostras Stephanie e suas companheiras de equipe demonstram o que é possível realizar, nas esferas pessoal e social Quando os líderes encorajam seus funcionários a se envolver 30 na prestação de serviços à comunidade e ao meio ambiente, como se fosse de sua total responsabilidade Demarca registrada, olhando para dentro A sensação de participação, e respeito mútuo, é cada vez mais rara no ambiente de trabalho atual Para piorar, colegas de trabalho normalmente tratam uns aos outros muito pior do que tratam os clientes Meundidas que mostram consideração de parte da liderança podem servir um para encorajar uma conduta atenciosa e respeitosa entre os funcios jotenários Quando a consideração se torna parte da cultura da empresa, ocorrem exemplos surpreendentes de altruísmo, e a vida de todos se enriquece Por exemplo, Marie Champagne era gerente de uma loja Starbucks Urban Coffey Opportunity, administrada por meio de empreendimento conjunto com a Johnson Development Corporation Que serve de veículo para fomentar o desenvolvimento econômico em regiões carentes de recursos financeiros Marie já recebera mais do que sua cota de adversidade pessoal O filho foi morto em um crime violento, e o marido morreu de câncer Ademais, antes de ir trabalhar na Starbucks, ela havia perdido o emprego em uma empresa que fora a falência Todavia, apesar de toda a confusão pessoal, Marie tinha um comprometimento fora do comum com a equipe e sua loja Durante uma greve de ônibus em Los Angeles, ela passava para pegar os funcionários e levá-los para o trabalho Com o espírito de ser acolhedora e autêntica, ela estendeu esse serviço também aos clientes regulares Tendo notado que o prêmio da Loteria da Califórnia estava acumulado em US$ 87 milhões Marie conversou com sua equipe sobre a compra de bilhetes e recolheu os dólares de cada funcionário, com exceção de dois que não estavam trabalhando De acordo com um artigo da Société 3, Marie revelou Eu apenas procurei no fundo de minha bolsa e encontrei troco suficiente para incluir todos os funcionários Nós aqui somos uma equipe Inacreditavelmente, Marie ganhou o grande prêmio Tinha o direito legal, de acordo com a lei da Califórnia, de ficar com os US$ 87 milhões só para ela Mas, para a surpresa de quase todos, com exceção dela mesma, Marie decidiu dividir o prêmio em partes iguais Em entrevista transmitida pela CNN, Marie ponderou Aqui na Starbucks nós trabalhamos em equipe e apoiamos uns aos outros Se eu tivesse ficado com todo o dinheiro, não seria parte da equipe e tudo pelo que tenho trabalhado equivaleria a nada A maioria dos atos de consideração no trabalho não tem finais tão extraordinários Mas certamente podem ter quando a direção prioriza a consideração e os líderes incentivam os funcionários a acrescentar um toque pessoal ao conceito É nessa atmosfera de liderança que o comum não raro se transforma em extraordinário Crie a sua própria experiência Que parcerias podem ser formadas para sustentar você, a empresa, a comunidade e até o meio ambiente Não necessariamente de imediato, mas mais para o futuro A que necessidades você e sua empresa podem dedicar atenção? Como você pode se dedicar mais e incentivar seus companheiros de equipe a se empenharem para ser mais atenciosos? Ser bem informado Quando a equipe de líderes da Starbucks pede aos parceiros para serem bem informados Ela os está incentivando a adorar o que fazem e compartilhar isso com outras pessoas Na era da informação, não importa como ganhamos a vida Nós agregamos valor a nossos esforços quando adquirimos conhecimento relativo a nosso trabalho E o que é mais importante, à medida que ficamos mais informados, nosso valor para a empresa, nossa autoconfiança e o impacto real que exercemos sobre os outros também aumentam Os dirigentes da Starbucks não apenas estimulam os parceiros a aperfeiçoar seus conhecimentos nas áreas de café e atendimento ao cliente Mas também oferecem incentivos e oportunidades de treinamento formal para a aquisição desses conhecimentos Além disso, os executivos da empresa têm consciência de algo que poucos líderes empresariais percebem Compartilhar conhecimento com os clientes resulta em consumidores mais sofisticados Em consequência, os clientes desenvolvem uma paixão por seus produtos e serviços e tornam-se ávidos para investigar as nuances sutis que sua empresa apresenta Atualmente, no que foi muito habilmente chamado de economia do conhecimento e serviço Cada um de nós agrega valor à empresa ou melhorar a experiência do cliente Em contrapartida, eles oferecem lealdade à empresa e nos visitam na condição de conselheiros confiáveis e não apenas como agentes de uma transação Treinamento formal Nas Starbucks, todos os parceiros são incentivados a desenvolver conhecimentos sobre café que possam levar a ideias a serem utilizadas com o cliente Por exemplo, os parceiros usam seu conhecimento para ajudar os clientes a reconhecer como um café fresco e de alta qualidade proporciona um perfil de sabor delicioso Causado pela liberação dos óleos aromáticos do produto A aquisição desse conhecimento é fomentada pela liderança por meio de iniciativas como o Programa Passaporte de Café No qual os parceiros recebem um livreto de 104 páginas que eles preenchem nos primeiros 90 dias de trabalho O livreto inclui um mapa das regiões de cultivo do café, informações sobre lavoura e torração, condições de degustação, fundamentos da preparação, Uma tabela de sabores complementares e uma relação dos cafés fornecidos pela Starbucks Espera-se que os parceiros não apenas usem o passaporte como referência, mas também anotem, duas vezes por ano, degustações dos principais cafés da empresa Fora isso, eles recebem meio quilo de café grátis semanalmente, a fim de garantir que continuem a desenvolver o conhecimento sobre café e o gosto apurado pelos produtos da Starbucks À medida que evoluem, os baristas são estimulados a explorar a possibilidade de se tornarem mestre barista, designação reservada aos parceiros da Starbucks que têm paixão em se tornar verdadeiros espertos em café Para conseguir essa designação e usar a vental preto, o barista deve completar um número significativo de horas de treinamento remunerado, passar por uma série de provas discursivas com excelente aproveitamento e conduzir várias degustações de café Normalmente, o treinamento se dá em um período de três meses e envolve a apresentação de seminários e mesas redondas Embora faça sentido que parceiros com o contato direto com o cliente, como os baristas, obtenham essa especialização, os líderes da Starbucks encorajam a obtenção desse certificado em toda a empresa Como resultado, não é incomum ver seminários de mestres baristas realizados nos departamentos jurídico ou de marketing, ou em qualquer outro departamento ou área da empresa, incluindo a da equipe de apoio Treinamento é uma proposta cara e geralmente é um dos primeiros itens do orçamento a serem cortados quando uma empresa necessita incrementar o resultado financeiro À luz dessa realidade, podemos nos perguntar por que a Starbucks gasta tanto em treinamento, embora seja quase impossível mensurar o impacto financeiro real dessa iniciativa A resposta está no adagio Conhecimento é poder Quanto mais um funcionário conhece o produto, sua origem, suas propriedades 34 Maior a diferença que esse funcionário fará na vida do cliente Seja qual for o produto ou o serviço, os clientes confiam em pessoas bem barra vertical informadas para atendê-las e se lembram dessas pessoas e suas empresas quando têm outras necessidades Embora intangível, o poder do conhecimento torna o treinamento um bom investimento para a Starbucks e seus clientes Crie a sua própria experiência De que forma a sua empresa garante que todos os funcionários aproveitem as oportunidades para melhorá-la Aperfeiçoando as principais competências e o banco de dados avançados Você se empenha em compartilhar seu conhecimento para gerar paixão e conscientização em seus colegas e clientes Como você pode agregar valor a si próprio e à empresa Ser envolvido Da perspectiva da liderança da Starbucks, ser envolvido significa ter participação ativa na loja, na empresa e na comunidade No mundo acelerado de hoje, as empresas têm um futuro sombrio quando seus funcionários tentam se safar fazendo só o suficiente Empresas de sucesso prosperam devido ao trabalho árduo de funcionários que sabem agarrar as oportunidades certas Os líderes incentivam os funcionários a ir além do trabalho do dia a dia e a empregar um dinamismo atento, criativo e arrebatado Ao estarem atentos, os parceiros da linha de frente observam a evolução dos desejos e necessidades dos clientes Estes, por sua vez, encorajam a atitude sim, eu quero, que dá origem a produtos inovadores Infelizmente, muitas pessoas têm medo ou não querem mergulhar nas possibilidades que as rodeiam no trabalho, ou, por que não dizer, na vida Elas fazem a obrigação e só isso A liderança de uma empresa também pode padecer da mentalidade de fazer o mínimo Alguns veem a empresa como uma ilha, separada da comunidade e da sociedade como um todo A Starbucks e muitas outras empresas têm consciência de que uma companhia, seja grande ou pequena, pode se tornar um grande diferencial para a comunidade onde ela tem negócios Os líderes da Starbucks valem-se da paixão e vitalidade de seu pessoal ao encorajar os mais de ou mil parceiros a desempenhar com dinamismo no âmbito das lojas, da empresa e da comunidade Howard Schultz vê a ligação entre envolvimento e espírito empreendedor Conforme comentou em uma entrevista à revista Knoll, as pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas Querem ser parte de algo que toque seus corações Envolvimento na loja Uma das melhores maneiras de se envolver é olhar em volta de seu escritório ou loja, exatamente como um investigador da cena de um crime Em busca de pistas sobre a forma de melhorar a experiência do cliente e a empresa Um grupo de baristas de uma Starbucks da Califórnia fez isso e percebeu que havia número significativo de clientes regulares que eram deficientes auditivos Os baristas então decidiram tomar aulas de sinais, no tempo livre, para poder se comunicar mais eficazmente com esses clientes Como resultado desses esforços, a reputação da Starbucks na comunidade dos deficientes auditivos se espalhou bem além daquela localidade da Califórnia Com efeito, a empresa é agora um local de encontro conhecido para clientes com deficiência auditiva nos Estados Unidos e Canadá Um site com informações sobre a forma de iniciar ou se filiar a um clube de café para deficientes auditivos Esses clubes atendem clientes com essa deficiência que querem se reunir, bater papo e tomar café juntos na Starbucks Ou em outros locais que oferecem apoio Aperfeiçoamentos dentro da loja Uma vez que a diretoria estimula os parceiros a se envolver na empresa Eles sempre observam de que forma podem melhorar a maneira de atender as necessidades do cliente O parceiro Rick Massi, que trabalhou na primeira loja Starbucks e Seattle, relatou que os membros da J-Equipe perceberam que estavam tendo problemas para processar os piundidos depois que a loja do Pique Place Market foi reformada Rick afirmou que, quando a loja foi reestruturada, houve mudança na circulação, e havia tanta gente na loja que não se conseguiu ouvir um quando os parceiros do caixa gritavam os pedidos para o bar Entre a um voz do parceiro do caixa e o ouvido do barista havia dois moedores de um café que zumbiam e tatalavam o tempo todo Assim, os parceiros se um reuniram e desenvolveram um sistema no qual pegavam os copos já nove marcados nos caixas e os levavam para o bar Por ser aberta a inovações, a equipe desenvolveu um sistema bem sucedido que não apenas permitiu melhor atendimento ao cliente M, mas também tornou o local de trabalho mais divertido para os parceiros Rick explicou, em vez de andar cerca de sete a oito metros até o fim do balcão, os parceiros decidiram atirar os copos Já com o nome e a bebida do cliente anotados, do caixa para o bar Essa mudança simples não apenas inspirou uma brincadeira Aumentou a velocidade do serviço e criou um visual envolvente Mas também fez bonita associação com o comportamento engraçado de um estabelecimento vizinho O Peak Place Fish Market, que era famoso por seus empregados que atiravam os peixes do balcão para o caixa Envolvimento na empresa A gerência da Starbucks faz questão de ouvir e responder as ideias e sugestões dos parceiros O resultado desse interesse é que os parceiros, com frequência, assumem a responsabilidade de sugerir e defender ideias para novos produtos Com base nas informações que recebem dos clientes Ao se envolver no desenvolvimento de produtos e na expansão dos serviços, os parceiros assumem postura proativa para o futuro da empresa Em vez de esperar por pistas da matriz, todos na Starbucks são encarregados de pesquisar ideias novas e melhores que atendam e superem as necessidades dos clientes Esse fenômeno de os parceiros sugerirem inovações acontece em todas as partes do mundo Dai Ishikawa, gerente de equipe de bebidas e café em grão em Tóquio, Japão Conta sobre um ex-gerente de loja, e atualmente gerente de equipe de tradição de café, Hirometsuata Que teve curiosidade para descobrir se cubos de gelatina, uma sobremesa popular naquele país Poderiam ser adicionados ao Frapoxir no marca registrada Dai explica Eu era gerente regional na época em que Hirometsu se divertia com um produto de gelatina de café nos fundos da loja Ele o mostrou para mim e decidimos experimentá-lo no verão seguinte Foi um sucesso, e nós o lançamos no Japão inteiro Quando o cofé e gelie Frappuccino marca registrada surgiu em todas as Starbucks do Japão, exigiu grande mão de obra Como Dai revela, inicialmente fazíamos os cubos de gelatina na loja Preparávamos o café, cortávamos a gelatina de café em cubos e a adicionávamos no fundo do copo de cofé e Frappuccino marca registrada Com o passar do tempo, descobrimos um modo mais fácil de preparar essa delícia de verão Foi necessário muito trabalho para Hirometsu ir a uma loja da região, comprar gelatina e testar as fórmulas em sua loja Starbucks Mas ele explica com simplicidade, era a coisa certa a fazer Esta é a minha empresa Além disso, quando lhe perguntaram por que decidiu compartilhar sua ideia com o gerente regional Hirometsu respondeu, eu sabia que ele daria atenção e decidiria que era bom para os clientes A equipe de líderes criou a expectativa de que os parceiros devem se envolver no aperfeiçoamento da empresa E também a cultura de que os parceiros esperam ser ouvidos ao apresentarem suas ideias Muitos avanços da empresa simplesmente são resultado de um enfoque persistente nas maneiras de tornar a vida do cliente mais fácil Dina Campeon, gerente regional em Los Angeles, a qual, entre outras coisas, recebeu crédito parcial pela criação do Frappuccino Marca Registrada Destaca 38 os drivetrogues na categoria de conveniências para o cliente Nas Starbucks, eles foram implementados em atendimento ao desejo dos clientes O público, especialmente mulheres, dizia sempre a nossos barristas que seria ótimo se pudesse atravessar com o carro para comprar café Em minha região, temos um alto percentual de mulheres em nossa base de clientes e muitas das pessoas que atendemos têm entre 20 e 40 anos Muitas dessas mulheres têm filhos Sair correndo do carro com duas crianças para comprar uma xícara de café pode se transformar num fardo No final, dando ouvidos aos clientes, admitimos a conveniência dos drivetrogues E essa atenção, por sua vez, causou enorme impacto nos negócios Envolvimento na comunidade O envolvimento na comunidade pode assumir muitas formas Que vão desde criar um ponto de encontro e apoiar os eventos comunitários Até servir como voluntário em atividades A liderança da Starbucks estimula e apoia o engajamento em todas essas áreas A gerente de loja Nerida Imandes relata um meio simples pelo qual os parceiros da empresa ofereceram suas aptidões e seu local de trabalho para a comunidade Realizamos uma noite de karaokê, explica Nerida Alguns de nossos parceiros se apresentaram, e também alguns membros da comunidade Começou como algo pequeno, anunciado no quadro de avisos, e acabou se tornando um grande acontecimento A noite de karaokê fez tanto sucesso que os clientes exigiram que ela fosse feita mais de uma vez por mês Era variada e muito divertida para todas as idades Obviamente nós servíamos amostras de alimentos e bebidas Outros parceiros Starbucks identificam e dão atenção às necessidades da comunidade através de suas lojas Isso provoca a sincera gratidão por parte de seus membros Robin Jones, que trabalhou em um centro de treinamento tecnológico em Columbus, Ohio Observou um impacto positivo dos parceiros da Starbucks sobre um grupo de pessoas do qual ela fazia parte Como Robin observa, oferecíamos treinamento gratuito para os desempregados e subempregados da comunidade Como estávamos localizados no centro da cidade, muitos de nossos alunos eram moradores de rua Muitos deles não haviam comido nada antes de vir para a aula Alguns vinham e ficavam o dia todo só por causa da comida doada pelos parceiros Lauren Moori, diretora de relações e oferendas comunitárias, relata O que trazemos é a força de nosso pessoal, nosso produto e nossa marca para provocar impacto significativo Então os programas que procuramos com nosso pessoal são aqueles onde eles tenham a oportunidade de servir como voluntários Eles conseguem ser muito participativos Não importa qual seja o seu negócio, as pessoas querem fazer a diferença Quando os líderes incentivam a participação e o compartilhamento de ideias que afetem a empresa e a comunidade A equipe tem a chance de ser mais engajada e eficaz Crie a sua própria experiência Quem pode se beneficiar da oportunidade de se associar a você para o bem da comunidade ou para benefícios comerciais mútuos? Que oportunidades você deixou passar em seu local de trabalho? Onde você pode mergulhar de cabeça no trabalho com paixão e envolvimento? Haja como se fosse o dono As 5 maneiras de ser como um legado As 5 maneiras de ser e o grem a prombo ou que refletem os valor e número principais da Starbucks Em muitas empresas esses valores estariam escritos em uma placa dependurada no escritório da empresa Na Starbucks, porém, eles estão vivos e foram completamente abraçados pela equipe de líderes e bem integrados à cultura da Starbucks A direção da empresa compreende a importância de liderar pelo exemplo Isso se observa na alta cúpula da empresa Em uma festa de despedida para Orin Smith, na época presidente e seu, realizada no centro de apoio da Starbucks, Jim Donald, prestou o dente seu que estava assumindo, falou o seguinte sobre Orin Se você olhar para todos os atributos, ser autêntico, ser acolhedor, ser atencioso, ser bem informado, ser envolvido Esse é Orin Smith, em todos os sentidos, em cada esquina, em cada país em que operamos A coisa mais importante que podemos fazer por Orin é continuar a ampliar o seu legado Garantir que as cinco maneiras de ser estejam vivas e bem neste edifício E que estejam vivas e bem nas lojas, estejam elas em seu bairro, nos Estados Unidos, no Canadá ou em qualquer butro ou país em que operamos Esse é o maior tributo que podemos prestar a Orin Devemos continuar a crescer A liderança da Starbucks continua reforçando o conceito Haja como se fosse o dono em todos os níveis da organização Ele está infundido na experiência Starbucks e também na liberdade de ação dos funcionários Outras pessoas já se aperceberam da força das cinco maneiras de ser da Starbucks A doutora Tereza, Terry, Stalman, superintendente regional das escolas públicas do Condado de Duval, em Jacksonville, na Flórida Observa, nós praticamente pegamos o Green Apprombo que o conciliamos com nossas atividades no setor da educação As cinco maneiras de ser da Starbucks são ótimas ferramentas para auxiliar nossos líderes escolares a projetar meios de ser mais eficientes com todas as pessoas que atendem Eles agiram como se fossem os donos na Starbucks e no distrito escolar do Condado de Duval Assim sendo, como as cinco maneiras de ser podem funcionar em sua empresa? Ideias para experimentar A. S. Empresas se beneficiam quando todos os F. Funcionários entendem quais são as prioridades E procuram maneiras de aplicar criatividade individual e paixão na consecução dos objetivos Ao ser acolhedora, a Starbucks cria um vínculo que atrai os clientes a voltar repetidas vezes Ser autêntico significa criar o vínculo, descobrir e agir Saber ouvir é apenas parte da criação do vínculo com os clientes As empresas também precisam descobrir as necessidades e a situação especial de cada cliente e depois encontrar meios de satisfazê-las Ser atencioso tem menos a ver com ser educado e mais a ver com estar atento às necessidades dos outros Enquanto se criam situações benéficas para os dois lados Deve haver liberdade de ação para encontrar meios que considerem essas necessidades Seja bem informado, ame seu trabalho e compartilhe seus conhecimentos Em uma economia de conhecimento e serviços, agregamos valor a uma empresa quando enriquecemos a experiência do cliente Seja participativo em sua joja ou escritório, na empresa corpo um todo e na comunidade.Tudo importa Frequentemente subestimamos o poder de um toque, um sorriso, uma palavra gentil, um ouvido à disposição, um elogio sincero ou o menor ato de atenção Tudo aquilo que tem potencial para mudar a vida a nosso redor.M Leobus Caglia H ou Ardchultes gosta de dizer que varejos são detalhes Na verdade, tudo nos negócios são detalhes Quando detalhes são negligenciados ou não percebidos Até o mais paciente dos clientes pode ficar frustrado E erros onerosos podem ocorrer Infelizmente, só um pequeno percentual de clientes insatisfeitos queixa-se para a gerência Eles simplesmente vão a outro lugar Gastam nos concorrentes os dólares ganhos arduamente E compartilham seu descontentamento com um grande número de familiares, amigos e conhecidos Os líderes da Starbucks têm consciência de que o seu navio de sucesso pode afundar se eles deixarem de cuidar tanto dos componentes do porão, aspectos invisíveis, como daqueles do convés, à vista do consumidor, os quais constituem a experiência do cliente Por mais injusto que possa parecer, tudo importa no mundo dos negócios No momento em que você pensar que algo não importa Apronte-se para esgotar a água do navio Atenção aos detalhes acontece intencionalmente, não por falta de opção O sucesso da Starbucks está associado, em parte, à incrível capacidade dos parceiros de focalizar os detalhes minúsculos que importam muito para os clientes Em poucas palavras, a liderança da Starbucks valoriza diversos aspectos importantes, como ambiente físico, qualidade do produto, necessidade de estabelecer prioridades para a força de trabalho, a reputação da empresa em âmbito mundial e, até mesmo, o bom humor da cultura Uma boa xícara de café é apenas parte da equação de sucesso da Starbucks Jim Donald, presidente e seu da Starbucks, afirma muito bem, não podemos decepcionar Dia após dia, temos de trabalhar nos detalhes com firmeza Esse trabalho exige atenção frequente a tudo que faz parte da visita do cliente Grande parte dessa atenção reflete-se no ambiente físico que serve de cenário para a experiência Starbucks Por essa razão, cada aspecto da empresa que se relaciona a café, criar um terceiro lugar, garantir o mais alto nível de qualidade do produto, esmerar-se no atendimento ao cliente e construir uma cultura gratificante, deve refletir o mais alto padrão possível Tudo importa, criando um ambiente para a experiência Starbucks A gerência da Starbucks entende que a vantagem competitiva ocorre quando todos na empresa consideram que nada é trivial e que os clientes percebem tudo Em consequência, os líderes da Starbucks não pouparam esforços para executar essa estratégia com precisão, até o último grão de café Talvez igualmente importante, os líderes trabalharam incansavelmente para aperfeiçoar cada aspecto do projeto da loja, tomando o cuidado de equilibrar a funcionalidade com um ambiente amistoso e cordial Como relata um artigo da Corporate Design Foundation, uma OR45 organização de pesquisa e educação sem fins lucrativos que se dedica a melhorar a eficiência das empresas A sensação produzida pela Starbucks é motivada não apenas pela qualidade de seus produtos, mas por toda a atmosfera que envolve a compra do café, amplidão do espaço Painéis de preço interessantes O formato do balcão A limpeza das tábuas do assoalho O que a Starbucks reconheceu muito antes de seus imitadores é que a arte de vender café no varejo vai muito além do produto Os detalhes de toda a experiência são muito importantes Cada detalhe, de guardanapos a embalagens de café, de fachadas das lojas a assentos de janela, de relatórios anuais a catálogos para pedidos por reembolso postal De tampos de mesas a garrafas térmicas, parece refletir as raízes legítimas e estruturais da empresa A alta administração da Starbucks percebeu desde o início que a atmosfera das lojas seria o principal propulsor de sucesso Como resultado, criou uma equipe de desenvolvimento e projeto para assegurar que a empresa fizesse a coisa certa A partir de 1991, a Starbucks montou um grupo interno de arquitetos e projetistas para garantir que cada loja transmitisse imagem e personalidade condizentes Ao mesmo tempo, os projetistas eram motivados a experimentar vários formatos diferentes de loja, de lojas matrizes em áreas de tráfego intenso e locais de grande visibilidade a kiosques em supermercados e sagões de edifícios comerciais Para elevar o projeto para um outro nível, a Starbucks montou uma equipe de projetos de lojas do futuro, a fim de criar uma visão da próxima geração de lojas Starbucks Os líderes da empresa não apenas se concentram nos detalhes de hoje, mas esforçam-se para prever as necessidades detalhadas do futuro Foi necessário que os participantes da equipe de projeto começassem seu trabalho na Starbucks trabalhando atrás do balcão Saber como o projeto da loja faz interface com as necessidades dos clientes e baristas permite que esses parceiros desenvolvam espaços de trabalho que sejam estéticos e funcionais Poucas empresas da Fortune 500 vão a esse extremo para assegurar que visionários e planejadores importantes mantenham contato tão íntimo com as necessidades dos consumidores Quando tais esforços ocorrem, é bom para a empresa e para seus clientes Por exemplo, na loja francesa Les Capucines, os membros da equipe de design decidiram investir na preservação de um elegante teto do século XIX com seus afrescos, detalhes em ouro, candelabros de cristal e pilares de mármore Embora o teto não fosse protegido pelos códigos de planejamento local, os líderes da Starbucks julgaram importante incorporar aquele charme único e histórico à experiência Starbucks parisiense Afim de manter essa ligação especial com os clientes, os líderes buscam continuamente novas maneiras de aprimorar todos os aspectos relacionados ao ambiente das lojas A empresa começou a colocar música em suas lojas apenas para criar uma atmosfera confortável Timothy Jones, ex-gerente de loja e atual gerente de programação da divisão Starbucks e Armuzic, foi incentivado a levar a música para outro nível Em vez de simplesmente ficar em segundo plano, a música surgiu como detalhe importante na criação de uma experiência Starbucks verdadeiramente inigualável Timothy, que fora dono de uma loja de discos, recebeu carta branca para usar sua cultura musical na busca de maneiras de enriquecer a permanência do cliente em uma loja Starbucks Ele explicou, com entusiasmo, com a aprovação da administração, comecei a programar as listas de músicas para tocar na loja A ideia era de que seleções personalizadas proporcionariam o enriquecimento constante, amigável e singular da experiência do cliente Acho que os líderes perceberam que as pessoas entram para tomar café, mas podemos lhes oferecer mais enquanto estão na loja Se pudermos entretê-las e deixar que saiam com uma ideia, uma ferramenta, algo para descobrir, então somos muito mais do que um local onde se tomar uma xícara de café Essa é a essência da liderança de uma grande empresa Descobrir meios de fornecer produtos e serviços existentes, de maneira a tornar a marca mais signe e j4 gramas ficativa para o consumidor Nas palavras de Timothy, devemos tornar a experiência algo mais significativo do que simplesmente parar para tomar café Para criar esse algo mais, Timothy explica que os dirigentes da Starbucks começam com um comprometimento firme com os detalhes da experiência do cliente Com relação à embalagem da música Starbucks, ele revela, nós nos preocupamos com as pequenas coisas Quando decidimos dar aos clientes a oportunidade de levar a M.U. SICA da Starbucks para casa por meio da venda de CDs compilados Estes eram acondicionados em digipacks Digipack é uma bonita enjota balagem de papelão, ao contrário das do tipo porta-joias, que dão ao CD um toque de suavidade Houve muito trabalho artístico para ter F.E. Limo certeza de que o produto final ficasse bonito A embalagem de G.U. SICA que combina com a empresa O porta-joias simplesmente não produza eles e a sensação que queríamos Papelão, papel reciclado, é a cara da vírgula Starbucks Detalhes contam, até mesmo a escolha do material para embalada ou CDs Não apenas os detalhes devem estar corretos, mas a combinação desses detalhes deve ser cuidadosamente produzida para a sede de Rar que todos os aspectos da experiência se unam para criar a identidade Starbucks A marca Starbucks é mais do que apenas uma apresentação atraente de produtos Os produtos novos devem ser colocados à venda de forma condizente com o que os clientes passaram a conhecer e esperno da empresa Como Timothy explica, não queremos que os parceiros estimulem a venda do CD Porque é isso, mas provavelmente, aborreceria os clientes em vez de agradá-los Não queremos ouvir, gostaria de comprar um de nossos CDs hoje, juntamente com o seu latte Isso não é o terceiro lugar, não é a cafeteria e não é a experiência Starbucks É claro que temos mercadorias, mas elas precisam se enquadrar no ambiente O CD do Dan Martin precisa ser convidativo, mas coerente com o restante da experiência do cliente E é muito melhor se você ouvir enquanto está tocando Tats Amore Os gerentes devem constantemente se colocar no lugar dos clientes, vendo tudo do outro lado do balcão Essa perspectiva ajudou a fazer da Starbucks a marca valiosa que é hoje Por meio da vigilância da direção, os detalhes se unem para deixar uma marca indelével nos milhões de pessoas que entram nas lojas diariamente Esses líderes sabem que mesmo que tenham desempenhado de forma condizente por significativo período de tempo Acabarão sendo julgados por sua capacidade de juntar os detalhes agora e no futuro Pequenos passos em falso não raro empanam tremendamente grandes marcas Enquanto o primeiro princípio da experiência Starbucks trata da maneira como os parceiros são encorajados a ser O princípio tudo importa reflete a importância de processos e procedimentos sólidos nas operações diárias Esse foco operacional assegura a regularidade das visitas dos clientes aos cafés da empresa Criar o ambiente ideal depende de medidas de proteção de controle de qualidade que fornecem estrutura para a experiência dos clientes A barista Meredith Kotas explica como a Starbucks garante que os clientes recebam qualidade invariável em todas as lojas Temos uma linha básica de distribuição que nós todos entendemos Em que a pessoa fica no caixa, a B fica no bar e a C fica circulando, preparando bebidas Se a fila estiver grande, isso é padrão em todas as lojas Starbucks Também temos checklists Elas englobam todas as coisas que devem ser feitas Como limpar os balcões, providenciar para que todo o material de preparação esteja estocado Esterilizar as pinças e ter certeza de que os pratos para doces estejam sempre limpos Meu gerente nos incutiu de tal forma a importância desses detalhes Que nós nem temos de verificar a lista Nosso café, em teoria, permaneceria bom por 5 horas no recipiente em que foi preparado Mas preparamos um novo de hora em hora para ter certeza de que esteja bem fresco e bem quente É o café mais fresco que você vai encontrar Se você acha que os clientes não prestam atenção quando um detalhe está fora de ordem Pense de novo Corroborando esse ponto Meredit relata a reação específica de um cliente Uma vez um bariste não estava prestando atenção ao timer Ele não fez o café no horário É com acento grave Serviu uma xícara de café que havia sido preparado uma hora e dez minutos antes O cliente, que era habitual, imediatamente percebeu a diferença Pessoas que são verdadeiras conhecedoras de café valorizam nossa atenção às pequenas coisas O compromisso com o detalhe é crucial em todas as empresas Se você ignorar coisas menores que são importantes para aqueles que você atende Deixará de proporcionar a contigo experiência que eles almejam A falta de atenção será uma maneira infalível de conduzir esses clientes direto para os concorrentes A liderança da Starbucks descobriu que implementar medidas rígidas de controle de qualidade Desobriga os parceiros de procurar novas maneiras de proporcionar experiências extraordinárias Meredite com J.T.A. Eu particularmente gosto da exigência de que um dos parceiros da loja inspecione a cafeteria a cada dez minutos Isso lhe dá a chance de sair de trás do balcão para verificar se tudo está limpo e em ordem Também nos envolvemos mais com os clientes Eu fazia justamente isso quando um cliente deixou cair seu dopio expresso, expresso duplo Eu apanhei e disse, vou fazer outro Ele respondeu, não precisa se incomodar Eu estava quase terminando Comentei, não é incômodo algum Portanto, vou lhe preparar um café fresco por conta da casa E quando voltei com o novo café, o homem ficou muito surpreso Então ele disse, é um comportamento como esse que me faz adquirir os produtos Starbucks Na Starbucks, a abordagem tudo importa não resulta apenas em ligação emocional poderosa com os clientes Jás também os incentiva a participar do sucesso da empresa Crie sua própria experiência Como você e sua empresa cuidam dos detalhes que afetam a experiência que desejam criar Onde você pode trabalhar os detalhes de forma mais consistente De modo que as pessoas falem em se tornar acionistas da empresa Quando foi que a experiência de seu cliente ficou comprometida em função de detalhes perdidos Mesmo quando o produto era de qualidade Como você pode se envolver mais diretamente na experiência de seu cliente Quais medidas de proteção de controle de qualidade você pode empregar para ajudar sua equipe A cuidar dos detalhes importantes que frequentemente passam despercebidos Detalhes convergem para uma sensopercepção sobre a empresa Normalmente não conseguimos descrever especificamente o que nos faz sentir de determinada maneira Mas conhecemos nossa reação emocional de um modo geral O psicólogo doutor Eugênio Gendlin cunhou o termo sensopercepção em seu best-seller Experiencingante e Creation of Meaning para descrever essas respostas emocionais A sensopercepção, em última análise, é resultado de incontáveis menús Culo os detalhes que se escondem em algum lugar abaixo de nossa percepção consciente Por exemplo, sem entrar em detalhes A palavra sorvete sem dúvida produzirá uma sensopercepção muito diferente da palavra vinagre Quando se trata da Starbucks, grupos grandes e variados de pessoas Tanto parceiros como clientes Normalmente tem uma sensopercepção comum e compartilhada sobre a marca e as lojas Invariavelmente, as pessoas sentem a Starbucks como cordial, confortável e prazerosa A maioria desses indivíduos provavelmente não fica muito tempo pensando sobre o que contribui para a sua reação emocional Mas outros obviamente rastreiam os detalhes que geram a resposta emocional positiva Um barista de Columbus, Ohio, faz a seguinte colocação Nós prestamos atenção ao ambiente Ficamos atentos à música de fundo, às cores agradáveis, mobiliário confortável e iluminação na medida certa 52 Faço questão de que as mesas estejam limpas e o carpete não esteja cheio de migalhas A não ser por incidentes maiores com alimentos aqui e ali A maioria envolvendo crianças e doces Faço minha parte para manter a loja cordial e convidativa Quero que minha loja Starbucks seja aberta e gentil com nossos clientes Desejo que os detalhes chamem sua atenção e digam entrem e fiquem um pouco Clientes valorizam a atenção minuciosa dispensada ao ambiente de uma empresa Para a cliente Bajones, a Starbucks produz uma sensopercepção que é quase como miniférias Uma das coisas de que mais gosto na Starbucks é a atmosfera relaxante Ninguém lhe diz para sair ou olha feio se você está na loja há mais de meia hora Ao contrário de um certo paraíso de donuts que conheço É um ótimo lugar para ir conversar com aquele alguém especial Pôr as notícias em dia com um velho amigo ou dar uma escapada depois de um dia estressante no trabalho Infelizmente, você não pode ir a Disney ou o todo dia Então a Starbucks é um luxo que posso pagar Seja a sensação desse luxo acessível ou alguma outra resposta emo Se ou não, a individualidade dos clientes os atrai para aspectos específicos do ambiente de uma empresa A cliente Leslie Helter relata que ela, pariticularmente, aprecia a maneira como a Starbucks lhe oferece uma mudança positiva de ambiente Não é sossegado na Starbucks, e é por isso que venho aqui Se quisesse sossego, ficaria em meu apartamento Gosto da música, do barulho e da atmosfera As pessoas conversando, a extração das máquinas A seleção de músicas que tocam Eu até noto diferenças sutis entre as lojas Essas diferenças a que Leslie se refere são uma escolha feita pela direção da Starbucks Para, intencionalmente, misturar características ambientais constantes nos projetos das lojas Com nuances baseadas na comunidade Como observado no livro Strategic Management Concepts and Cases A administração da Starbucks considera cada loja um autor da empresa e uma colaboradora na construção de marca e imagem Cada detalhe foi esmiuçado para realçar o espírito e o ambiente da loja Para garantir que tudo indicasse empresa líder E que isso refletisse a personalidade do público de região A proposição era tudo importa A empresa não obedeceu a limites para assegurar que os utensílios da loja, os displays de mercadorias, as cores, as ilustrações, os banners, a música e os aromas, tudo se fundisse para criar um ambiente condizente, estimulante e convidativo Com esse intuito, os líderes da empresa fazem o que for necessário para satisfazer ou superar seus padrões de qualidade Mesmo quando isso significa abandonar o jeito antigo Eles estão constantemente pesquisando e desenvolvendo tecnologias e sistemas para melhorar a uniformidade do processo de torrefação e o frescor do café Esse comprometimento com a inovação no serviço de qualidade do produto Teve impacto significativo na capacidade de o café Starbucks alcançar uma base mais ampla de clientes e chegar ao mercado nacional e internacional Muitas dessas inovações foram conseguidas por parceiros dedicados da usina de torrefação Starbucks, em Kent, Washington Tom Walters, o coordenador de comunicação dessa original usina de torrefação, afirma Desde que comecei a trabalhar aqui, em 1982, a Starbucks só fez inovações Nós vendíamos café especial em uma época em que esse tipo de café tinha apenas 1% de participação de mercado As pessoas possuíam mais aviões do que máquinas de café expresso Até 1987, o café por atacado chegava aos restaurantes em sacos de papel pardo de 2,3 kg e tinha prazo de validade de 7 dias A Starbucks era uma empresa muito pequena Minha função era dirigir a Van Ford Conoline em 1968 e entregar os sacos de café a restaurantes no centro comercial da cidade de Seattle Quando fazia as entregas, eu examinava o estoque de café Estava estipulado em nosso contrato com os restaurantes que café fora do prazo de validade nos seria devolvido E não receberíamos reembolso A Starbucks queria impedir que os restaurantes servissem nosso café quando já estivesse velho Tom acrescenta que se não tivesse sido pelo comprometimento com a qualidade e atenção às pequenas coisas A Starbucks nunca teria conseguido sair de Seattle A liderança da empresa não apenas demonstra preocupação em comum com qualidade Mas está disposta a arcar financeiramente com esse comprometimento Do ponto de vista da superioridade do produto Tom, que trabalhou como torrador na usina de Kent Relata, o que define o café fresco é que ele libera rapidamente de 3 a 20 vezes sua quantidade em óleos aromáticos Ficou caro para a empresa a conservação desses óleos aromáticos até que o café fosse preparado A fim de fazê-lo, 10% do produto era devolvido para nossa fábrica Embora muitas empresas teriam hesitado diante da taxa de devolução e decidido desistir A Starbucks sabia que tinha de haver maneira melhor de manter o frescor A empresa e suas equipes de fabricação marca registrada controle de qualidade Trabalharam para desenvolver uma embalagem que nos permitisse conservar o café fresco Não por 7 dias, mas por até 6 meses Continua Tom, e isso nos possibilitou expandir para todo o noroeste do país A Starbucks nunca teria tentado a expansão se não fosse possível o café chegar a seu destino Ser moído e preparado e mantendo o frescor Graças a essa paixão por qualidade e compromisso com a inovação A direção da companhia conseguiu reduzir a quantidade de café que ficava inutilizado E, no fim das contas, garantiu que o café Starbucks pudesse ser servido fresco em qualquer lugar do mundo Às vezes, a liderança da Starbucks tinha de pressionar fornecedores de material de embalagem Para irem além da tecnologia padrão Isso levou a inovações em pequenas coisas Como aperfeiçoamento de material de embalagem e uma válvula de US$ 0,7 Que libera o aroma mas não permite a entrada de ar O que deixaria o café com sabor de velho Rich Soderbergh é vice-presidente sênior de produção Observa, a jornada, a partir dos sete dias de frescor Levou muitos anos e necessitou de incontáveis inovações Tivemos de cortar relações com fornecedores que não conseguiram inovar De um jeito que produzisse o fresco a que exigíamos O tempo todo precisávamos ter certeza de que teríamos O café é mais fresco do mercado O foco minucioso nas inovações foi intenso Rich afirma O processo deu-se por meio de metodologias muito planejadas e muito conservadoras E, sobretudo, precisou da dedicação de nossos parceiros Para garantir que as embalagens fossem feitas da maneira correta E que nossa equipe de controle de qualidade conseguisse o frescor de que precisávamos Nunca poderíamos ter nos tornado a empresa que somos hoje Se nosso café tivesse vida útil de apenas sete dias Do ponto de vista de Rich, em parte Nosso sucesso começa com a disposição de contestar o pensamento convencional Ao mesmo tempo que prestamos atenção aos detalhes que nos permitem inovar Essa abordagem oferece a vantagem competitiva que apreciamos Os detalhes importam, desde válvulas de US$ 0,7 A parceiros entusiasmados e inovadores no âmbito de produção Enfocando qualidade, inovação e os menores aspectos da empresa A Starbucks é um exemplo de como surge uma marca duradoura Não apenas por meio de macro-gerenciamento estratégico Mas também micro-gerenciamento operacional Embora grandes líderes passem a maior parte do tempo olhando para o panorama global E para as oportunidades estratégicas Eles não podem deixar de fora sistemas e treinamento necessários Para assegurar a qualidade de cada aspecto dos produtos, serviços e processos Às vezes, os detalhes precisam ser controlados muito além dos limites da própria empresa Muito antes de os clientes tomarem o primeiro gole do Breakfast Blend na Starbucks de seu bairro Os funcionários do departamento de café da empresa já foram a extremos Nos bastidores, procurando e desenvolvendo café de qualidade nos vários países de origem A qualidade do café tem início nas relações que os parceiros da Starbucks forjam com os agricultores de café De modo que eles ofereçam café da mais alta qualidade aos compradores da empresa Sem grãos de qualidade superior, a Starbucks fica impossibilitada de colocar na xícara do cliente um café de ótima qualidade De acordo com Dubai, é vice-presidente e sênior de compras globais e de café É um processo muito minucioso pelo qual passamos constantemente Quando vamos aos países de origem, não compramos café nas fazendas Quando vamos visitá-las, é para examinar os pés de café Podemos provar o café na fazenda, mas nunca o compramos ali Só efetuamos a compra quando conseguimos que o café readquira as condições que podemos controlar E que são sempre invariáveis Podemos examiná-lo, reexaminá-lo e compará-lo com outros cafés que achamos interessantes Além do café propriamente dito, muitos detalhes aparentemente ou não relacionados são considerados E todos eles contribuem para a qualidade atual e futura do café Não é suficiente para os especialistas do e-departamento de café encontrar café de ótimo sabor em uma fazenda ou específica Eles têm de ter certeza de que café de alta qualidade será fornecido por essa fazenda por anos a fio E que as práticas comerciais do vírgula fornecedor serão condizentes com os valores da Starbucks Embora muitos líderes empresariais possam estar convencidos de que não são jota responsáveis pelas ações dos fornecedores A direção da Starbucks com um sidera essa distinção muito limitada Como Dub explica, a qualidade do café não é suficiente Quer barra verticalmos conhecer a qualidade das pessoas com quem fazemos negócios Queremos conhecer sua integridade e comprometimento futuro com em excelência Com esse intuito, pesquisamos a saúde das fazendas Preexilitamos atenção na forma como os agricultores tratam o meio ambiente Verificamos como tratam as condições sociais na fazenda Qual é a auj-atitude? Qual é a variedade? É cultivada a sombra? Qual é o rendimento por hectare? Como são os fazendeiros? Há zonas intermediárias entre campos e córregos? Existe moinho? O que fazem com água servida? Quanta água estão gerando que precisa ser processada? O café se de um se envolve bem ou há obstáculos que podem causar problemas de qualijota-dade? Queremos saber o quanto as pessoas são transparentes na partilha do dinheiro Desde o elo mais alto até o apanhador de café Tudo isso é considerado antes de comprarmos nossa safra Porque qualquer um pode comprar café Mas é como compramos o café que torna a Starbucks especial Na opinião de Dubai e outros líderes da empresa A qualidade Está não apenas no café que podem comprar hoje Mas nas relações que forjam para o futuro É por meio dessas relações que a Starbucks pode trabalhar em cooperação com os agricultores Para melhorar continua Mente a qualidade do produto Em vez de tomar decisões comerciais por impulso Que considerem apenas as necessidades de curto prazo de empresa A administração da Starbucks prefere se abster de tomar medidas temporárias Em favor de soluções de longo prazo baseadas nas relações marca registrada Em essência, a abordagem da liderança da organização ensina que relações comerciais de qualidade São essenciais para crescimento e sobrevivência no longo prazo Ser precavido e cauteloso com aqueles com quem você se associa Acaba protegendo sua empresa e sua marca Examinar minuciosamente a conduta de possíveis parceiros comerciais Protege-o contra o desenvolvimento de relações fadadas ao fracasso Os compradores de café da empresa não aceitam fazendeiros de café Que não se coadunem com os valores e as prioridades de qualidade que a Starbucks exige no longo prazo Embora alguns detalhes possam ser negligenciados por pouco tempo Acionistas, parceiros e futuras gerações de clientes serão prejudicados Se sustentabilidade, fatores sociais e esquemas duradouros de liderança estratégica Não forem considerados adequadamente com antecedência Priorizando objetivos e mantendo-os à vista de seu pessoal Embora os detalhes discutidos até agora Fatores ambientais e qualidade do produto Possam ser do conhecimento de muitos líderes empresariais Outras questões comerciais cruciais geralmente são negligenciadas Conforme sugerido no princípio I, na discussão sobre a importância de ser bem informado Os programas de treinamento sempre se enquadram na categoria de detalhes dispensáveis Quando a economia piora ou a empresa tem má sorte Os orçamentos para educação e treinamento são prejudicados Essa dificuldade financeira temporária compromete a saúde da empresa no longo prazo Para a liderança da Starbucks, contudo, os programas educacionais são detalhe fundamental Para o futuro da organização A diretoria está sempre aprimorando os recursos de treinamento Não apenas em nível operacional e de conhecimento do produto Mas também em áreas que auxiliem os parceiros a ser os donos da empresa Quando se trata de manter vivos e dinâmicos os comportamentos relativos ao princípio I Haja como se fosse o dono, supervisores de turno, gerentes de loja e demais gerentes Participam de um processo chamado Explorando Histórias de Clientes Os parceiros recebem trechos de comentários reais de clientes E, em seguida, são solicitados a identificar comportamentos do Green Apprombo Que que eles escolheriam se estivessem naquela situação É possível que um parceiro receba a seguinte declaração de cliente Eu e minha esposa decidimos comprar um cartão Starbucks, os dólar 50 Para um bom amigo como presente de aniversário na semana passada Quando chegamos à nossa loja, eu disse ao caixa Com todo o cuidador que precisava comprar um cartão com os dólar 50 de crédito para um amigo Como ela estava brincando com os outros e não prestou atenção à minha solicitação Acrescentou apenas os dólar 15 no cartão, sem nos avisar J. 20 minutos depois, demos o cartão a nosso amigo e lhe dissemos que ele tinha um crédito de os dólar 50 Imaginem como ficamos envergonhados quando ele finalmente nos disse que o crédito era de apenas os dólares 5 Por essa razão, retornamos à loja para recarregar os US$ 3,5 restantes no CAR 60 Então, perdemos tempo para resolver o assunto e ficamos aborrecidos Barra vertical Pede-se, então, aos gerentes que reflitam sobre a experiência do cliente, com perguntas como Cite três comportamentos que depreciaram o serviço tradicional Que comportamentos do Grêmio aprombou ou que poderiam ter tomado essa situação uma experiência positiva para o Client J. T Como você orientaria o parceiro nessa situação? Em vez de reagir a experiências hipotéticas de clientes, os gerentes têm a oportunidade de antecipar situações com as quais seus funcionários irão se deparar, baseadas em transações verdadeiras com clientes, tanto positivas como negativas O treinamento também reforça para a gerência as prioridades corporativas delineadas nas cinco maneiras de ser Além disso, essa abordagem auxilia os líderes a ensinar seus parceiros, encorajando-os a orientar suas equipes visando a maior competência na prestação do serviço tradicional Da mesma forma, os parceiros Starbucks, no âmbito dos baristas, têm acesso a algo chamado conversas e conexões Uma ferramenta usada para facilitar os debates e a narração habitual de histórias sobre comportamentos, ações e linguagem coerentes com as cinco maneiras de ser Conversas e conexões é oferecida para que os parceiros da loja possam ler, analisar e discutir histórias de clientes Fornece aos parceiros oportunidades complementares para relatar situações reais dos comportamentos e medidas incentivados no Green Apron Book Toda semana, conversas e conexões focalizam uma das maneiras de ser Na semana com o tema a ser bem informado, foi apresentada a seguinte história de cliente Eu só queria agradecer a Ashley por ser tão gentil e prestativa Eu tinha uma pergunta sobre uma de suas bebidas e ela se esforçou para explicar o produto e depois se deu ao trabalho de preparar uma amostra Agradeço muito a consideração Loja 76304, cliente 1834, Pomona, K Depois de ler o exemplo, os parceiros recebem uma rápida análise crítica sobre como Ashley fez a diferença para o autor do comentário Ela aprendeu a descrever café O cliente disse que Ashley, I, conseguiu explicar o produto sobre o qual ele tinha uma dúvida Ela compartilhou seu conhecimento, paixão e entusiasmo sobre café através de uma degustação e preparou para o cliente uma amostra do produto que ela estava descrevendo Esses rápidos exemplos ajudam os parceiros a se identificar com a experiência do cliente e a reforçar os princípios orientadores que são e mais valorizados na cultura Starbucks De acordo com Jennifer Ameske-Reman, diretora de Operações de Atendimento e Assistência ao Cliente A ferramenta Conversas e Conexões tem uma variedade de benefícios para a Starbucks Quando perguntamos aos novos parceiros sobre essa abordagem, eles dizem que ela rapidamente os um ajudou a se tornar parte da equipe Eles se sentem confiantes mais depressa porque podem prever as experiências dos clientes e aprender com situações positivas e negativas O aprendizado fica mais rápido J, parceiros mais experientes acham que as situações confirmam seus ex-unforços em relação aos clientes Ao contarem suas histórias, eles reconhecem que a empresa como um todo presta atenção ao que eles estão fazendo Quando uma história positiva é apresentada, anotamos o número da história no final para que todos saibam quem fez algo e com acento agudo certo As histórias, por conseguinte, também servem como forma de reconhecimento Por fim, qualquer líder empresarial pode procurar meios de usar o cliente ou seus comentários como uma ferramenta de aprendizado Este treinamento não apenas demonstra os funcionários como se esmerarem suas funções, mas também os motiva, os mantém envolvidos 62 e desenvolve espírito de equipe Circunflexo Os gerentes da Starbucks também notaram benefícios decorrentes F De outras iniciativas de treinamento Além de fornecer feedback diretor do cliente aos parceiros Os líderes da empresa criam meios divertidos de realçar a resolução de problemas Coerentes com as cinco maneiras de ser Especificamente, eles desenvolveram um jogo de treinamento Chamado Experiências Starbucks de dentro para fora O objetivo do jogo é conseguir uma ligação intensa com o cliente Para isso, o parceiro tenta ver mais do que apenas a apresentação externa e tenta se identificar com a experiência interna do cliente O jogo usa dados, cartas e fichas e começa com um exercício de interpretação de papel entre dois parceiros Um que desempenha o barizanta e o outro que desempenha o cliente No jogo, o cliente indicado lê a informação de contexto que está escrita do lado de fora do cartão Pode ser algo como, vim comprar café em grãos, paro e sorrio para a barista Em seguida, o cliente joga os dados para determinar o que está acontecendo na loja Quantas pessoas estão na fila, hora do dia e outros fatores que tornam possível a qualquer pessoa perceber o que está acontecendo Antes do início da interação entre a pessoa que interpreta o cliente e a pessoa que interpreta o parceiro Só o cliente lê o interior do cartão, que explica a experiência interna que ele irá representar O cliente pode usar linguagem corporal ou palavras para comunicar sua experiência interna Mas não pode dizer realmente o que está sentindo O parceiro tenta lidar com a situação, de maneira empática, e recebe feedback do cliente e dos observadores Sobre a ligação que estabeleceu com os comportamentos do avental verde Nessa altura, o cliente escolhido revela o que estava realmente acontecendo em seu interior No jogo, cada rodada é vencida se o cliente sentir que o parceiro identificou o que era mais importante para ele na hora de sua visita E se ocorreu uma experiência memorável Um exemplo de uma carta do jogo é a seguinte Pistas visuais do cliente Você está cantarolando baixinho músicas de Natal e parece estar alegre, mas visivelmente com pressa O que está acontecendo no interior do cliente é que você teve de parar para tomar uma bebida Mas só tem 20 minutos antes de retornar ao escritório para a festa de Natal dos funcionários Você ainda não comprou nada para a festa e ainda tem de parar no supermercado Quando esse jogo foi introduzido como ferramenta de treinamento A direção da Starbucks apresentou, estrategicamente, a um grupo por vez Jennifer Ames que o remã explica Nós primeiro apresentamos o jogo para o quadro de gerência Eles jogaram escolhendo uma pessoa para ser o parceiro e outro para ser o cliente Outros gerentes atuaram como observadores O jogo se tornou popular entre muitos dos gerentes E alguns deles estão buscando novas maneiras de torná-lo aplicável em ambientes mais amplos de treinamento Obviamente, a filosofia Starbucks é que treinamento não precisa ser entediante e sem originalidade Além de jogar com parceiros da loja, a direção acrescentou uma nova configuração ao jogo Na qual os gerentes não apenas observam a interação no desempenho dos papéis Mas, na mesma hora, solicitam informações da pessoa que faz o papel de cliente O gerente então usa a informação do cliente em uma sessão de treinamento com o parceiro que prestou o serviço Isso permite ao gerente treinar maneiras de transferir com mais eficiência a experiência subjetiva do cliente para o treinamento positivo do parceiro De maneira divertida, o jogo oferece oportunidades de treinamento e desafia baristas e gerentes a prever situações de clientes Demonstrar empata, usar objetividade e aperfeiçoar a habilidade de resolução de problemas Os resultados são surpreendentes, uma vez que meios divertidos conduzem a fins tão importantes Criando uma cultura corporativa divertida 64 jogos de tabuleiro para treinamento Esse é apenas mais um exemplo de como tudo importa em uma cultura empresarial dinâmica A diretoria da Starbucks sabe que ambientes de trabalho positivos e divertidos produzem funcionários animados e participativos A diretora regional Carla Archambault fala sobre a importância de estar em sintonia, feliz e se divertir dentro da loja O que, por sua vez, transmite energia para a experiência do cliente Quando visito as lojas de minha região, diz Carla, tenho a oportunidade de ver muitos parceiros diferentes Tento estabelecer um tom brincalhão e divertido enquanto limpo os banheiros, esfrego os ralos e faço tudo o que eles fazem diariamente Se puder fazer a diferença para eles enquanto estou lá, e fazer isso de maneira divertida Eles irão trabalhar no dia seguinte e prestarão esse tipo de serviço aos clientes De certo modo, é tão importante criar uma experiência para os funcionários como é para eles criar uma experiência para os clientes Apoiai um local de trabalho divertido, mantenha as equipes empenhadas e motivadas a fazer o melhor que puderem Além dos exemplos de bom humor da parte dos líderes, os gerentes da Starbucks motivam os parceiros simplesmente esforçando-se para a reconhecer suas realizações Infelizmente, a maioria dos líderes quase sempre deixa escapar esse detalhe crucial A direção da empresa estimula e nutre uma cultura positiva e divertida ao explorar formas positivas e espontâneas de reconhecer e elogiar seu pessoal A gerente regional Amity Engler informou Uma das coisas que fazemos com os parceiros é reconhecer as ótimas interações, semelhantes às do Green Apron Book, que eles promovem com os clientes e entre eles mesmos Nós as elogiamos na frente de outros parceiros durante as reuniões mensais Para nós, o reconhecimento do bom humor se dá não só em termos do atendimento ao cliente, mas também pela maneira como nosso pessoal se trata, dentro e fora da loja Amity observou e aprovou um parceiro que, enquanto fazia seu trabalho na loja, olhou pela janela e viu uma cliente habitual de pé ao lado de seu carro, visivelmente perturbada Esse parceiro saiu e perguntou à cliente se estava tudo bem, e ela lhe disse que havia fechado o carro com as chaves dentro Ele voltou para a loja, pegou um telefone sem fio e a lista telefônica e preparou para a mulher sua bebida de costume Voltando para a rua, disse-lhe que esperava que as coisas se arranjassem e lhe entregou a bebida, o telefone e o catálogo para que ela pudesse fazer os telefonemas de que precisasse Ela nem chegara a entrar na loja, mas ele percebeu sua necessidade Ele tomou a iniciativa de sair, dar-lhe um bom acolhimento e reagir prontamente à situação Em um dos dias que se seguiram, entrei na loja logo de manhã, escrevi um cartão de reconhecimento, expliquei a história a seus colegas e o agradeci na presença de seu grupo Foi uma ótima maneira de todos nós iniciarmos o dia A cultura de reconhecimento na Starbucks não ocorre apenas nos níveis de gerente de loja e gerente regional O presidente e seu Jim Dunald inicia o dia fazendo telefonemas de reconhecimento para parceiros em lojas do mundo inteiro Quando eu estava visitando o centro de apoio Starbucks, observei o presidente do conselho, Ward Schultz, ir até a mesa de um parceiro, de maneira casual e discreta, expressamente para agradecê-lo por seu empenho em um projeto Quando seu e presidente do conselho valoriza e pratica o reconhecimento, cria-se normalmente uma cultura na qual as pessoas se veem fazendo as coisas certas O comportamento desejado é reforçado e a excelência é elogiada Quando o compromisso com o reconhecimento vem acompanhado de um espírito alegre de liderança, os funcionários tendem a ser empenhados e felizes Essa satisfação, por sua vez, produz benefícios incontáveis no desenvolvimento de interações positivas com colegas de trabalho e com consumidores Em consequência desse tipo de interação, aumenta a lealdade do cliente e, em última análise, as vendas crescem Um resultado bem-vindo para qualquer empresa Embora alguns executivos não percebam o verdadeiro impacto de se desenvolver uma cultura positiva Só o sucesso da Starbucks deveria ser uma demonstração de que, onde existe atenção minuciosa aos detalhes, treinamento e divertimento, existe lucro Tudo isso e muito mais 66 O que sobrou para a direção da Starbucks se preocupar, uma vez que já cuidaram dos detalhes do ambiente das lojas Qualidade de produto, treinamento contínuo e o estabelecimento de uma cultura alegre A resposta, como você deve ter adivinhado, é tudo Muitos administradores só controlam os detalhes que afetam a qualidade do produto ou serviço e o ambiente físico da empresa Os líderes da Starbucks, todavia, estendem o conceito Tudo importa para muito além de considerações locais e regionais Eles aplicam a abordagem voltada para os detalhes em questões sociais e ambientais no mundo inteiro Mesmo quando um grande percentual de sua base de clientes não percebe que eles estão adotando uma postura global Então por que deveriam ter um enfoque tão amplo? Em resumo, por que a liderança corporativa exige excelência incessante e uma ampla esfera de ação? Essa excelência reflete-se no desenvolvimento de um protetor para o copo de café Em agosto de 1996, as Starbucks e a Alliance Forenviar o Mental Innovation Se associaram para reduzir o impacto ambiental de servir café em lojas de varejo Na época, muitos consumidores de café exigiam copos duplos, isto é, encaixados um dentro do outro Para facilitar o transporte de sua bebida quente Com o intuito de dar atenção aos objetivos ambientais e manter o conforto do cliente Teve início um processo árduo para encontrar uma alternativa viável Pesquisas de mercado foram realizadas para avaliar o impacto ambiental da utilização de copos duplos Dois anos de pesquisa foram dedicados para o desenvolvimento de um copo de qualidade para líquidos quentes Que permitisse o uso de uma única embalagem E o processo resultou em uma solução temporária Um copo revestido de um protetor de papel corrugado que a Starbucks desenvolveu Foram tentadas outras soluções mais permanentes e criados grupos de discussão para analisar as várias opções Depois de muito tempo e gastos consideráveis A equipe conjunta da Starbucks Cofei Company e Alliance Forenviar o Mental Innovation acabou concluindo Em abril de 2000, que, após mais de dois anos testando e desenvolvendo protótipos para esse copo Os dados não são claramente indicativos de que a versão final atenderia a todos os critérios E poderia ser introduzida no mercado em um espaço de tempo razoável e a um custo satisfatório Além disso, os clientes Starbucks haviam começado a se acostumar a utilizar um único copo com um envoltório de papel Todo esse esforço adicional foi despendido para um copo que nunca chegará às mãos do cliente? Puxa vida! Então o copo único com envoltório permanece, apesar de todas as tentativas de fabricar um copo resistente ao calor Mas, mesmo assim, a direção da Starbucks não perdeu de vista seus objetivos ambientais Continuou a promover aperfeiçoamentos, como introduzir na composição do papel dos copos 10% de materiais reciclados Essa atenção a detalhes, quase sempre despercebidos, tornou a Starbucks a primeira empresa a ter um copo que remetesse às questões ambientais Então por que os dirigentes da Starbucks se preocupam com pesquisas sobre copos de papel? O que ganham com isso? A resposta é surpreendentemente simples A marca Starbucks, assim como a marca de qualquer empresa, nada mais é do que a soma final das medidas tomadas por seus funcionários Embora algumas iniciativas possam parecer mais importantes que outras aos olhos do público, todas as ações, até as do porão, são cruciais Com efeito, empresas que assumem posição de liderança em questões sociais e ambientais percebem que o público está cada vez mais atento Clientes como Lini, de Belleville, Michigan, foram atraídos para a Starbucks exclusivamente pela atenção aos detalhes relativos a preocupações sociais mais amplas Como eu não bebo café, nunca pensei muito sobre a Starbucks Contudo, soube que eles tinham uma declaração de missão ambiental, que afirmava ter comprometimento com liderança ambiental em todos os aspectos da empresa Lini continua Eu decidi ler sobre suas práticas comerciais e até conversei com um parceiro que era incrivelmente apaixonado por questões sociais Tudo isso me estimulou e me ofereci para trabalhar em uma loja, vendendo apenas itens Fairtrade Coincidentemente, meu local de trabalho voluntário ficava em frente a uma loja Starbucks Assim, toda semana quando vou para o trabalho voluntário, paro na Starbucks e tomo chá Já que gosto do que a empresa defende 68 para Lini e muitas outras clientes como ela A atenção que a lead rança da Starbucks dedica a questões sociais dá à empresa uma grande vantagem sobre os concorrentes A maioria dos líderes empresariais quer reforçar a ligação emocional entre suas empresas e os clientes, dando atenção aos problemas da comunidade, que são de grande interesse dos consumidores Ao pesquisar o que os clientes valorizam e se esforçar para causar impacto positivo nessas áreas de interesse A Starbucks toca profundamente a sensibilidade de sua crescente base de clientes cada vez mais leais Todos importam, singularidade de clientes e funcionários Muitos clientes são atentos aos menores detalhes e, às vezes, os autos executivos ficam espantados com as coisas que chamam a atenção do consumidor Normalmente os clientes são tão exigentes que nenhum dinheiro gasto em publicidade e marketing compensará o desempenho eficiente de pequenas coisas Fumaça, espelhos e brilho podem empinar algumas pessoas durante algum tempo, mas uma abordagem sublinhado Todo importa consegue a lealdade do cliente e se evidencia dos modos mais estranhos A cliente Mara Segler relata como os menores e aparentemente mais estranhos detalhes são importantes Há vários problemas específicos de Nova York, diz ela, mas talvez o mais sério e mais insuportável fisicamente é a falta de banheiros públicos Não importa onde eu me encontre na cidade, há sempre uma Starbucks a um raio de cinco quadras E, para crédito deles, os banheiros da Starbucks são geralmente limpos Analistas de negócios, gurus de marketing e empresas concorrentes podem analisar a ascensão desse conglomerado o quanto quiserem e darem um bilhão de razões para seu sucesso Mas, creia-me, não importa a música, o sabor do dia ou a disponibilidade de serviço e de leis O sucesso da Starbucks deve-se inteiramente aos banheiros limpos e gratuitos Os clientes observam as pequenas coisas, até a limpeza dos banheiros Portanto, é importante que todas as empresas peçam a seus clientes informações sobre os detalhes que mais os interessam Não raro, as respostas a essas perguntas dão aos líderes a oportunidade de captar detalhes dos quais, de outra maneira, não teriam tomado conhecimento Os líderes devem ter a tarefa de não apenas pesquisar os detalhes de maior importância para os clientes, mas também aqueles de maior interesse para os funcionários Se a liderança souber o que importa para os funcionários, ficará mais fácil animá-los e motivá-los a se empenhar constantemente, inclusive nos aspectos menos prazerosos de suas funções A barista Bernadette Harris confeissa Eu não gostava de preparar frappuccinos marca registrada Eu nem sempre ficava contente de sair de minha área de bebidas quentes para preparar uma bebida que levava o dobro do tempo Uma cliente me ajudou a ter uma visão diferente das bebidas misturadas Uma mulher vinha todos os dias de manhã e pedia um mocha frappuccino marca registrada Ela estava sempre com pressa e mal falava alguma coisa Uma noite ela chegou e disse que seu marido estava no carro Em seguida, passou a nos agradecer por sempre prepararmos a bebida de maneira tão gentil Embora ela, pessoalmente, não bebesse Starbucks, era a única coisa que seu marido conseguia ingerir depois da quimioterapia O recurso da direção, portanto, é fazer com que os funcionários tenham visão mais abrangente E percebam que os pequenos componentes de suas tarefas diárias podem realmente ter impacto transformacional Sobre os clientes e as pessoas com quem trabalham Sem falar na RI, putação e missão globais da empresa Quando os membros da equipe observam constantemente os detalhes São muitas vezes recompensados pelo reconhecimento inéspio e honrado dos clientes A diretora regional Carla Archambault relata o caso de uma barista, Susan Que estava sendo transferida para outra loja Como é comum acontecer com nossos parceiros, explicam Carla Susan recebeu flores de clientes no seu último dia na loja Enquanto trabalhou na loja, Susan tinha assumido o compromisso de fazer e sorrir um determinado cliente Mais bem descrito como do tipo rabugento Pode parecer algo pequeno, mas para Susan era importanjote Ela dizia, não sei o que está acontecendo na vida desse homem, e mais vou fazê-lo feliz Ela sempre se comunicava com um sorriso no rosto Mas ele nunca sorria ou demonstrava qualquer alegria em resriposta aos esforços dela No dia da saída de Susan, prosseguiu Carla O homem ouviu por acaso que era o último dia dela Ele retornou antes do final do turino e lhe trouxe um cartão A mensagem do cartão era intensa Dizia, só quero que você saiba o quanto significou para mim vir à sua loja todos os dias Quero que saiba que eu vim aqui especialmente para ver seu sorriso e que você vês diferença em minha vida Susan se esforçou para fazer as pequenas coisas necessárias para demonstrar que esse cliente desafiador era importante para ela O comportamento de Susan é coerente com uma mensagem inequívoca de liderança que é predominante na Starbucks Ou seja, que não apenas tudo importa, mas que também todos importam Consagacuentemente, recomenda-se aos parceiros dominar os detalhes necessários para se conduzirem de acordo com as cinco maneiras de ser Ponto e com acento agudo Esse esforço assegura que todos, não apenas os clientes que gastam, mas os mais leais Saibam que são importantes a partir do momento que entram em uma loja Starbucks Kimberly Kelly, ex-gerente de loja e atualmente especialista em operações de lojas licenciadas Mostra que impacto essa abordagem de que tudo e todos importam pode ter Havia uma cliente regular maravilhosa, diz Kimberly, de setenta e poucos anos Chamada Irene, que havia sido professora e diretora de colégio Ela e o marido visitavam a loja diariamente Ir às Starbucks era um acontecimento para eles O marido usava sempre um blazer Ela se vestia com muita elegância E eles pediam sempre a mesma coisa Um café grande e uma xícara extra para poder dividir Também pediam um brioche e dois garfos e uma faca para fazer o mesmo O casal pegava o café e o brioche, dirigia-se vagarosamente para a mesa E passava talvez uma hora e pouco conversando um com o outro e desfrutando aquele tempo juntos Kimberly disse que o casal parou de ir às Starbucks, e ela se preocupou com eles Um dia ela encontrou Irene no banco e ela lhe contou que o marido havia morrido de um ataque cardíaco repentino Kimberly a encorajou a voltar com ela para a Starbucks assim que terminasse o que fora fazer no banco Kimberly prosseguiu Irene foi até minha loja e, quando se aproximou do balcão, ficou ali parada e disse Kimberly, eu nem sei o que pedir porque nós sempre dividíamos as coisas Eu disse simplesmente, quer saber uma coisa? Hoje vou dividir a xícara de café e o brioche com você Nós nos sentamos e conversamos por cerca de meia hora Ela me contou como sentia saudades do marido e como era difícil para ela seguir em frente com sua vida Alguns dias depois, Irene voltou à loja Usava um bonito vestido Ela disse, agora estou pronta para fazer isto sozinha Perguntou se poderia pedir uma xícara de café menor Ela pegou o brioche, apenas um garfo dessa vez, e a faca Ela partiu o brioche ao meio e me disse Acho que ele vai ter de durar dois dias Então é o café, a música, os sofás, o ritmo descontraído, os sorrisos ou os banheiros gratuitos? Nas Starbucks, é a atenção aos detalhes de todas as coisas Porque tudo importa Os detalhes que são importantes para os clientes são tão variados quanto são os clientes que a empresa atende Mas uma coisa é incontestável Quando uma empresa ajuda seus funcionários a incutir orgulho, excelência e bom humor em cada aspecto de suas funções Esses trabalhadores literalmente têm a oportunidade de mudar a vida das pessoas ao redor Crie a sua própria experiência O que deveria ser importante para você e que foi negligenciado? Que detalhes você poderia observar que, provavelmente, são importantes para seus colegas e os clientes de sua empresa? Que pequenas coisas necessitam de sua atenção? Você já perguntou aos clientes que detalhes são importantes para eles? O que você pode fazer para ajudar a impulsionar a abordagem? Tudo e todos importam em seu local de trabalho A vida de quem você pode mudar? Ideias para experimentar V. Arejo Sal Detalhes A propósito, tudo nos negócios são detalhes Detalhes negligenciados produzem clientes insatisfeitos que vão a outro lugar Às vezes um pequeno detalhe é a diferença entre sucesso e fracasso Algo tão simples quanto uma válvula de US$ 0,7 ajudou a Starbucks a se tornar uma empresa de capital aberto Os detalhes importantes estão no que o cliente vê e no que ele não vê Realmente não há como ocultar baixa qualidade O ambiente da loja, a qualidade do produto, o treinamento, a criação de uma cultura alegre e a consciência social, tudo importa Os detalhes afetam a ligação emocional, a sensopercepção que os outros têm com você Pergunte aos clientes em que detalhes eles reparam em sua empresa Reconheça, elogie e divirta-se Não apenas todas as coisas importam, mas também todas as pessoas Surpresa e encantamento Dormi e sonhei que a vida era alegria Acordei e vi que a vida era serviço Agi e, olhem só, serviço era alegria Rabindranath Agori A ideia por trás do princípio surpresa e encantamento não é nova Aliás, um dos sucessos comerciais mais famosos tem cerca de i ou anos No final dos anos 1800, na primeira feira mundial de Chicago, na World's Columbian Exposition Os irmãos Huequema encantaram crianças e adultos com seu confeito original feito de pipoca, amendoim e melado Embora o cracker Jack marca registrada sempre tivesse sido uma guloseima muito apreciada Seu apelo aumentou tremendamente em nove is quando cada embalagem trazia uma surpresa Hoje as empresas são cada vez mais desafiadas a fornecer a pipoca e o amendoim caramelados E também o prêmio Os consumidores querem o previsível e coerente Com um toque positivo de vez em quando ou aumento gratuito do valor agregado Os psicólogos que estudam a felicidade O termo correto em pesquisa psicológica é bem-estar subjetivo Sempre falam da importância da previsibilidade para a segurança e proteção A pipoca caramelada, por assim dizer, combinada com pequenos aumentos de variedade Para compensar o tédio, o prêmio Infelizmente, muitas empresas se concentram demais nos ingredientes básicos E pouco em incluir aquele algo extra que as diferencia da concorrência e constrói lealdade de marca Os líderes da Starbucks, entretanto, estabeleceram o compromisso inabalável De criar uma experiência de surpresa e encantamento em muitas áreas da empresa A direção busca meios de criar bem-estar subjetivo para os clientes e funcionários O que, por sua vez, tem profundo impacto na lealdade, na comunidade e nos lucros O impacto da expectativa Quando o cracker Jack marca registrada foi lançado, os clientes ficaram realmente maravilhados Mas muita coisa mudou em 100 anos E os consumido reesponto de hoje são muito mais exigentes e difíceis de satisfazer Para complicar ainda mais, os clientes desenvolveram um desejo aparentemente insaciável pelo original e surpreendente Graças a tecnologias e inovações que pareciam impossíveis há apenas poucos anos Estamos vivendo na era do preciso disso agora E é melhor que seja excelente Atualmente a maioria de nós espera ganhar um prêmio como o do cracker Jack Marca registrada em quase tudo o que compra Desde televisores, de alta definição, a telefones minúsculos, que também tiram fotos E a carros que falam e nos dizem qual é a próxima entrada à direita Grande parte dos com e sumidores não tem limite para o que consideram um bom produto E torce o nariz para qualquer coisa que não os deixe deslumbrados Parece que todos nós estamos sempre esperando pela próxima mania O toque original O prêmio mágico inesperado no fundo de alguma caixa grudenta E embora seja um pouco ilógico Os líderes sabem que até os clientes satisfeitos querem compras que lhes proporcionem maior prazer, alegria ou diversão As pessoas querem mais empolgação, embora não necessariamente uma produção completa A liderança da Starbucks demonstra como qualquer empresa pode conseguir essa combinação do esperado e inesperado No processo, ela demonstra que você pode e deve permanecer fiel ao espírito e aos valores de sua empresa Circunflexo quando uma empresa faz a coisa certa É natural os clientes esperarem que as empresas respondam às suas ni-cessidades Quando fazem solicitações rotineiras durante o horário normal de expediente Entretanto, quando uma empresa desafia o tradicional Quando ela faz algo diferente do que se espera Os clientes não raros são contemplados com experiências excepcionais Foi esse tipo de postura não convencional que surpreendeu Michael Kaj Quando trabalhava a noite inteira em um projeto Conforme escreveu em seu blog Marketing Entrepreneurship As cinco dois pontos Ou ele decidiu que era hora De dar uma parada e sair um pouco de casa Seu primeiro pensamento foi se recompensar com sua bebida favorita Um vanilla latte Entrou em seu carro e foi até a Starbucks local Preparando-se, durante todo o caminho Para curtir sua delícia Quando parei na loja Ele explicou Vi que algo estava muito errado O luminoso ainda estava desligado E lá dentro as luzes estavam apagadas Desliguei o carro e fui até a porta para olhar o horário Faltava uma hora para abrir Então dei meia volta e retomei para o carro Imaginando que o café teria de esperar Foi quando ouvi o barulho da fechadura A porta se abriu e uma de minhas baristas costumeiras saiu e me perguntou se eu queria beber alguma coisa Como Michael disse A Starbucks tem o dom Embora nenhuma empresa, inclusive a Starbucks, sempre acerte A barista certamente acertou daquela vez A decisão dela de abrir a porta não custou nada a Starbucks e ganhou muito Um cliente para sempre Para Michael, representou a surpresa em sua caixa de pipoca caramelada Uma surpresa que enriqueceu sua relação já positiva com a marca Como ocorreu com Michael, a maioria dos acontecimentos positivos inesperados é orgânica e espontânea Não artificial ou forçada Há uma necessidade E bam, alguém intervenia satisfaz Curiosamente, as necessidades de muitos clientes nunca são realmente declaradas Mas descobri-las não exige aptidão física É só uma questão de ser aberto e atento A capacidade de prever as surpresas de que os clientes irão gostar simplesmente faz parte da cultura corporativa da Starbucks voltada para o serviço Um perfeito exemplo disso vem de uma biblioteca que estava sendo transferida para um novo local Diversos bibliotecários eram clientes diários de uma Starbucks próxima Quando a gerente da Starbucks descobriu a mudança Decidiu comprar café para os bibliotecários e levar no novo endereço Também localizou a loja da Starbucks mais próxima deles e os apresentou aos baristas A liderança estabelece a importância de prever necessidades e surpreender as pessoas atendidas pela empresa Seja preparando café, desenvolvendo programas ou limpando o chão O compromisso com surpresa e encantamento transforma a própria natureza do trabalho O emprego deixa de consistir apenas nas palavras escritas na descrição de cargo e se amplia para incluir o oferecimento de experiências inesperadas É comum que experiências inesperadas ocorram em uma empresa como a Starbucks, que é rica em funcionários que procuram surpreender positivamente os clientes Dr. Peter Nichols, professor universitário-britânico de biologia celular e molecular Comprovou isso quando escorregou e caiu na rua, do lado de fora de uma Starbucks, em Kuala Lumpur, enquanto corria debaixo de uma tempestade Três parceiros, o gerente e duas baristas, não estavam apenas servindo café naquele dia, estavam procurando oportunidades O gerente viu Peter cair e cor circunflexo ele riu para ajudar Ele e as baristas pediram a outros parceiros para cuidarem da loja, pegaram um táxi, levaram Peter até o hospital e ficaram com ele enquanto estava sendo medicado 80 Como Peter havia deixado a maior parte de seu dinheiro no hotel naquela manhã, o gerente da loja pagou pelo tratamento, comprou os remédios e uma tipóia para o braço machucado Nas palavras de Peter, eles simplesmente trabalharam em conjunto de maneira surpreendidente Uma das baristas já tinha terminado seu turno, mas ela não teve, qualquer problema em se envolver para ajudar Ela poderia ter dito, eu não estou em serviço, estou indo para casa, mas ela não foi e ficou comigo Michael, os bibliotecários e Peter, todos vivenciaram surpresas Agradáveis porque funcionários empenhados fizeram o inesperado por eles Mas as surpresas não têm de ser espontâneas Em muitos casos, as melhores surpresas são as planejadas Marie, cliente regular da Starbucks, relata a experiência de uma surpresa bem planejada O tipo de fato que requer planejamento pré-unvio para ser bem sucedido Marie entrou na Starbucks em 5 de abril.j barra vertical tax da Io Ela estava estressada Tinha acabado de enviar pelo correio que parecia ser um pagamento extremamente excessivo para o IRS Internai Revenu e seu vice, quando se deparou com uma promoção da Starbucks Ela relata, como se eu estivesse em condições de gastar mais dinheiro Entrei na Starbucks para esquecer meu prejuízo Fui até o balcão e disse ao barista, Thomas, que queria uma xícara de chá Ele me perguntou se eu queria o chá Kaltim, fazendo com que eu percebesse como parecia irritada Quando respondi Kaltim está ótimo, ele disse, que bom, porque hoje a Starbucks está dando uma xícara grátis de Kaltim para todos os clientes Maria acrescenta, o chá Kaltim não eliminou minha mágoa com a Receita Federal Mas até hoje me lembro dele Eles não tinham de me dar o chá, mas planejaram o evento e eu tirei proveito disso A diferença entre bom e ótimo pode muitas vezes ser a boa vontade da liderança de planejar momentos surpreendentes em datas especiais Na maioria dos casos, grandes surpresas acontecem em nossa vida e na vida dos clientes quando alguém, ou algum grupo de pessoas, faz algo que não se espera Não é a obrigatória festa surpresa pelo quadragésimo aniversário É o bilhete ocasional para um cliente ou colega por nenhuma outra razão a não ser a de que pensamos nele Não é uma estratégia calculada de marketing, são as pequenas coisas que as pessoas fazem quando se esforçam para ser prestativas A liderança da Starbucks sempre cria um evento surpresa cuja principal finalidade não é autopromoção Por exemplo, em certa ocasião, os parceiros da empresa surpreenderam os clientes com um produto que nem é vendido nas lojas Para comemorar o verão e o mês nacional do sorvete, os baristas serviram um milhão de copos de sorvete de graça, em 6 mil pontos de venda da Starbucks, para a festa do sorvete, que não foi anunciada Embora a empresa venda sorvete em supermercados, ele não é vendido nas lojas, portanto, para que o evento fosse realizado, o sorvete teve que ser enviado para as lojas pelo serviço de entrega Em 2.4 horas da FedEx, a festa do sorvete foi simplesmente uma oportunidade para presentear os consumidores Os líderes da Starbucks dão grande valor a com assento circunflexo criação de surpresas positivas, como evidenciado pelo esforço envolvido na coordenação de uma festa do sorvete E esse esforço adicional foi decisivo para chamar a atenção dos clientes Marta Rose saboreou o sorvete, dizendo Nunca pensei em tomar sorvete na Starbucks F0 e maravilhoso Provavelmente o melhor sorvete que já tomei Foi uma ótima quebra da rotina diária O evento também logrou atrair pessoas que não planejavam visitar a empresa naquele dia Gil Davis confessou O fato é que, após jota trabalho, eu estava saindo de uma casa de café concorrente, do outro lado da rua, e indo a pé para casa Uma barista da Starbucks estava do lado de fora distribuindo amostras de sorvete para os passantes Eu sou fã da Starbucks, e também fã de sorvete, e, então, aceitei a oferta e me deleitei com ela no resto do caminho para casa Isso não é ótimo? Criei sua própria experiência 82. Quando foi a última vez que você foi agradavelmente surpreendido por uma empresa? Que lembranças você tem de gentilezas adicionais inesperadas que recebeu como cliente ou como membro de equipe? Essas surpresas foram planejadas antecipadamente ou espontâneas O que você pode fazer para surpreender positivamente um colega, um cliente ou alguma outra pessoa? Quem pode ser seu parceiro na preparação dessas surpresas? Que oportunidades corriqueiras são propícias para se criar experiências surpresa? Não há abordagem simplista para surpreender os clientes, por sinal, nem colegas Uma estratégia não serve para todas as finalidades e não tem de ser restrita a atividades divertidas como a festa do sorv barra vertical T Tudo o que é preciso são gestos autênticos e significativos As suas empresas mais autênticas são aquelas muitas vezes associadas aos produtos e serviços regulares da empresa Por exemplo, a Starbucks distribuiu graciosamente livros de poesia escritos por autores de países produtores de café Indonésia e países da África e América Latina Celebrar artistas desses países forneceu à empresa uma maneira singular de compartilhar informações sobre as várias regiões de cultivo do café Ao mesmo tempo em que intensifica a experiência do cliente nas lojas O reconhecimento veio de pessoas como a professora Nadine, que captou a essência de uma grande surpresa quando disse Essa poesia me comoveu Eu a compartilhei com amigos Mais do que isso, falei dela para muitas pessoas que conheço Olhem, eu vim por causa do café Vou ficar cliente porque a empresa me ofereceu algo que eu realmente nunca esperei encontrar como consumidora Eles me ofereceram poder de reflexão e alegria Surpresas também são um ótimo meio de lançar um novo produto ou serviço de uma maneira que exige pouco esforço e dinheiro Um exemplo excelente vem da cliente Moira Stevenson Era o ritual de domingo à tarde Eu e minha melhor amiga nos encontrávamos na Starbucks do nosso bairro e conversávamos sobre nossas últimas tragédias Aquele domingo não foi diferente Foi o que aconteceu quando terminamos nossos lattes que o tornou especial Quando nos levantamos da mesa, um funcionário da Starbucks estava andando pelo recinto carregando uma bandeja com pequenas xícaras cheias de uma bebida gelada O novo frappuccino marca registrada tinha acabado de ser lançado para o verão e estavam distribuindo amostras gratuitas a título de comemoração Aceitamos as amostras com satisfação e, quando olhamos em volta, percebemos que a nossa Starbucks favorita tinha se transformado em um mini coquetel Num instante, o café ficou cheio não apenas dos clientes regulares, mas também de conversas e um elo comum, a bebida Foi bom porque nós paramos o que estávamos fazendo e interagimos uns com os outros Nesse caso, o lançamento de um novo produto realmente tomou-se um evento que encorajou os clientes a experimentarem algo novo de forma não intimidante Os clientes podem sentir prazer em algo tão simples como uma truca de informações Duane, um cliente razoavelmente novo da Starbucks, chama a atenção para o seguinte Eu estava na sessão de musicas de uma Starbucks local Nunca havia visto uma antes A barista se deu ao trabalho de me mostrar como eu podia ouvir todas as músicas de graça Pude ouvir músicas inteiras de artistas que eu não conhecia Perdi a noção do tempo Eu já estava lá há três horas, tomando café e ouvindo música pela qual não tive de pagar nada Incrível A reação marca registrada de Duane foi um pouco exagerada Uma vez que tudo o que recebeu foram umas dicas de um parceiro sobre como fazer para ouvir as músicas Porém, aquela pequena ajuda transformou-se em horas agradáveis de descoberta e surpresa para ele Embora o fornecimento de informações possa enriquecer a ESP Riencia positiva do cliente Introduzir um elemento de diversão nas atividades normais, e geralmente banais, do dia a dia também pode produzir resultados notáveis Brad Montgomery, cliente habitual das Starbucks, é um humorista motivacional por profissão e, portanto, muito atento a aqueles raros exemplos em que as pessoas se envolvem em brita, cadeiras Brad se deparou com o espírito alegre de uma barista da empresa, que fez de uma simples experiência de comprar café algo muito ele mais significativo Conforme ele relata, eu estava batendo papo com a mulher a tráfico do balcão Era uma pessoa divertida e tinha um largo sorriso Quando Jota me devolveu o cartão de crédito, ela o estendeu para que eu pegasse Jota Mas aí entra a parte mais interessante Quando eu o agarrei, ela não soltou Eu puxava, mas ela segurava firme Ergui os olhos para ela, e bingo! Ela estava com um grande sorriso no rosto Ela estava com o segundo Estava usando essa pitada de humor no trabalho para introduzir-lo um momento divertido em nosso dia Humor no local de trabalho? Jota pode apostar Ela demonstrou que acrescentando um sorriso ou dois barra vertical aqui e ali pode mudar o dia para melhor E se você tiver uma série de maior dias como esse Como mostra a experiência de Brad, os atos mais simples frequentemente criam uma grande ligação entre as pessoas Irachu, um cliente de Shirley, Massachusetts, conta sobre uma ocasião em que o interesse autêntico pegou de surpresa No verão passado, eu e minha esposa viajamos para Seattle, ele explica, e eu queria tomar meu café da manhã e voltar para o hotel o mais depressa possível Então fui até uma Starbucks e fiquei na fila juntamente com uma porção de homens de terno e gravata E eu com meu calção de ginástica que chegava quase nos meus chinelos Eu cheguei no balcão e já ia fazer o pedido quando o barista, um rapaz jovem de cavanhaque, perguntou Como foi seu fim de semana? Fiquei de boca aberta e balbuciei em voz baixa, continua a ira Eu havia esperado uma pergunta trivial, não esse tipo de abertura familiar e, atrevo-me a dizer, íntima entre dois confidentes Fiquei impressionado, pois acredito que civilidade e cortesia são duas coisas importantes que estão faltando em nossa vida hoje A única resposta que consegui dar foi, eu não sou daqui O barista imediatamente perguntou, ah, de onde o senhor é? Ira comenta, ele realmente parecia sincero, o que eu achava difícil de acreditar Expliquei onde morava e o que nós estávamos fazendo nas férias, e tivemos uma boa conversa Quando eu estava pondo creme no meu café, uma mulher que me ouvira conversando com o barista também entrou na conversa E nós três batemos um papo amigável Ela e o barista começaram a me dar dicas sobre o que visitar em Seattle Fiquei muito contente Mesmo que tivesse sido uma conversa sem importância, eu havia feito, incidentalmente Um rápido contato com pessoas que provavelmente jamais veria novamente Quando isso acontece, na Starbucks ou em qualquer outro lugar, é sempre uma surpresa agradável Em vez de incentivar palavras repetitivas no atendimento ao cliente Como tenha um bom dia ou outras mensagens padrão Líderes de sucesso ajudam os funcionários a procurar oportunidades verdadeiras para fazer o positivamente inesperado Seja em benefício de clientes, colegas de trabalho ou fornecedores A disposição de demonstrar interesse verdadeiro em outra pessoa está entre as surpresas mais agradáveis As surpresas anticonvencionais geralmente são as melhores A alta direção da Starbucks sabe que uma das coisas mais importantes sobre surpresas é que elas são completamente portáteis Você pode compartilhá-las em qualquer lugar Ou quem tem o benefício adicional de possibilitar que você as faça para clientes atuais, futuros E até para pesiços que não seriam vistas nem mortas em sua empresa As surpresas podem ir aonde você encontra pessoas, não apenas onde as pessoas EFIP encontram você Essas surpresas móveis também proporcionam a oportunidade de alcançar o que o guru de gestão Peter Drucker chamou de não clientes Um grupo de gerentes regionais decidiu organizar uma degustação de café para toda a cidade De acordo com um dos gerentes nós a chamamos de hora do cafezinho para a cidade inteira Enviamos 10 mestres baristas, parceiros certificados com base em seu cu 86 Em ecimento sobre café, processo de cultivo, processamento etc Há estação de trem para montar em uma mesa Distribuímos café de graça à vontade para todos os usuários de trem Todos os que subissem ou descessem de um trem O público ficou surpreso, e também foi uma ótima oportunidade para nós Estávamos festejando o café Faire Tradcertif Editim A Starbucks foi uma das primeiras empresas a vender esse produto nos Estados Unidos O principal objetivo do brinde foi surpreender e comemorar Em consequência, os usuários de trem tiveram uma experiência agradável Que não foi usada como artifício para fazê-los entrar nas lojas Um dos gerentes regionais do evento explica Não tentamos vender os produtos da Starbucks Só quisemos fazer algo divertido e prazeroso Embora eu imagine que, por meio do processo Algumas pessoas possam ter Faire E ficado sabendo de nosso envolvimento com o café Faire Trad Nos é compromisso de apoiar os agricultores e que encaramos as questões S barra vertical Se há com seriedade O poder daquele dia, tanto para os parceiros da Starbucks como para os usuários de trem Teve origem na natureza totalmente inesperalda do evento Não foi um golpe de publicidade com anúncios reluzes O café gratuito simplesmente caiu em mãos de usuários de trem desprevenidos Quem pensaria que qualquer empresa procuraria surpreender pessoas que estavam cuidando de seu dia-a-dia Embora o café de brinde da estação de trem não tenha sido essencialmente planejado para a publicidade A Starbucks utilizou o elemento surpresa como parte de suas campanhas publicitárias Em alguns casos, em vez de simplesmente comprar espaços em outdoors A empresa colocava copos magnéticos de café de tamanho normal na capota de táxis Para o observador desatento, era como se o copo tivesse sido deixado lá por acaso Os motoristas de táxi também estavam envolvidos na surpresa Eles deviam dar cupons de brinde da Starbucks para indivíduos que avisassem ao taxista que o copo estava sobre a capota Essa ideia original estabeleceu uma relação interativa entre o anúncio, ou seja, o copo magnético E os bons samaritanos que reparavam nele e se davam ao trabalho de ser prestativos A equipe de líderes da Starbucks não direciona surpresas apenas aos clientes e potenciais clientes Mas também as estende aos parceiros Em 2004, por exemplo, os parceiros da Starbucks, que satisfaziam critérios básicos Como ter trabalhado 500 horas durante o ano Eram presenteados com um bônus inesperado de férias No valor de US$ 250 Jim, um barista de Washington, DC, comenta Eu nunca trabalhei para uma empresa no setor alimentício ou de serviços Que concedesse a todos os funcionários de baixo escalão um bônus de valor tão alto Reparem que esse bônus não era de gerentes de loja para cima Mas, sim, para baristas e supervisores de turno Esse é o pessoal que trabalha duro todo dia preparando látes para os clientes Quando os líderes se preocupam o suficiente para surpreender seu pessoal O moral dos funcionários se eleva vertiginosamente E ocorre a formação de modelos importantes Os funcionários não apenas se empenham no trabalho com mais paixão Mas também se sentem energizados Essa energia é contagiante e pessoas dentro e fora da empresa se beneficiam desse entusiasmo Cria sua própria experiência De que maneiras você foi surpreendido no local de trabalho Como você pode surpreender outras pessoas por meio de pequenos gestos ou sinais de reconhecimento Quanto você se empenhou para descobrir de que maneira seus colegas e subordinados direitos gostam de ser surpreendidos Como se lembrar de surpreender as pessoas com regularidade Que benefícios você espera por aprimorar sua capacidade de criar experiências positivas e inesperadas no trabalho Eventos inesperados podem ser usados não apenas para criar uma cultura positiva e dinâmica Mas também para incentivar parcerias incomuns Um exemplo espantoso disso ocorreu quando um parceiro da empresa trabalhou com outros funcionários e membros de sua comunidade Para compartilhar seu amor pelo café Starbucks com soldados do outro lado do mundo Um mês antes de ser enviado para as montanhas escarpadas do Afeganistão O sargento Scott Matheus, um mecânico de helicóptero, Black Hawk, e vários de seus companheiros da Guarda Nacional compraram uma máquina de café expresso Adquiriram também um suprimento inicial de café de uma loja da Starbucks em Atascadeiro, Califórnia Onde a cunhada do sargento Matheus, Ami Moeller, trabalhava Um Ami, que era barista, não só providenciou a remessa e entrega da máquina Mas também atuou com seu gerente de loja, clientes e outros parceiros da Starbucks para fornecer remessas bimensais de café grátis para a Bagram, Afeganistão Conforme Ami explica, meu trabalho era manter o fluxo das remessas Tudo começou quando comentei com alguns clientes regulares sobre o assunto, e eles quiseram participar Posteriormente, decorei uma jarra e obtive permissão de meu gerente para colocá-la sobre o balcão de entrega de pedidos Os clientes colocavam notas de US$ 20, eu ficava espantada Recolhemos cerca de US$ 450 em donativos Um cliente me falou como era importante que nossos soldados soubessem que pensávamos neles Ele e os filhos fizeram presentes de Natal, que remeteram para o Afeganistão Nós também mandamos copos de papel com o logotipo da empresa para que houvesse o verdadeiro clima Starbucks Por sorte, um soldado da unidade do Sargento Matheus era um ex-barista Starbucks Matheus e companhia abriram um próspero café improvisado em sua base, perto da linha de fogo, semelhante a um Starbucks O Sargento Matheus comenta Era necessário um passe especial para entrar em nossa zona, mas as pessoas vinham com os detentores de passe Só para tomar nossa versão da experiência Starbucks Foi criado um site para os familiares dos soldados, mostrando imagens do café perto da linha de fogo, com a bandeira da Starbucks desfraudada ao vento Quando a mídia acidentalmente descobriu o site, oficiais da Justiça Militar encorajaram Matheus a cogitar o fechamento do café, por receio de que ele desrespeitasse os direitos de propriedade das Starbucks No momento crítico, Davi Sildorf, gerente de programas governamentais e militares, entrou em contato com o Sargento Matheus e permitiu o uso do nome Starbucks em localização não oficial no Afeganistão Então Davi fez a pergunta mágica no mundo da surpresa e encantamento Vocês precisam de mais alguma coisa? Logo depois, Davi enviou um moedor de café do Centro de Apoio Starbucks, o qual foi muito bem recebido O Sargento Matheus acrescentou Não tenho palavras para explicar a alegria que esse café nos trouxe Tinha um gosto da terra natal surpreendentemente maravilhoso Meus companheiros e eu seremos eternamente gratos aos baristas, a Troi, gerente da loja de atascadeiro, e a todo o pessoal de Starbucks pelo apoio Também sou grato pela maneira como aquela pequena loja ofereceu a tantas pessoas a oportunidade de contribuir para nossos esforços Uma pessoa enviou um bilhete, juntamente com a doação de café, que realmente me deixou empolgado Ele dizia, quis fazer algo por vocês, mas não sabia a quem recorrer Tomem uma xícara de café por minha conta Embora a barista Ami possa ter iniciado o fluxo de café para a Starbucks do Sargento Matheus Ela também deu a muitas outras pessoas a oportunidade de dedicar sua própria energia Os clientes que participaram do projeto conseguiram compartilhar a alegria de ajudar o próximo Como resultado, esses clientes envolveram-se com a Starbucks de modo único e tocaram pessoas positivamente Quando empresas se aliam a clientes de maneira pessoal, constroem uma lealdade muito maior do que aquela que seria obtida simplesmente servindo um produto de alta qualidade Líderes empresariais dão a GUS aos funcionários oportunidade e permissão para estabelecer ligação genuína com os clientes Como se verificou, nas estações de trem e nas Starbucks do Afeganistão, as grandes surpresas não precisam ser realizadas na sede da empresa ou em uma de suas lojas ou escritórios Na verdade, algumas das maneiras mais significativas e poderosas de tocar as pessoas, e entrar em contato com novos clientes, são aquelas feitas em ambientes inusitados Em última análise, incorporando sua marca à vida diária das pessoas, você tem a oportunidade incrível de deixar bem clara a mensagem que sua empresa não é apenas trivial, mas excepcional Alegria de fontes inesperadas Uma das coisas importantes sobre surpresas é que seu impacto é ilimitado Depois que a cultura corporativa abraça a importância de produzir alegria, agradar os outros assume vida própria Os funcionários não surpreendem apenas os clientes, mas também surpreendem uns aos outros Os colegas de trabalho de Bernadette Robinson, barista de uma Starbucks de Chicago, Illinois, produziram uma surpresa com conce circunflexo Coencias para toda uma vida quando conseguiram os recursos de uma das mais renomadas celebridades mundiais Bernadette era mãe solteira de três crianças e sua família triplicou de tamanho, literalmente da noite para o dia, depois que ela tirou da custódia do Estado seis sobrinhos Seus colegas no Starbucks conheciam o coração grande de Bernadette e seu pequeno apartamento De modo que lançaram uma campanha geral para atrair a atenção dos produtores do programa de televisão de Oprah Winfrey Sem o conhecimento de Bernadette, os outros parceiros da loja fizeram todo o possível para que Oprah ajudasse a colega Eles a assediavam com apelos em favor de Bernadette Por fim, Oprah surpreendeu Bernadette ao aparecer no balcão da Starbucks onde ela trabalhava Em atenção aos pedidos de ajuda dos colegas de Bernadette, Oprah proporcionou uma jornada de compras para todas as crianças sob os cuidados da parista E, o que é mais importante, uma casa nova imobiliada para Bernadette e sua família Em uma cultura como a da Starbucks, em que os líderes surpreendem os funcionários e estes, por sua vez, os clientes Não é de admirar que os colegas de Bernadette procurassem surpreendê-la positivamente Todavia, o que geralmente passa despercebido é que essa energia dinâmica motiva os coentes a surpreenderem-se mutuamente A barista Daniele declara Eu estava trabalhando no drivetrogue e um senhor me disse que gostaria de pagar a bebida do cliente seguinte Esse cliente resolveu continuar com a surpresa, pagando pelas bebidas do carro que estava atrás dele Isso se prolongou por mais 11 carros Todo mundo ficou comovido, e eu estava quase chorando Surpresa e encantamento repetidas vezes, para 11 carros consecutivos Mas 11 carros não são nada comparados a um drivetrogue da Starbucks Que registrou 33 carros consecutivos que foram merecedores de momentos semelhantes de surpresa Jim Aling, presidente da Starbucks US Buzineis, observou, em uma reunião de acionistas Que essas histórias de passar adiante as boas ações recebidas fazem refletir como surpresa e encantamento Podem ter início nas ações de um parceiro da Starbucks, simplesmente por causa de uma xícara de café A Starbucks cria experiências de surpresa Elas representam a recompensa que mantém o envolvimento dos parceiros e o retorno dos clientes Mas como encontrar a pipoca caramelada? É aí que entram a coerência e o encantamento Cria a sua própria experiência Desde seu cliente mais leal a um completo estranho Como você pode criar uma experiência de surpresa? A surpresa pode ocorrer espontaneamente ou por melo de um plano bem desenvolvido, de forma divertida ou significativa Qual repercute mais nas pessoas que o rodeiam? O quanto você se esforça para proporcionar alegria e o inesperado? 92. Olhe para dentro de sua empresa Como você pode compartilhar sua alegria com funcionários ou colegas de trabalho? Como você pode usar a surpresa para dar-lhes a motivação adicional de que necessitam para compartilhar alegria com os outros? Encantando os clientes Já foi dito que as duas únicas coisas de que temos certeza são a morte e os impostos Não seria ótimo se experiência e qualidade compatíveis fossem uma coisa igualmente certa? Como a coerência é rara e valorizada, empresas que a dominam acabam prosperando A previsibilidade produz o encantamento do consumidor As pessoas ficam satisfeitas quando sabem que uma empresa cumpre o que promete E, mesmo quando algo sai errado, um funcionário ou gerente ainda pode encantar o cliente fazendo um esforço extra para acertar número coisas Encantamento é resultado de um comprometimento inabalável de criar uma relação de conforto e confiança com o cliente Criando o habitual previsibilidade do produto Grandes empresas fornecem um produto de qualidade de maneira previsível Martin Collis, executivo da Starbucks, está bastante consciente da importância da coerência Ele ressalta, o que realmente esperamos é que você tenha sua experiência pessoal Starbucks Algo que chamamos de minha experiência Starbucks ao viajar E tenha uma boa parte dessa experiência em qualquer lugar que for Não são os mesmos parceiros que o estão servindo Mas se a experiência no todo for bastante similar Você experimentará aquela ligação instintiva com a empresa Você conseguirá levar um pouquinho dela para casa com você e sentir encantamento e conforto nisso É essa coerência que é reconhecida pelos clientes De cidade em cidade e de país em país Um desses clientes da Starbucks é Paul Via Piano Um músico que já realizou turnês internacionais com a Filarmônica de Los Angeles e com a Hollywood Ball Orchestra Como Paul salienta, a Starbucks é realmente coerente Não importa que lugar do mundo você vá Já estive na Starbucks em Edimburgo, Londres, Tóquio E foram todas ótimas A Starbucks é a melhor amiga do viajante Oferecendo um padrão de serviço fabuloso Definindo os cinco princípios fundamentais para obter esse serviço E comunicando sucessos e fracassos A liderança da Starbucks liga cada uma das lojas a um objetivo comum Coerência significa que os clientes encontrarão segurança na empresa Em seu produto e em seu serviço Podem confiar na Starbucks e incorporá-la a ocasiões importantes e especiais em sua vida Para Elifu e Zecup, uma cliente habitual A Starbucks tem a função de servir como base importante em meio a um turbilhão de viagens Como consultor político, diz Elif, meu marido trabalha duro em uma função que ele simplesmente adora Ele está sempre dentro de aviões, morando em quartos de hotel e trocando de fuso horário Para acompanhar grupos de discussão, reunir-se com candidatos e planejar campanhas Ele viaja por todo o país, e eu muitas vezes o acompanho quando minha agenda permite Ou quando estou me esquecendo de como é a cara dele De acordo com Elif, o primeiro item da agenda do marido é localizar uma Starbucks Ele é como um general assentando um acampamento militar Nenhum outro lugar serve Sem dúvida ele está hospedado em um hotel e poderia começar o dia comendo um brioche amanhecido de um café continental e preparando uma xícara de café na cafeteira do quarto Abastecida com água da pia do banheiro Mas a sensação de entrar em uma Starbucks limpa e animada e ser servido por um staff amigável Não importa onde você esteja, compensa em muito o preço que se paga O ambiente conhecido proporciona a sensação de continuidade em nossa vida cheia de interrupções E somos gratos por isso Quando as outras pessoas confiam em você para lhe proporcionar exatamente o que espera Não importa onde esteja, você revigora a imagem e a força de sua marca no lugar que mais importa Na mente e no coração de seus clientes Sua marca se transforma no padrão pelo qual sua empresa é avaliada Por exemplo, coentes regulares da empresa, que decidem visitar outras casas de café Correm o risco de não conseguir o que esperam e podem ficar decepcionados quando a experiência simplesmente não é a da Starbucks Com a coerência vem a confiança do cliente Os consumidores tornam-se fiéis quando sabem que podem contar com uma experiência confiável Para o cliente William Stewart, a Starbucks forneceu a força Estabilizadora de que ele precisava para superar os obstáculos de uma época cheia de desafios Como ele explica, recentemente tive de fazer uma viagem de emergência aos Dólarton para visitar meu pai Que havia contraído uma doença caridíaca quando viajava a negócios E estava no hospital O dia do voo foi extremamente estressante Quando finalmente cheguei Jota ao hospital e vi meu pai se recuperando A primeira coisa que Jota pensei foi na Starbucks Você não pode imaginar como foi rir Confortante sentir o sabor de casa quando eu estava a muitos Jota quilômetros de distância Coerência é imprescindível para o sucesso em um mundo que é tão imprevisível Devido às interrupções, telefonemas inoportunos e prazos finais imprevistos A maioria de nós está à procura de um refúgio confortável e familiar Muitos o encontram em uma xícara de café da manhã na Starbucks Alguns o conseguem na obra do escritor favorito Outros ainda apreciam alguns minutos de sossego antes de ir para a cama As pessoas confiam que podem se valer dessas fontes de encantamento Tanto em sua simplicidade como em sua constância Criando previsibilidade da experiência Previsibilidade é difícil de obter Todos nós sabemos que é difícil obter serviço semelhante da mesma pessoa por dois dias seguidos Imagine o desafio para a Starbucks Os líderes tentam assegurar a regularidade de serviços e produtos diariamente em milhares de lojas em todo o mundo A Starbucks sabe que ter uma experiência previsível e de alta qualidade é a força propulsora do nível extremamente elevado de lealdade do cliente Por essa razão dá-se a maior prioridade à realização de um serviço memorável Em que os clientes são tratados de maneira a ficar encantados Todos os parceiros são informados sobre a importância de encantar os clientes Em especial aqueles que interagem pessoalmente com os clientes Um barista comenta Sei que o foco principal da Starbucks é o serviço fabuloso Não apenas ótimo, mas fabuloso A loja em que trabalho não é muito bem localizada Então, o fato de termos tantos clientes habituais deve-se a nosso padrão de serviço Também fazemos o máximo para assegurar a novos clientes que é bom experimentar nossos produtos E que faremos todo o possível para preparar sua bebida ou substituí-la, se não gostarem Muitos outros cafés em que entro e nos quais, aliás, já trabalhei Tem pessoal formado por estudantes universitários desinteressados Portanto, entrar em uma Starbucks, como cliente e funcionária foi um alívio para mim Ao proporcionar uma experiência constante e de alta qualidade ao cliente A empresa oferece um lugar para conversar, estabelecer uma relação e restabelecer essa relação Por esse motivo, os clientes introduzem a Starbucks no ritual de suas vidas Erika, residente em Sacramento, Califórnia Percebeu a importância do papel que a Starbucks desempenhava em sua vida Quando as primeiras palavras de meu filho foram Mamãe, Starbucks Conforme ela explica, no começo era uma parada na Starbucks uma ou duas vezes por semana Quando eu saía de manhã para algumas tarefas como compra de supermercado ou serviços de banco Pouco a pouco, percebi que eu estava indo ao supermercado dia sim, dia não E que ia ao banco nos dias em que não ia ao supermercado Porque, você pode perguntar Para que eu pudesse fazer aquela conveniente curva à direita e entrar na Starbucks E, para satisfazer meu filho pequeno, eu comprava uma garrafa de suco saudável Logo percebi que meu filho também esperava por aquele momento com a mesma ansiedade que o ponto E o ser humano, por natureza, anseia por rituais A liderança da Starbucks E o 9gramas-books sabe que uma empresa pode se tornar parte dos rituais e rotinas dos clientes ao oferecer uma experiência familiar O pastor Erritur Buludin diz Passe na Starbucks qualquer dia à tarde e você verá jovens acotovelados em mesas, conversando durante horas Reuniões de negócios sendo realizadas, e amigos colocando papo em dia enquanto tomam um frappuccino O funcionário do caixa passa a nos conhecer pelo nome, e nosso nome é até colocado em nossa xícara É seguro, pessoal e simples, até certo ponto, um hábito, e é isso que nos faz voltar repetidas vezes A Starbucks recebe aprovação de todas as pessoas Quando uma empresa recebe aprovação constante de um grande número de pessoas, outras se reúnem naquele local para desfrutar da comunidade Por essa razão, o pastor George Oldermilk, da Unite Metodiste Church de Libertio, fez da Starbucks o escritório de sua igreja Sei que a Starbucks está tentando ser o terceiro lugar depois da casa e do trabalho, mas, para mim, é o segundo lugar É onde eu trabalho É onde a comunidade se reúne, então eu, respeitosamente, me reúno lá também A Starbucks construiu sua marca fazendo publicidade muito menor do que outras empresas de seu tamanho Quando os clientes podem se valer de uma experiência positiva constante, sentem-se no dever de compartilhá-la com outras pessoas Isso cria uma base sempre crescente de clientes por meio do boca a boca Ao ser previsível, uma empresa proporciona conforto, hábito, confiabilidade e, no caso da Starbucks Um lugar onde a comunidade se reúne, encantando clientes mesmo quando as coisas dão errado Erros acontecem Nos negócios, frequentemente, o que mais importa é a forma como a empresa e seus funcionários respondem quando tomam conhecimento de um erro As empresas em geral esperam que um erro possa ser remediado de maneira que preserve a relação com o cliente Mas e se a falha levar a uma novidade que realmente encante? A liderança da Starbucks tem consciência de que clientes insatisfeitos representam oportunidades para refinar a experiência Greg Johnson é vice-presidente sênior da Starbucks para novos negócios Comenta, embora nem sempre tenhamos uma segunda oportunidade com um cliente Ocasionalmente as pessoas nos dizem como poderíamos ter tornado melhores suas experiências Quando recebemos essa dádiva, precisamos aproveitá-la Ao examinar a satisfação de um cliente individual, temos a chance de recuperar não apenas a confiança desse cliente Mas também de corrigir, de maneira mais ampla, um processo que provavelmente também está afetando outros consumidores Por exemplo, a Starbucks incentiva todos os parceiros a fazer todo o possível para agradar os clientes quando suas exigências exatas não são atendidas Um cliente, da Rick Rochili, relata Eu fui a Starbucks próxima de meu escritório para tomar um it chocolate mocha duplo O atendente me disse que o chocolate branco estava em falta e perguntou se poderia me preparar outra bebida Eu pedi um mocha, latte com chocolate, normal e sabe o que mais? Ele me disse que a bebida seria por conta da casa porque não tinham o que eu queria Ora, isso é, que é um ótimo atendimento ao cliente Eu teria me contentado sem a bebida grátis, mas, ao agir dessa maneira A Starbucks conseguiu um cliente cativo que falará bem da empresa para todo mundo Às vezes os funcionários simplesmente não sabem o que podem fazer para ajudar um cliente Porque tem opções limitadas à disposição Um cliente que havia comprado da Starbucks uma cafeteira francesa de boa qualidade Foi à loja local na expectativa de poder adquirir as peças de reposição de que precisava A barista percebeu que não poderia satisfazer a expectativa do cliente e que provavelmente ele teria de comprar outra cafeteira francesa Depois de se empenhar inicialmente para atender à necessidade A barista pediu paciência ao cliente enquanto ela tentava achar uma solução alternativa Em suas palavras, eu lhe disse que não tínhamos peças Mas corri até o fundo da loja para verificar com meu gerente se eu poderia simplesmente dar ao cliente uma nova cafeteira francesa Embora a dele estivesse bem usada Eu voltei e lhe disse que eu teria prazer em trocá-la por uma nova A expressão de seu rosto não tinha preço Ele me perguntou se eu tinha certeza e depois disse que se sentia mal porque não tinha vindo para conseguir uma de graça Eu o tranquilizei de que estava tudo bem e que não seria problema trocá-la Após a troca, pediu para falar com meu gerente Ele ficou tão impressionado com nosso serviço que queria saber para onde mandar uma carta ou telefonar para informar a matriz Eu só sabia que nós tínhamos realmente alegrado o dia dele É uma sensação ótima Mesmo quando ocorrem falhas iniciais, a direção ajuda suas equipes a encontrar soluções que encantarão as pessoas e manterão relações positivas de longo prazo O encantamento também pode decorrer da reparação, por parte de um funcionário, quando algo sai errado do lado do cliente Laura Vernier passou por isso pessoalmente Cliente regular, ela se lembra de parar na Starbucks de seu bairro e pedir um macchiato de caramelo sem açúcar Quando ela percebeu que estava sem a carteira, a barista disse Tudo bem, parece que você realmente está precisando do café Pague da próxima vez que vier O resultado, diz Laura, é que o pior dos meus dias se modifica radicalmente no instante em que piso na Starbucks S. C. Ao final de cada dia, você e seus colegas empregaram energia adicional para encantar as pessoas Além de só satisfazê-las, acabarão sendo recompensados com resultados extraordinários Brad Stevens, é vice-presidente de marketing da Starbucks Resume o assunto muito bem Ao criar de maneira constante lojas amigáveis, nós nos tornamos a sala de estar da vizinhança Não estamos satisfeitos em sermos apreciados Queremos ser amados Não estamos procurando pelo amor romântico ou amor que uma mãe tem pelo filho Estamos procurando por aquela situação rara em que as pessoas dizem Ah, eu amo essa empresa barra ou Eu amo essa bebida Eu amo esse pessoal Nós queremos aquele senso de afinidade Eu sei que é uma audácia ter essa meta Querer ser uma empresa amada Mas acho que se alguma empresa pode conseguir isso, nós também É não abrindo mão dessas maneiras de interagir com o cliente e encantá-lo que acabaremos chegando lá A previsibilidade, coerência, ritual, hábito, comunidade e reparação de falhas Se você e sua empresa tiveram êxito e encantar todas as pessoas com quem trabalham Vocês serão uma empresa amada e, no processo, seus clientes conseguirão a pipoca caramelada e o prêmio Crie a sua própria experiência O que você pode fazer para consolidar a previsibilidade de sua empresa, seja na área dos produtos, seja na área de serviços? Como você pode assegurar que sua empresa encante os clientes com mais constância e se torne parte de suas rotinas e rituais? Como você pode alcançar a condição de empresa amada? O que você pode fazer para transformar falhas em inovações memoráveis para seus clientes? Ideias para experimentar penicanto é a pipoca caramelada, surpresa é o prêmio Hoje em dia, as pessoas têm uma certa expectativa ou esperança de se deslumbrar até com as experiências mais triviais Os acontecimentos mais eficazes são orgânicos e espontâneos, não artificiais ou forçados Primeiro procure uma necessidade e, bom F, intervenha e satisfaça-a A surpresa pode ser tão simples como oferecer uma pequena orientação e depois se afastar enquanto as pessoas procuram pelas coisas que lhes dão alegria Sem, seus esforços para surpreender os demais são uma força contagiante O encanto do cliente deriva da previsibilidade e da certeza de que as promessas serão cumpridas Mesmo quando ocorrem falhas, as empresas ainda podem encantar os clientes resolvendo a situação O encantamento é resultado de um compromisso inabalável de criar relação de conforto e confiança Princípio 4 Abrace a oposição Não se importe com a crítica Se for infundada, desconsidere-a Se injusta, não se irrite Se desinformada, sorria Se merecida, não é crítica Aprenda com ela Autor desconhecido 0 Poeta alemão Henri Schein observou uma vez que uma pessoa só se beneficia do elogio quando valoriza a crítica Valorizar a crítica é peça importante do quebra-cabeça Starbucks E desempenha grande papel no componente Abraça a oposição Delineado neste capítulo Abraçar a oposição envolve um conjunto complexo de habilidades que possibilita empresas e indivíduos Criarem oportunidades quando se defrontam com ceticismo, irritação ou desconfiança Esse princípio exige que os líderes diferenciem clientes que querem ter suas preocupações resolvidas Daqueles indivíduos que nunca param de reclamar e nunca estão satisfeitos Abraçar a oposição envolve mais coisas do que simplesmente apaziguar pessoas ou grupos que representam um desafio Ela foca em aprender com indivíduos que nem sempre são fáceis de ouvir Nos negócios É ótimo ver o nome de sua empresa na imprensa quando as coisas estão indo bem É uma história muito diferente quando a mídia visa sua empresa negativamente Foi isso o que aconteceu com a Starbucks quando a coluna escrita por Davi M. Martim, consultor-chefe de treinamento da NCBS Apareceu no site bannickstocks.com, de Tom Brown A coluna, cujo título era Acorde e Sinta o Cheiro do Late Foi uma crítica impiedosa e detalhada sobre problemas relacionados a serviços de lojas licenciadas pela Starbucks De acordo com o Davi, a característica da Starbucks que mais me atraía começou a enfraquecer Essa característica é a regularidade Basicamente, eu acho que antes era extremamente difícil ter uma experiência desagradável na Starbucks Não importava a hora do dia ou da noite, em qual cidade você estivesse ou o produto que você comprasse Você poderia contar com bom serviço e que o produto teria o sabor que você esperava Atualmente, sem pensar duas vezes, posso dar dois endereços da Starbucks, perto de minha casa Nos quais você terá uma chance, de no mínimo 50%, de ter uma surpresa desagradável em relação ao produto ou serviço E também informo que esses dois endereços são lojas licenciadas e instaladas dentro de outro varejista Davi, que é especialista em atendimento ao cliente no setor bancário, resume sua frustração Observando o seguinte, uma lição que acho que todos podemos tirar desse fato é que nenhuma marca é invulnerável Já ouvi grande número de bancos mencionarem a Starbucks como inspiração para lojas de boa marca e agradáveis aos clientes Mas até um fenômeno como a Starbucks, com uma base grande e fiel de clientes, pode ter fendas na armadura quando seu nível de serviço perde irregularidade E geralmente não é um acontecimento isolado e expressivo que enfraquece uma marca Na maioria das vezes, é um desgaste gradual que pode ser explicado como problema temporário ou, talvez, dificuldades iniciais Frequentemente, a exceção da qualidade um pouco inferior com o tempo vira regra As instalações parecem as mesmas, mas a experiência do cliente piorou Em fase adicionada, em muitas empresas, publicidade tão negativa pode ser descartada como opinião de um jornalista exasperado Ou contestada por líderes que se recusam a participar de uma autoanálise aberta e franca Outros líderes empresariais podem tentar neutralizar a crítica negativa distraindo os clientes com promoções ou outros artifícios A direção da Starbucks, por outro lado, construiu uma empresa com a disposição de ouvir as críticas atentamente Portanto, as reclamações são tratadas de maneira direta e determinada Como evidenciado pelo relato de Davi Martin logo depois que sua coluna negativa sobre a Starbucks foi publicada Alguns dias após a divulgação da coluna, eu estava no aeroporto e peguei uma mensagem na caixa postal que me chamou a atenção Era de um senhor chamado Greg Johnson Vice-presidente sênior de novos negócios da Starbucks Ele declarou que havia lido a coluna e que apreciaria a oportunidade de discuti-la comigo Acho que estremeci de medo Consegui ligar para Greg naquela tarde Recordo-me de ter me preparado para um diálogo desagradável Sei que muitos diretores tornam-se super defensivos quando recebem avaliação negativa Nada poderia estar mais longe da verdade Para começar, Greg me agradeceu pelo interesse Em seguida, se desculpou pelas vezes em que sua empresa deixou de proporcionar o tipo de experiência que se esforça para obter e o cliente espera Em dez segundos, ele tinha tornado a ligação agradável Em fase adicionada No final, David e Greg desenvolveram uma relação positiva e contínua E Greg e outros líderes da Starbucks fizeram palestras em eventos patrocinados pela organização de David Greg chegou até a utilizar a crítica inicial de David como ferramenta de treinamento para parceiros das lojas licenciadas Da perspectiva de David, a experiência inteira reforçou algumas lições para mim X. Quando receber feedback negativo de um cliente Reconheça que você pode ter uma oportunidade de realmente reforçar aquela relação Ao agradecer inicialmente os clientes pelo interesse e reconhecer suas queixas É muito mais provável que você mantenha esse cliente e também obtenha feedback útil para melhorar a empresa 2. Quando os funcionários veem que a direção realmente se interessa pelo feedback Positivo e negativo, eles ficam mais propensos a também se interessar Quando veem que a diretoria está pessoalmente empenhada em tratar dos problemas, restaurar e, ou solidificar relações Eles provavelmente também ficarão mais empenhados Em fase adicionada, quando perguntaram ao Greg por que um vice-presidente sênior da Starbucks se daria ao trabalho de responder ao autor de uma coluna em um site de atividade bancária da internet, ele comentou Respondemos porque entendemos o ponto de vista do cliente e, também, obviamente, porque queremos recuperá-lo Mas a razão principal de se tomar uma medida é porque é uma oportunidade de aprender mais sobre o que podemos fazer Como podemos ser melhores Como podemos fazer abordagens diferentes Como podemos ajudar nossas telefonistas a ser melhores Nossos baristas a ser melhores Baristas e defensores do atendimento ao cliente E como podemos, como líderes, guiá-los com mais eficiência rumo ao objetivo fundamental, que é proporcionar essa notável experiência Greg ainda explica que os líderes devem pegar um feedback como fornecido pelo Davi Processá-lo no nível da alta direção e perguntar Temos aqui suficientes pontos de referência que justifiquem uma mudança de estratégia Uma alteração do projeto, ou que indique que deveríamos olhar para a empresa de uma maneira diferente Quando essas queixas são compartilhadas com outros dirigentes Podem ser desenvolvidas estratégias para corrigir falhas que ocorrem normalmente Devolver essas reclamações aos funcionários de linha de frente dá a eles dados palpáveis sobre como podem ser mais eficientes 106 Conforme Greg explica, há uma força no compartilhamento de determinadas experiências de clientes com o pessoal Em nível mais baixo em virtude do aprendizado que isso gera No caso desse artigo ou de qualquer carta de cliente, a conversa palavra por palavra e a expressão da opinião do cliente São tão mais poderosos do que qualquer relatório que informe que 41,5% dos clientes estão muito satisfeitos A ligação emocional que se estabelece quando uma pessoa lê o que outras escreveram, ou ouve suas várias opiniões Causa muito mais impacto Isso toma conta de suas emoções e a motiva a adotar um comportamento diferente de maneira bem mais efetiva do que qualquer relatório de estatística jamais possibilitaria Através de sua história, a direção da Starbucks aguentou tempestades de críticas significativas Muitas delas mais contundentes do que a de Davi Contudo, qualquer empresa de capital aberto, que cresceu tão rapidamente como a Starbucks, inevitavelmente se tornará alvo frequente de polêmica Em virtude de seu perfil na mídia, seus valores essenciais e líderes como Greg, a Starbucks desenvolveu um talento que para abraçar a oposição a ela dirigida Ela aprendeu a não desprezar seus críticos e discordantes, mas ouvir para obter oportunidades de aprendizado derivadas de suas opiniões No âmbito corporativo e de parceiros, os dirigentes da Starbucks encontraram maneiras de identificar possíveis lições extraídas das pessoas que contestam a empresa Pelo fato de não apenas reagir aos problemas, mas envolver os detratores nas discussões para a solução do caso, os executivos da Starbucks desenvolvem soluções melhores para questões sociais e corporativas Esse processo também consegue a adesão daqueles que, de outra maneira, poderiam ter se confrontado com eles Indo ainda mais longe, a liderança da Starbucks aprendeu a identificar problemas emergentes e prováveis áreas de oposição e aplicar recursos nessas áreas com antecedência e de maneira proativa Quando necessário, a empresa trabalha diligentemente para corrigir impressões equivocadas Quando enganos são cometidos, a direção sabe da importância de assumir a responsabilidade prontamente e de maneira inequívoca, e complementa essa atitude com a tomada de medidas corretivas O que não mata as empresas, sem dúvidas fortalece, mas apenas se sua liderança prestar atenção às lições que lhes forem apresentadas Macro-oposição Nada na natureza cresce sem enfrentar forças restritivas Sementes enfrentam a resistência da crosta do solo Árvores resistem ao vento Animais são limitados por outros animais Empresas e pessoas, principalmente aquelas que crescem e se desenvolvem rapidamente, enfrentam a oposição de forças dinâmicas sociais e de mercado A Starbucks teve uma taxa de crescimento quase sem precedentes Esse crescimento, aliado a seu acesso aberto ao público, colocou sua liderança frente a frente com muita oposição e, frequentemente, envolveu a empresa em muitas contestações sociais Embora a Starbucks compre aproximadamente 4% de todo o café vendido no mundo, a empresa fica mais exposta ao escrutínio público do que compradores de café muito maiores que vendem seus produtos principalmente nos supermercados Quando surgem questões como o compromisso de comprar café Firetrade, é possível que o noticiário da noite mostre um protesto em frente a uma loja Starbucks Na realidade, os grandes compradores de cafés comodity e non-comodity têm maior peso sobre o exercício de compras internacionais do que a Starbucks Mas essas empresas raramente têm de suportar o brilho hostil dos refletores da mídia Embora a Starbucks lhe dê o setor nos esforços para criar mudanças positivas para os agricultores Ela raramente recebe reconhecimento por ser uma das maiores torrefadoras e varejistas de café Firetrade Certified Team da América do Norte Ou a única empresa certificada a vender café Firetrade em 21 países Um pelo fato de haver tanta energia emocional gravitando ao redor da Starbucks, tanto positiva como negativa O jornalista Gin Romene'sco decidiu desenvolver o blog Perlink http www.starbucksgoci.com No qual clientes, baristas e outras pessoas interessadas na empresa podem se manifestar esobrar artigos publicados sobre ela Gin informa que há um tráfego de mensagens de cerca de 5 mil visitantes diários Há poucas empresas sobre as quais se poderia criar um site como esse. A Starbucks tem um grupo de adeptos verdadeiramente leais, com fortes reações emocionais à empresa. Não imagino alguém montando um site com o endereço subwaisamwix.com, e as pessoas darem tanta atenção. 108. Apesar do fato de as pessoas serem muito reivindicantes em relação à Starbucks, sua liderança habitualmente assume postura de aceitação das opiniões alheias. Por exemplo, a direção da empresa não procurou influenciar ou encorajar uma interpretação positiva das informações divulgadas no site de Jim. De acordo com ele, o site tem funcionado de maneira totalmente independente da Starbucks. Ele observa, o Austrian Journal fez uma matéria, e o repórter perguntou qual era a política de avaliação dos sites relacionados à empresa. A resposta foi algo como, nós não temos política de monitoramento de sites. Eu considero isso coerente com algumas de suas outras políticas de não interferência. Por exemplo, o fato de eu ficar sentado por talvez 5 horas em uma Starbucks, tomando apenas um café simples, não os incomoda de maneira alguma. É simplesmente uma atitude de deixe-os em paz, e ela se estende a meu site e também a meus hábitos de café. Em um ambiente empresarial, no qual muitos líderes monitoram rigorosamente a divulgação de qualquer mensagem de marca, e, às vezes, ameaçam com o processo legal quando alguém de fora mexe com sua imagem, os executivos da Starbucks, ao contrário, construíram a marca com sucesso, lançando mão de uma postura frequentemente mais descontraída. Criei sua própria experiência, onde você perdeu oportunidades de reforçar relações com as pessoas, simplesmente deixando de ouvir seu descontentamento. De que maneira agradável você modela a disposição de abraçar a oposição? De que maneira você pode usar a crítica dirigida à sua empresa para aprimorar seu trabalho e o de sua equipe? Para alguns problemas, ouvir é tudo o que é preciso. Isso oferece espaço para críticas e discussões construtivas. Outros tipos de oposição exigem a ação direta. Os grandes líderes sabem quando ouvir não é suficiente. A liderança da Starbucks tomou medidas imediatas quando começaram a surgir problemas sociais, sobre condições de vida e práticas ambientais em países em desenvolvimento, produtores de café. De acordo com Dubai, é vice-presidente e sênior de compras globais e de café, em vez de ignorar as opiniões daqueles que expressaram preocupação sobre a maneira como apanhadores de café imigrantes são tratados ou sobre práticas ambientais dos fazendeiros de café. Nosso pessoal do departamento de café começou a trabalhar com grupos preocupados com problemas sociais, que estavam entre os que mais reivindicavam. Em conjunto com essas organizações e a Conservation International, os membros da equipe Starbucks desenvolveram diretrizes de compra de café com responsabilidade social chamadas práticas CAF, COFE e Anfarmer e Kiti. Essas diretrizes destinam-se a auxiliar nossos compradores a trabalhar com os agricultores de café, a fim de garantir um produto de alta qualidade e promover relações justas com agricultores, trabalhadores e comunidades, bem como a proteger o meio ambiente. 110. Enquanto muitos executivos têm pavor de lidar com reclamações, a direção da Starbucks, na realidade, convida os discordantes para discussões visando à resolução do problema. Pelo fato de a administração da Starbucks ser sensível aos problemas da globalização, e considerando que seus clientes têm plena convicção de que a empresa é uma boa administradora de recursos humanos e ambientais, seus executivos procuraram criar um programa que recompensasse as melhores práticas dos plantadores de café de países em desenvolvimento, onde a maioria de seu café é comprada. Simplificando, não se pode discutir os resultados dessa abordagem envolvente. As práticas do café oferecem contratos maiores de café quando os produtores comprovam melhoramentos e excelência em 16 critérios diferentes que envolvem o meio ambiente, qualidade do café e padrão de vida. Esses melhoramentos são comprovados por avaliadores independentes. Em vez de implementar o programa de maneira desordenada, a Starbucks o conduziu durante dois anos, realizando constantes aperfeiçoamentos. Mais detalhes sobre as práticas do café podem ser facilmente encontrados no site da Starbucks, hiperlink.http2.com www.starbucks.com www.starbucks.com Acima de tudo, a vida de muitas pessoas sofreu significativa melhora por meio da disposição da liderança da Starbucks de acolher críticas positivamente, visando ao desenvolvimento de soluções do mundo real. Os executivos da Starbucks, sem dúvida, não sofrem da síndrome do avestruz, enterrando a cabeça na areia quando se deparam com as críticas. Ao lidar com os problemas rapidamente, a direção da empresa converteu alguns de seus mais ardentes críticos. A repórter de jornal Stepanie Salter é uma dessas detratoras, que mudou de opinião por causa da sensibilidade social da empresa. Em um artigo no TRL Tribune Star, Stepanie informa que alguns de seus mais indelicados comentários foram dirigidos à Starbucks, desde a época em que a gigantesca cadeia de cafeterias de Seattle abriu o capital, fiz gracejos impiedosos sobre ela. Em seguida, continua, entretanto, algo, aconteceu para incitar-me a admitir o erro. A empresa atendeu às exigências dos defensores dos direitos dos trabalhadores e começou a vender café Firetrade. No contexto geral de comércio global, isso foi um gesto de apoio. Bem recebido por milhares de trabalhadores de café eternamente explorados nos países em desenvolvimento. Para nós, que tentamos acompanhar a trajetória entre as mercadorias que compramos e os seres humanos que as produzem, esse gesto tem significado extremamente positivo. Líderes de sucesso não se escondem de desafios difíceis. Tomam a ofensiva contra problemas polêmicos e complexos com a disposição de se beneficiarem dos problemas levantados pelos comentaristas ou adversários. No final, tomam a atitude que não apenas suprime as críticas, mas que, ocasionalmente, acaba transformando os críticos em aliados da empresa. Justa ou injusta, a crítica dirigida às empresas pode ser resultado de fatores fora do controle delas, representando desafios excepcionais para a liderança ou planejar um meio de controlar a tensão e a oposição. Como é um ícone para as empresas americanas, a Starbucks tem se deparado com oposição significativa daqueles que temem a globalização ou que nutrem sentimentos negativos pela política externa dos Estados Unidos. Conforme observado no brandchanel.com, o autor John Simons acredita que as empresas americanas deveriam examinar de que, forma a Starbucks, efetivamente, mudou as percepções negativas no mundo todo. Do ponto de vista de John, a Starbucks demonstra que, contanto que o produto principal continue fiel à sua qualidade e princípios, os demais elementos de venda podem se adaptar às necessidades do mercado local. Vá a uma Starbucks na China, no Japão, na França, na Grécia ou no Kuwait e você tomará o mesmo expresso, embora a comida tenha um sabor local. Certos aspectos da marca são sacrossantos, não fumar, mesmo em culturas adeptas do cigarro, o respeito ao terceiro lugar, mesmo em lugares onde espaço é escasso e procurado, Japão, por exemplo. Porém, onde houver necessidade de adaptação para se encaixar nas culturas, a Starbucks se adapta. 112 A adaptabilidade a que John se refere é reflexo do esforço que os líderes da Starbucks empregam para entender como o produto deve penetrar em uma comunidade e não se opor às influências locais. John passa a demonstrar que o encorajamento da direção sobre o conceito ser envolvido atua para acabar com o medo e a oposição que normalmente se sente em outras partes do mundo. John ressalta que os executivos da empresa apoiam-se nos gerentes de loja e regionais para estabelecer ligações fortes com o público no mundo inteiro, incentivar o contato com as comunidades da retorno à marca, dissipando a sensação de que a América corporativa está entrando na cidade com seus tanques. Quando as empresas crescem ou entram em novos mercados, precisa haver sensibilidade em relação ao medo inicial que novas comunidades podem sentir sobre a expansão da organização. E por meio dessa sensibilidade e da disposição de ouvir que a maior parte da oposição cede, a América corporativa entrando com seus tanques na cidade, capta muito bem a percepção que causou dificuldades para a Starbucks e seu primeiro empreendimento na China. A empresa entrou no mercado chinês de maneira respeitosamente humilde, com um café de duas mesas na cidade proibida de Pequim. Mas sua simples presença sofreu oposição da imprensa. Era a mesma mídia que, durante décadas, apoiavam o isolacionismo e a retórica política anti-americana. Eles promoviam as palavras do presidente Mao Zedong nos anos 50, quando ele descrevia os Estados Unidos como líder das forças do imperialismo global. O mais perigoso inimigo dos povos do mundo. Em consequência, não foi surpresa quando um jornal comparou a presença da Starbucks na China a um tapa na cara de 1,2 bilhão de cidadãos chineses. Com apenas dois meses de funcionamento em Pequim, as autoridades locais cogitaram o cancelamento do alvará de funcionamento de um ano da Starbucks. Em vez de entrar em pânico, a liderança da empresa ouviu as autoridades locais e continuou a se ajustar às necessidades dos consumidores chineses e suas comunidades. A direção executiva da Starbucks, por exemplo, ampliou o tamanho das lojas na China para proporcionar o espaço que os clientes desejavam e, progressivamente, enfrentou desafios semelhantes de um mercado singular, tal como imprimir um novo conceito na relação entre o serviço para viagem e para comer aqui. Nos Estados Unidos, aproximadamente 80% das bebidas são encomendadas para viagem, enquanto que na China a relação é invertida, com 80% das bebidas sendo encomendadas para serem consumidas na loja. Entendendo melhor o mercado e atendendo às necessidades singulares da região, a Starbucks está penetrando na mente dos clientes chineses como restaurante de destino, e não apenas como um fornecedor americano de bebidas. De acordo com a repórter Monica Soto-Chi, do Seattle Times, Parece que a Starbucks superou a crise de aceitação na China e hoje é considerada uma marca de prestígio. Com crescente exposição às marcas ocidentais, os jovens modernos e abastados começaram a ver a Starbucks, ou Xingbaq, como é chamada lá, como uma marca que significa sucesso, status e riqueza. Na China, os clientes da Starbucks costumam andar pela rua com seus copos de café, o logotipo redondo e verde virado para a frente. Entendendo e cuidando dos problemas de um mercado específico, a alderança da Starbucks conseguiu, por fim, criar uma mensagem de marca muito significativa para a cultura farejista singular da China. Nunca se contentando com sucessos passados, Os executivos da empresa continuam atentos às necessidades do mercado chinês enquanto permanecem receptivos às lições aprendidas com a oposição. A liderança, por exemplo, procurou meios adicionais de incentivar o envolvimento e o apoio da comunidade, mesmo quando a empresa era encarada com ceticismo. Os dirigentes da Starbucks rapidamente perceberam a importância da educação na cultura chinesa. Assim sendo, seus executivos alocaram os dólar 5 milhões para apoio de projetos educacionais no país. A dedicação da Starbucks para ajudar aquele mercado a prosperar foi, por sua vez, elogiada pelo ator Xi Zhang, classificado como uma das 100 pessoas mais influentes em 2005 pela revista Time e Astro do filme O Tigre e o Dragão. Em vez de interpretar como um tapa na cara de seus compatriotas chineses, Xi Zhang comentou, Fiquei comovido quando tomei conhecimento da decisão da Starbucks de apoiar projetos de educação na China. Como cidadão chinês, fico profundamente agradecido às empresas globais como a Starbucks por sua filantropia. Eu as aplaudo e apoio e estou sempre pronto para ser um defensor da generosidade sem fronteiras. A lição do sucesso da Starbucks na China tem duas partes. As empresas não apenas devem tornar os produtos e serviços que oferecem mais significativos para os novos mercados, mas também devem saber o que é importante para as pessoas nesses mercados e demonstrar que se preocupam de verdade pelo bem-estar dos consumidores. Nunca tente vencê-los. Junte-se a eles. Oposição a uma empresa ou produto geralmente é resultado direto da falta de informação sobre a empresa ou seu produto ou serviço. No início, os parceiros da Starbucks tiveram alguma dificuldade de penetrar no mercado japonês, porque estavam tentando introduzir a cultura do café em uma sociedade milenar de chá. Conforme relatado por Ginny Parker da Associated Press, dono de uma cadeia de cafés concorrente, Thomas Neier, observou que as pessoas que tomavam café nas culturas da Ásia geralmente passavam cinco minutos misturando nesse café em água quente, e aquilo era café. Muito pouca gente sabia que o café era proveniente de um grão. Os executivos da Starbucks sabiam que o Japão representava uma grande oportunidade, embora o chá fosse a bebida favorita. O consumo de café no Japão estava mais consolidado do que muitos tinham presumido. Por essa razão, o desafio do mercado japonês envolvia a elevação da preferência do consumidor por qualidade, um obstáculo que a liderança da empresa havia superado com sucesso nos Estados Unidos. Ginny prossegue, Há uma cultura de café profundamente entranhada neste país. Máquinas automáticas de café em lata estão por todo lugar, e as pessoas se reúnem regularmente em pequenos cafés para fazer uma pausa enquanto fumam ou leem. 115 Para ser bem-sucedida, a Starbucks teve de diferenciar a qualidade de seu café daquela que o consumidor japonês já conhecia. A administração assim fez, de maneira ampla, ensinando aos japoneses que bebiam café a diferença entre café instantâneo ou enlatado e variedades gourmet e aromáticas. A liderança da Starbucks explicou as diferenças básicas na qualidade do café, dos tipos de grão aos quatro fundamentos de uma ótima xícara de café, quantidade, moagem, água e frescor. Essa abordagem educacional repercutiu em uma cultura que valoriza muito as informações. Em essência, a liderança propôs-se a ensinar aos consumidores as diferenças importantes entre o café vendido rotineiramente e a qualidade aprimorada que a Starbucks podia oferecer. Por meio dos ensinamentos, a Starbucks pegou a oposição inicial do mercado, resultante da falta de exposição ao café gourmet, e a transformou em um mercado fluorescente de café sofisticado no Japão. Ponto de exclamação. Aliás, Jimny Parker informa que a Starbucks mais movimentada não fica em Seattle, San Francisco ou Nova York. Ela está bem no centro de Tóquio. A cadeia americana de café está descobrindo que a Ásia é um mercado vasto, sedento e inexplorado. De Pequim a Bangkok, ela está convertendo os amantes de chá em fãs de frappuccino marca registrada e outras bebidas espumantes à base de café. Jimny observou que, em curto período de tempo, a direção das Tartuks conseguiu 250 lojas em iúmercados principais da Ásia. Pelo enfoque contínuo na educação de pessoas em resposta à oposição, o número de lojas Starbucks é hoje superior a 500 somente no Japão. 116. Enquanto o mercado asiático requer ensinamento para sobrepor à resistência, na França a Starbucks se deparou com um consumidor muito sofisticado. Odilia D. Aramon Gepin, diretora de marketing na França, Destaca, a Starbucks apresentou uma experiência nova e distinta com café. Nossos clientes talvez não estivessem acostumados com o conceito pedir e pagar antes de consumir suas bebidas, ou até a dar o nome ao barista para proceder ao pedido. Com o tempo, os clientes dos estabelecimentos franceses adotaram essa conexão humana especial e frequentemente comentam quão boa é essa interação com os baristas, tão exclusiva da Starbucks. Para ganhar aceitação, a liderança da Starbucks providenciou alimentos que se adaptassem ao gosto local, incluindo pães tipicamente franceses, como croissante, pain au chocolate e pain au rising. Todos esses itens são orgânicos e produzidos por padeiros locais. Odilia acrescenta, sabemos que um número ainda maior de franceses está aderindo à experiência Starbucks em Paris. Café Excelente, o serviço simpático e o ambiente único atraem mais e mais clientes a cada vez que abrimos uma nova loja. Estamos realmente impressionados com a rapidez com que a comunidade vizinha de nossas lojas torna a experiência Starbucks parte do ritual diário. Frank Bosman, consultor de marketing estratégico e blogger, destaca o seguinte, Enquanto aprecio a cultura tradicional do café parisiense, sei que posso acrescentar leite desnatado a meu café Starbucks. Sei que poderão preparar qualquer bebida com um descafeinado. Sei que ninguém estará fumando. Então, sim, eu visitaria as Starbucks em Paris. É óbvio que líderes empresariais devem ser culturalmente sensíveis ao dirigir empresas no exterior, embora essa sensibilidade também seja necessária em seu próprio país. Em virtude da espantosa diversidade que existe nos Estados Unidos, algumas comunidades podem ter necessidades singulares muito diferentes daquelas de outros bairros que estão apenas a poucos quilômetros de distância. Esse é o caso de Amit Inglier, gerente regional, que compartilha sua experiência de trabalho em uma localidade que tem necessidades bem peculiares. Temos duas lojas localizadas na região de Schiheuil, em Pittsburgh, que é uma comunidade bastante populosa de judeus, ela explica. A empresa desenvolveu produtos como o café em grãos e certos outros cafés que são cozer. No âmbito da loja em Schiheuil, entretanto, começamos a receber recomendações de que precisávamos para fazer algumas mudanças em sintonia com a comunidade. Por exemplo, recebíamos comentários de nossos clientes habituais sobre a música de Natal que estávamos tocando. Nós levamos a sério essas recomendações e fizemos mudanças para lidar com os problemas desse mercado específico. A ex-gerente regional Cristena Arda acrescentou, pedimos a ajuda de um rabino local, que identificou quais de nossos produtos eram cozer. Nós então etiquetamos aqueles produtos da forma adequada. Em essência, pegamos o que a comunidade queria e traduzimos em ações. Não apenas a liderança da Starbucks ouviu e se aliou ao rabino, mas os parceiros das lojas também demonstraram sua sensibilidade. Cristena observou, nossos parceiros sabem que precisam servir a comunidade e agir de acordo com seus valores e prioridades. Às vezes, campanhas de nível nacional, que vêm do escritório da administração, não satisfazem, necessariamente, as necessidades de Skirrell e o... Quando isso acontece, nossos parceiros mudam a maneira como os produtos são apresentados nas lojas. Um ótimo exemplo ocorreu quando parceiros receberam cestas para as festas da administração central amarradas com fitas verdes e vermelhas. Literalmente, os parceiros de Skirrell e o tiraram as fitas e as substituíram por fitas nas cores azul e prata. Em pequenos aspectos, esses atos suavizaram a experiência, expressaram gratidão e demonstraram espírito comunitário. Skirrell e o... Demonstra o valor de políticas flexíveis para empresas de todos os tamanhos. Essa adaptabilidade torna uma empresa ágil o suficiente para atender às necessidades de grupos heterogêneos de mercado. Assim, os líderes podem buscar maneiras de ajudar seu pessoal a diminuir a posição e incorporar a natureza peculiar de uma comunidade por iniciativa própria. Adotar essa postura flexível pode se constituir em um desafio difícil e frustrante para muitas empresas. Em consequência, os dirigentes geralmente só lidam com as críticas ou recuam de maneira reativa. Com frequência, pequenos problemas são negligenciados até que a retórica negativa assume vida própria. Nesse ponto, o dirigente tem muito pouca escolha, a não ser enfrentar a questão que, provavelmente, já se transformou em problema muito maior. A liderança da Starbucks não apenas tenta reagir à crítica de imediato, mas, onde for possível, ela antevê potenciais áreas de oposição. 118. Essa abordagem proativa reflete-se no Conselho de Questões Emergentes. Esse comitê de prestígio composto por altos executivos da Starbucks se reúne regularmente para prever e controlar as áreas com problemas potenciais, buscar soluções e chegar a um consenso sobre linhas de ação adequadas. Sandra Taylor é vice-presidente de Responsabilidade Social Corporativa, comenta. Esse conselho apresenta as opiniões discordantes da alta direção e nos auxilia a olhar para áreas de nossa empresa que por JDM vira sofrer complexos desafios no futuro. Nós nos reunimos e conversamos sobre variados pontos de vista. Fizemos em isso em relação a muitas questões, como empenho para envolver mais efetivamente produtores de cacau no oeste da África e um meio muito eficiente para que os problemas das pessoas sejam ouvidos e para conseguir adesão para políticas e decisões difíceis. Os dirigentes precisam prever todo e qualquer obstáculo potencial, enquanto acompanham problemas que já incomodaram a empresa no passado. Da perspectiva da liderança da Starbucks, abraçar a oposição significa não apenas reagir às forças que vêm por trás, mas também observar o futuro, em busca de soluções ou de outros problemas potenciais ou áreas de conflito. Nós não queremos vocês aqui. Como já vimos no princípio 1, haja como se fosse o dono, a direção da Starbucks incentiva os parceiros a serem acolhedores. Normalmente, a empresa também se considera um acréscimo acolhedor para as comunidades onde se instala. Em Marion, Indiana, o prefeito Wayne Seyball declarou, muitas pessoas olham para uma cidade em perspectiva para ver se há empresas nessa cidade com as quais elas estão acostumadas, como a Starbucks. Elas julgam as comunidades com base nos varejistas nacionais que lá estão estabelecidos. Por essa e muitas outras razões, a Starbucks torna uma comunidade mais forte e, dessa forma, ela foi muito bem recebida em Marion. Em alguns poucos exemplos, todavia, a Starbucks recebeu tudo menos as boas-vindas. Em vez de desistir ou ignorar os problemas dos membros da comunidade, seus líderes se empenham em ouvir com atenção e responder aos problemas. A gerente regional Xelita Aylor conta como ela abordou a oposição da comunidade em determinada cidade do Novo México. Havia um pequeno café na cidade. Ele era realmente popular, uma parte importante da comunidade, e o dono era muito respeitado. Antes mesmo de nos instalarmos na cidade, as pessoas nos diziam que a cidade não daria certo para nós, especialmente porque o influente dono do café era contrário a Starbucks. Havia uma percepção de que nós tomaríamos o comando. Foi o tipo de ofensiva que sofremos porque somos o grande gigante verde. Devido aos problemas da comunidade, Xelice recorda, eu e uma colega fomos de porta em porta, a cada café da cidade, e nos apresentamos. Nós ouvimos e conversamos com as pessoas sobre seus receios e afirmamos nosso compromisso de criar uma situação vantajosa para nós e para seus negócios. Devo admitir que foi muito assustador entrar no estabelecimento das pessoas quando tínhamos a impressão de que talvez não fôssemos bem recebidos. Mas foi algo importante que fizemos, porque ajudou a desenvolver relações profissionais e de negócios. Xelice e os líderes da Starbucks em geral percebem que o medo normalmente é a emoção que estimula a maior oposição a empresas em desenvolvimento. Donos de empresas no local ou nos arredores temem que o recém-chegado reduza seu faturamento. Com frequência, a Starbucks consegue superar esses problemas ouvindo as preocupações das pessoas e salientando como, na verdade, tem ajudado empresas de milhares de comunidades espalhadas pelo país. 120. M. A interação de Xeli com a comunidade resultou em uma percepção mais positiva da Starbucks, e acabou sendo decisiva para a disposição da cidade em acolher a organização. Isso realmente aconteceu quando deixamos de ser uma marca e nos apresentamos como pessoas, explica a Xeli. Podemos, então, discutir os benefícios de criação de empregos e como nossa presença reforçava as escolhas e razões para os clientes visitarem aquela parte da cidade. Se você for um restaurante, não vai querer ser o único restaurante da rua. Isso não é bom para os negócios. Se vierem mais dois ou três restaurantes, de preferência de tipos diferentes, cria-se uma sinergia e as pessoas ficam sabendo que têm outras opções. Os clientes ficam a par daquela zona rica em restaurantes e a comunidade de restaurantes prospera. Não é diferente com a cultura de café. Por fim, Xeli ficou satisfeita em contar. Nós tínhamos previsto que o dono do café vizinho nos faria oposição, mas ela teria dito no noticiário local que, eu tenho ações da Starbucks e acho que isso é ótimo para nossa cidade. Eu lhes dou as boas-vindas. Sem dúvidas os esforços de Xeli e suas colegas foram compensados. Que tal se toda empresa se esforçasse para entabular conversas com aquelas pessoas propensas a criar obstáculos? Em vez de ignorar detratores ou tentar fazê-los mudar, esses líderes empresariais seriam muito mais eficazes se buscassem o consenso que pode levar a parcerias jota de sucesso. Enquanto a mídia quase sempre dramatiza os conflitos entre pequenas cafeterias e Starbucks, incentivando lágrimas com dizeres em faixas que sugerem uma batalha do tipo Sansão versus Golias, a Starbucks, na realidade, cria uma oportunidade para que empresas menores reforcem suas operações. Em um artigo no Freelance Star, de Fredericksburg, Virginia, Mickey Ferguson, diretor de comunicação e marketing da Specialty Coffey Association of America, observa que, inicialmente, as pessoas que abriam casas de café eram apaixonadas por café, mas não eram, necessariamente, empresários. Eles tinham problemas com concorrência. Hoje, eles se tornaram executivos. Mickey dá um exemplo de uma localidade próxima de seu escritório em Long Beach, Califórnia, onde há duas Starbucks, uma outra cadeia regional de cafés e duas cafeterias independentes. Todas estão prosperando, e uma das independentes na verdade cresceu 40% depois que as lojas da Starbucks abriram porque o dono da empresa se concentrou no controle de estoques e em ensinar seus funcionários a arte de vender. O artigo do Freelance Star continua com Mickey afirmando que a Starbucks tem de 34% a 37% do mercado. As independentes permanecem firmes em 51%. Não importa quantas lojas a Starbucks abra, as independentes acompanham o ritmo. É como se os consumidores quase precisassem da opção de ter as independentes. Lá, por fim, quando outros donos de café se opõem a Starbucks, não raro estão evitando fazer as mudanças necessárias para permanecer competitivos. Os líderes da Starbucks percebem essa oposição e, em vez de usá-la para esmagar a concorrência, cooperam com esses donos para criar um mercado crescente e saudável. Embora novos concorrentes sejam sempre temidos, na realidade eles podem infundir energia nas empresas existentes. A concorrência pode precisar de companhia para se auto-reavaliar, identificar seus pontos fortes, lidar com suas deficiências, se adaptar e melhorar. Há ocasiões, entretanto, que a oposição é poderosa. Pode ser necessário mais do que visitas pessoais feitas por Xelita e Lour no Novo México. Às vezes, os líderes têm de descobrir meios de estabelecer uma ligação com a essência da comunidade antes que a oposição arrefeça. Leanne Mesa, gerente regional de Ventura, Califórnia, falou sobre a amicidade que se criou quando a Starbucks estava abrindo sua primeira loja na cidade de San Fernando, comunidade predominantemente hispânica. Como Leanne explica, havia casas de café semelhantes na cidade de San Fernando, e ninguém realmente queria que fôssemos para lá. Houve muita oposição de alguns membros do conselho da cidade e também da comunidade. Leanne cresceu num vale de San Fernando. Para mim era realmente muito importante recompensar a comunidade. Eu queria aproveitar sua natureza tão bonita. Depois que a loja abriu, Leanne contratou um artista local. Eu lhe perguntei se ele estaria disposto a expor alguns de seus trabalhos artísticos em meu espaço. Ele ficou mais do que feliz com o convite. Assim sendo, por um período de três meses, tiramos as ilustrações da Starbucks e colocamos seus murais incríveis nas paredes. Tivemos uma reação esmagadora. As pessoas valorizavam que envolvêssemos alguém de sua comunidade. Leanne prossegue, posteriormente fizemos uma exposição de arte, e a Starbucks criou cartões postais que despachamos para a comunidade e distribuímos na loja. A renda do evento foi para uma organização de jovens que dava aulas para futuros músicos mariachi. Tivemos comparecimento de cerca de 300 pessoas nesse pequeno drive-throw de Starbucks, e o prefeito também compareceu. Foi uma experiência simplesmente incrível. Para Leanne, suavizar a relação entre a Starbucks e a comunidade de San Fernando significava abrir canais de comunicação e prestar atenção às recomendações dos clientes. Por exemplo, nosso menu era quase todo em inglês, e nós tivemos de fazer uma mudança. No começo foi difícil. Conseguimos receber alguns folhetos com informações em espanhol que nos ajudaram a anunciar nossos produtos um pouco melhor. Mas eram os parceiros que vieram da comunidade e falavam espanhol que ajudavam os clientes a compreender nossas ofertas. Leanne e sua equipe descobriram meios de transformar a cautela inicial em motivador de crescimento. Ela explica melhor. Quando a comunidade conseguia passar pela corporação Starbucks, via que éramos amigáveis com nossos clientes. Nós somos pessoais, cordatos e comunicativos. Acho que essa é a palavra-chave, comunicativo. Quando se fala em abraçar a oposição, isso é o que eu penso, ser comunicativo. Não quer dizer que consertaremos tudo para você, mas quer dizer que estaremos sempre abertos para você compartilhar conosco suas necessidades e opiniões. Embora muita oposição possa ser vencida com paciência e esforço concentrado, há vezes em que ela é simplesmente forte demais. O desafio da liderança nessas situações é aceitar que a oposição precisa ser respeitada. Chega uma hora na vida das empresas em que a oposição aumenta na mesma proporção dos esforços feitos para neutralizá-la. Esse é um sinal de que o melhor a fazer é simplesmente desistir. A direção da Starbucks já passou por situações de extrema oposição para entrar em um mercado. A gerente regional Reni Freete relata uma dessas situações. Nós tivemos um problema em Long Beach, Califórnia. Reni explica. Estávamos presentes com sete lojas na região. Como Long Beach é uma grande região metropolitana, sete lojas não é algo tão expressivo. Encontramos um local na área de Long Beach chamado Seal Beach. Era um antigo Burger King e estava desocupado. Desde o princípio, a loja de Seal Beach enfrentou forte oposição da comunidade. Conta Reni, nós íamos às reuniões do Conselho da Cidade e ouvíamos os cidadãos que nos viam como uma ameaça às cafeterias independentes da região. Muitas dessas cafeterias na realidade eram redes. Alguns dos concorrentes conseguiam publicar artigos nos jornais locais, falando coisas nem um pouco lisonjeiras sobre nós e sugerindo que éramos um incômodo. Era difícil para eu ler aqueles artigos e, francamente, eles não eram verdadeiros. Em vez de empreendermos um bombardeio na mídia que deteria a oposição, Reni afirma, nós simplesmente fizemos o habitual. Envolvemos-nos cada vez mais na comunidade. Organizamos a atividade de assistência a Seal Beach, com a participação de nossas outras lojas em Long Beach. 124. A história, todavia, não termina com um abraço afetuoso da comunidade. Como Reni coloca, nós acabamos desistindo do local que estávamos buscando porque sentimos que não era o momento certo. Mas em vez de culpar a comunidade pela oposição, Reni conclui, sabíamos que não havíamos feito um trabalho tão bom como poderíamos ao nos envolver na comunidade. Mas, posteriormente, montamos lojas naquela região, e a oposição não foi nada parecida com o que sofremos no passado. Abraçar a oposição tem muito a ver com respeitar os pontos de vista dos outros. Quando a oposição não diminui, é hora de fazer o que é certo e dizer que haverá outros locais no futuro. Envolver-se na comunidade, mesmo quando se tem receio, esperando pacientemente para obter maior aceitação, e, ocasionalmente, resolver adiar a oportunidade para uma época melhor, revela a disciplina que separa as grandes empresas daquelas que são impacientes e têm falta de visão. Seja na comunidade ou nas lojas, os líderes da Starbucks aprenderam que não enfrentar pequenas batalhas geralmente promovem um futuro de longo prazo, mais saudável e mais cooperativo. O ex-gerente de loja Gerald Keeley, atualmente gerente regional, passou por isso pessoalmente. Ele comenta, os clientes da loja do Peak Place Market chegavam na expectativa de encontrar a mesma linha de pães que podiam achar em qualquer outra Starbucks. Entretanto, nosso contrato de locação é bastante restritivo naquele local histórico. Por exemplo, não tínhamos permissão para vender alimentos frescos e podíamos vender apenas gêneros alimentícios embalados. Com o passar dos meses, os clientes pediam mais opções de comida. Portanto, começamos a embalar pães, bolos e tortas para satisfazer as exigências. Parece que alguns dos outros comerciantes do mercado reclamaram que estávamos violando nosso contrato ao vender esses artigos embalados. Gerald preparou uma argumentação para os dirigentes do mercado, na expectativa de que pudesse persuadi-los a lhe dar permissão para continuar vendendo comida. O ponto mais importante de suas alegações era que muitas das pessoas que reclamaram também estavam infringindo os contratos de locação ao vender café expresso. Antes que Gerald tentasse convencer os dirigentes, contudo, ele conversou com seu gerente regional, que fez observações valiosas do porquê era importante que ele respeitasse os termos do contrato em atenção à questão levantada pelos outros lojistas. Como Gerald explica, eu me lembro que meu gerente regional me olhou e disse, Gerald, nós somos a Starbucks, e temos de ser maiores que tudo isso. Ele estava certo. Nesse caso, o certo era não nos apequenarmos. Aquela loja Starbucks voltou a seu cardápio anterior e aceitou a oposição dos comerciantes vizinhos. Ao fazer isso, os líderes da empresa confirmaram a importância de se harmonizar com a comunidade, embora abrindo mão do amiceio de realizar seus próprios desejos. Cuidado com as pessoas do contra. Um dos tipos de oposição mais desafiadora que qualquer empresa enfrenta é o das pessoas que dizem, isso não dá para fazer. Muitos apressam-se a sugerir que suas ideias não são seguras e prejudicarão a empresa. Em vez de acreditar nos céticos, os líderes da Starbucks perguntam, por que não seria viável? Se a resposta que a Starbucks receber for convincente, como, por exemplo, que determinado produto está muito distante da atividade básica da empresa, ou que a ideia compromete a qualidade, então a liderança optará pelo bom senso e mudará de posição. Todavia, se for simplesmente uma questão de ninguém fez isso antes, seus executivos procuram um meio de explorar a viabilidade da opção. Por exemplo, quando a direção começou a pensar na possibilidade de trabalhar com produtos musicais, os céticos zombavam da ideia com comentários como, música pode não ser a xícara de café da Starbucks, ou isso pode acabar sendo outra tentativa malfadada de vender alguma coisa, qualquer outra coisa, com o nome Starbucks. Os executivos da empresa seguiram em frente, testando cautelosamente a forma como a música e a experiência Starbucks se encaixariam. A direção simplesmente não desistiu da ideia, mas, ao contrário, avaliou como a música se integraria nos objetivos da atividade principal da empresa. Ken Lombardi, presidente da Starbucks Entertainment, comenta, a música transformou-se em um lugar de sem um acessório muito natural. Tem feito parte da cultura e do ambiente da Starbucks desde o começo. Desde os anos iniciais estivemos entre os primeiros varejistas a usar música para criar uma atmosfera em nossas lojas. 126. Parágrafo maior. Parágrafo. Em vez de simplesmente concordar com os profetas da humanidade, quem observou os clientes da empresa para avaliar o bom senso de nos aventurar no setor musical e de venda de produtos musicais. Isso foi algo que nossos clientes nos deram permissão para fazer. Milhares de vezes os clientes chegavam, ouviam a música que estava tocando e perguntavam ao barista, qual é o nome dessa música? Onde posso comprar? Havia conectividade mais em termos de estarmos oferecendo aos clientes o que eles pediam do que de colocarmos algo nas lojas que eles achassem que estávamos tentando lhes vender. Associei isso ao número de vezes que os clientes vão às lojas. O que tentamos fazer é proporcionar opções musicais de qualidade, dar oportunidade de descobrir música além dos formatos limitados e fazer tudo isso como parte da rotina diária dos consumidores. A direção da Starbucks respeita apenas um limite quando se trata de vender música, a venda não pode interferir na experiência do cliente na loja. Tudo mais pode ser superado. Como quem observa, foi nisso que a empresa se empenhou desde o início, ser inovadora, empreendedora e estar posicionada para aproveitar as oportunidades que achamos que, acima de tudo, agregarão valor à experiência Starbucks. Nós nunca prejudicaríamos nosso trabalho nas lojas existentes, ou comprometeríamos a integridade da experiência em café. Isso é sagrado para nós, e sempre será. Mas a música dá a Starbucks a oportunidade de agregar valor e oferecer mais brilho à experiência do cliente, em vez de privá-lo disso. O segredo, ao reagir a previsões comerciais negativas, é a disposição de avaliar se o novo empreendimento se ajusta natural e significativamente a seu modelo atual de negócios. Em outras palavras, esteja aberto a inovações, contanto que a ideia seja fiel à missão original de sua empresa. A marca Starbucks teve penetração significativa no ramo musical nos últimos dez anos. Foi uma jornada perseverante desde a colaboração, em 1995, com a Blue Note Records, quando foi produzida uma compilação em CD. Momentos importantes desse período incluíram o álbum com Rai Charles, ganhador do Grammy de 2004, e relações de sucesso com Herbian Cook, Elton John, Rolling Stones e muitos outros expoentes musicais. Atualmente a Starbucks é um trampolim para a carreira de novos artistas como Antigone, Rizing e Sonya Kitchell. A cobertura positiva de mídia que a Starbucks obteve nos últimos anos é prova de como ela se saiu bem no combate às críticas. Em artigo publicado no site hiperlink-httpi2.com-www.foxneus.com, o colunista Michael Y. Y. Park escreveu, o quem talvez seja o nome mais poderoso da música não pertence a uma gravadora, a um poderoso executivo do setor ou a uma banda de prestígio. Na verdade, não pertence a uma empresa de modo algum associada à música. A Starbucks pode ser o futuro da música nos Estados Unidos. Nada apazigua mais a veemência da crítica do que o sucesso que refuta os céticos. O mundo está cheio de pessoas que preverão seu fracasso e o de sua empresa. Embora as críticas possam ser proveitosas para identificar potenciais obstáculos, suas previsões não são mais do que opiniões, e geralmente sem qualquer conhecimento no assunto. Líderes empresariais de sucesso sabem como determinar se o céu está desabando ou se o céu é o limite. Por fim, focando em seus valores, objetivos e feedback que podem torná-las melhor, grandes empresas excedem as expectativas dos clientes, dos funcionários e das comunidades onde tem negócios. Quando os clientes dizem não, quando você se depara com clientes que tratam com indiferença os produtos ou serviços de sua empresa, há duas opções viáveis, tentar novas ideias que talvez façam mudar radicalmente de opinião, ou abandonar o produto completamente. Quando o Green Tea Frapuk, se no marca registrada, um produto popular na bacia do Pacífico, foi inicialmente lançado em mercados do Ocidente, como Canadá e Estados Unidos, os clientes se opuseram. Nancy Posnoff, gerente de produto da empresa, declara, testamos o Green Tea Frapukino marca registrada em Richmond, Colômbia Britânica, um subúrguo de Vancouver. Richmond é um mercado com grande população asiática. Tivemos resultados positivos entre os asiáticos, mas clientes de outras origens não se sentiam atraídos pelo produto. O desafio para a liderança da Starbucks era encontrar uma solução que atraísse novos clientes e não contrariasse o mercado original. Como Nancy informa, esse produto é um exemplo muito bom de como as pessoas desta empresa são entusiasmadas. Também demonstra como nosso pessoal é importante para o sucesso de um produto. As equipes da Starbucks se reuniram em busca de uma ideia genial para ajudar o produto a ser atrativo para todos os clientes. Como poderíamos facilmente personalizar o chá verde para satisfazer as necessidades de clientes asiáticos, que tomavam o chá verde matia, chá japonês jukuro, de primeira qualidade e colhido à mão, em suas cerimônias de chá desde que eram bebês, bem como aqueles que nunca haviam tomado chá verde. Depois de muito esforço, nós não desenvolvemos um sabor, mas, em vez disso, criamos um sistema por meio do qual preparávamos a bebida usando o extrato de chá mata, tradicional para os apreciadores de chá asiáticos, e depois acrescentávamos calda de melão, mais ao gosto do paladar ocidental. Quem não gostasse da doçura ou do sabor de melão, não precisava acrescentar a calda e poderia ficar mais próximo do produto original. Com todo esse trabalho em desenvolvimento de produto, testamos os dois tipos de chá verde e descobrimos que acertamos em cheio na primeira tentativa. Era altamente improvável, mas nós conseguimos. Embora a primeira ideia da direção da Starbucks talvez tenha sido se lançar diretamente no mercado ocidental com os produtos de chá verde, eles deram ouvidos aos clientes nesse mercado para aprender mais sobre suas preferências. Pelo fato de a organização tomar as medidas preventivas adequadas para lidar com os interesses dos clientes, o Green Tea Frappuccino marca a registrada blended cream e o Green Tea Latte tiveram um lançamento extremamente bem sucedido. Não importa o quanto estejamos convencidos do provável sucesso de um produto ou serviço, não raro estamos próximos demais de nossas próprias ideias para avaliar sua viabilidade de maneira objetiva. Quando se deparam com desafios, muitos dirigentes ignoram as advertências ou se convencem de que as advertências são incorretas. Líderes de sucesso sabem que a cuidadosa avaliação da oposição geralmente faz a diferença entre sucesso e fracasso. Enquanto alguns produtos podem ser modificados para cair nas graças dos clientes, outros, para continuarem fiéis à promessa inicial, não podem sofrer alteração. Em vez de continuar apresentando produtos que sofrem oposição dos consumidores, chega um momento em que é necessário fazer uma reavaliação. Isso é algo que conheço por experiência própria. Meu filho, minha filha e eu estávamos nas Starbucks de minha cidade, quando vimos um cartaz anunciando chocofino. Era uma bebida de chocolate e, felizmente para nós, a loja estava dando amostras e solicitando nossa opinião. Minha filha e eu o achamos divino, ao passo que meu filho considerou muito forte e doce. Mal eu sabia que nosso mercado era local de teste de uma bebida de chocolate que foi lançada, posteriormente, com o nome de Chanticoot. Eu gostei da bebida e também do nome, Chantico é a deusa ástica do lar e da família. Eu achava que a Starbucks havia tomado outra brilhante decisão de oferecer um produto delicioso que podia atrair as pessoas para suas lojas ao anoitecer. Apesar de parecer uma excelente inovação, o Chanticoot não conquistou entusiasmo de número suficiente de clientes e acabou sendo descontinuado. Em vez de ver o lançamento dessa bebida como um erro, a Starbucks, em seu estilo clássico, o considerou uma oportunidade de aprendizado. Em seu anúncio oficial de descontinuidade do Chanticoot, a Starbucks revelou, Nós não consideramos a bebida de chocolate Chanticoot um fracasso. Nós a vemos como uma oportunidade de aproveitar as informações de nossos clientes para produzir bebidas com chocolate que despertem nossos sentimentos. Com a descontinuação do Chanticoot, veio o anúncio de que a Starbucks colocaria no mercado duas novas bebidas de chocolate. É o extraordinário líder empresarial que sabe como tirar proveito de reveses e prejuízos para obter ganhos futuros, percepções erróneas e assumindo a devida responsabilidade. Em um mundo em que a informação desloca-se globalmente à velocidade da luz, a desinformação pode ser uma fonte monumental de oposição para as empresas. Mesmo quando são tomadas medidas rápidas para corrigir o equívoco, nunca temos certeza de quantas pessoas foram contaminadas pelos boatos e informações falsas. Ocasionalmente, a Starbucks tem arcado com a parte mais difícil de informações falsas e negativas. Em 2004, servindo com tropas no Iraque e Afeganistão, o Sargento Oard Urit, do Corpo de Fuzileiros Navais, aparentemente tomou conhecimento de uma história através de um amigo, que soube dela através de outra pessoa. A história levou o Sargento Oard Urit a despachar às pressas o seguinte e-mail. Por favor, passe este e-mail adiante para todas as pessoas que você conhece. O assunto precisa vir a público. Recentemente, fuzileiros que estão no Iraque contribuindo para este país. Escreveram para a Starbucks porque queriam que ela soubesse como gostavam do café e para tentar conseguir um pouco de café de graça. A Starbucks respondeu agradecendo os fuzileiros pelo respaldo à empresa, mas dizendo que não apoia a guerra e ninguém que faz parte dela e que não enviará o café. Nós não devemos comprar nenhum dos produtos da Starbucks. Dólar É claro que essa política não existia na Starbucks, e não havia provas que corroborassem aquela alegação absurda. Na ocasião, a liderança da Starbucks reiterou a política da empresa. A Starbucks tem o mais profundo respeito e admiração pelos soldados americanos. Somos extremamente gratos aos homens e mulheres que servem nos Estados Unidos ou no exterior. Ficamos sinceramente agradecidos por estarem dispostos a arriscar a vida para proteger o povo americano e nossos valores de liberdade e democracia. Embora a Starbucks como empresa não possa fazer doações diretas aos soldados, muitos de nossos parceiros demonstram seu apoio doando café. Embora seja quase impossível agir com a necessária rapidez, em um mundo de transmissão instantânea de mensagens e e-mails em massa, a direção da Starbucks lidou rapidamente com a informação incorreta contida no e-mail do Sargento Urich, na esperança de evitar um dano permanente para a marca. No final, a iniciativa da Starbucks levou ao e-mail de retratação do Sargento Urich. Neste, ele declara, há quase cinco meses eu lhes enviei um e-mail. Eu ouvia falar que a Starbucks afirmava não apoiar a guerra e tudo mais. Eu estava farto desse tipo de conversa e não investiguei o assunto como deveria. Isso não é verdade. A Starbucks apoia homens e mulheres de uniforme. Então quero me desculpar pela mensagem apressada e incorreta que lhes enviei. Agora lhes peço que passem este e-mail para todas as pessoas que passaram o primeiro. A reputação de uma empresa ou marca pode ser seriamente prejudicada por boatos, meias verdades e desinformação. Antes que uma informação errônea ganhe ímpeto, os líderes devem urgentemente encontrar meios de esclarecer toda a verdade. Por outro lado, para que a empresa possa manter sua credibilidade e a confiança de sua base de clientes, a alta direção deve se dispor a assumir total e imediata responsabilidade quando ocorrem esses erros. Em 2 de setembro de 2001, os funcionários do Serviço de Ambulâncias de Midwood responderam ao ataque terrorista no World Trade Center na cidade de Nova Iorque. Logo depois, um e-mail veio a público e dizia o seguinte, Minha família é dona de um serviço de ambulâncias no Brooklyn, me. Meus tios estavam no marco zero logo depois do ataque, para ajudar as vítimas. Eles doaram seu tempo para ajudar na crise, assim como fizeram muitos nova-iorquinos. Grande número de pessoas estava em choque com a tragédia. Como muitos sabem, as vítimas em choque devem beber muita água. Meu tio foi a Starbucks mais à frente para obter garrafas de água para as vítimas que estava atendendo. Vocês acreditam que eles cobraram pela água? Ele pagou os dólar 130, do próprio bolso, por três engradados de água. Ora, eu achava que em uma crise como essa, os comerciantes da área ficariam mais que felizes ao prestar uma pequena ajuda como água. O e-mail prosseguia, Eu adoro Frappuccinos, marca registrada como todo mundo, mas uma empresa que tenta lucrar em uma crise como essa não merece o dinheiro suado do público. Por favor, enviem este e-mail para todos os conhecidos e peçam-lhes que façam o mesmo. Infelizmente, o e-mail dizia a verdade. Um parceiro da Starbucks optou por cobrar o preço total em vez de dar a água de graça durante a tragédia de 11 de setembro de 2001. Além disso, várias tentativas para resolver o assunto não foram bem conduzidas. Quando o e-mail se tornou público, a diretoria da Starbucks agiu corretamente. O então presidente e seu, Orin Smith, não apenas mandou entregar um chegue de US$ 130 para a empresa de ambulâncias, como também telefonou pessoalmente para um responsável pela empresa para se desculpar. Independentemente de qualquer outra coisa, as lojas Starbucks no marco zero estavam funcionando 24 horas e fornecendo bebidas e doces de graça para o pessoal do resgate e voluntários. No âmbito corporativo, a Starbucks estava fazendo contribuições superiores aos US$ e milhão para o Fundo Nacional de Ajuda. Mas a má notícia da venda da água certamente chamou muito a atenção do público. A direção da empresa percebeu que felizmente a maioria das pessoas dispõe-se a perdoar o erro humano. O que elas não toleram é a incapacidade de assumir responsabilidade pelos erros ou má vontade para resolver o problema. Graças a uma liderança competente, a Starbucks não procurou um bode expiatório ou colocou a culpa no parceiro que tomou a decisão errada em uma situação de estresse inimaginável. Em vez disso, Warren Smith percebeu algo que a maioria dos grandes líderes valoriza. Quando você estiver errado, adminta, corrija o problema e persever em as áreas onde você está fazendo uma diferença positiva. Oposição dentro da loja Para uma empresa ser verdadeiramente bem-sucedida ou abraçar a oposição, funcionários de todos os níveis devem ter autonomia para agir de maneira proativa quando as coisas fogem ao controle. Na Starbucks, os parceiros das lojas copiam a conduta de seus líderes. Uma vez que são os funcionários que têm maior interação pessoal com os clientes, eles devem ser bem treinados quanto à forma de lidar com clientes descontentes e do contra. A gerente de loja Oli Van Der Knapp conta o que acontece quando sua equipe se depara com a possibilidade de recusar o pedido de um cliente. Nós temos a política de dizer apenas sim. Quando um cliente pede alguma coisa, nós verificamos como podemos concretizar seu pedido. Infelizmente, diz Oli, há vezes em que não podemos dizer sim, especialmente se envolvendo ver a segurança ou saúde de outra pessoa. Sempre que possível, tentamos lidar com o cliente e suas necessidades especiais. Por exemplo, uma senhora solicitou que fosse feita uma alteração estranha em uma bebida. Na primeira vez em que ela veio, pediu 15 jatos de chá preto, 2 jatos de calda de canela e leite desnatado, tudo despejado em um copo e fervido. Isso não é algo que fazemos normalmente. O parceiro disse que poderia fazer tudo menos ferver a calda com o leite. Ele sabia que isso poderia entupir o vaporizador. Em vez de dizer à cliente que isso não poderia ser feito, ele a informou que examinariam essa possibilidade futuramente. Nesse meio tempo, chamei o responsável pela manutenção da máquina, e ele informou que isso não seria problema. Em vez de dizer não, nós procuramos uma alternativa e a encontramos. O Lee conta que sua equipe sempre pensa em termos de alternativas, por qualquer razão que seja, às vezes as pessoas trazem seu próprio leite para adicionar à bebida. Os baristas as informam que, por problemas de saúde, não podemos vaporizar seu leite em nosso vaporizador. Mas os parceiros sempre apresentam uma sugestão que funciona, como colocar o café expresso em uma de nossas xícaras e depois pedir ao cliente que adicione seu leite para que possa ser batido como uma bebida gelada. Nesse caso, encontrar uma solução foi simplesmente explicar a política da loja e incorporar uma ou duas inovações. Atualmente os negócios são complexos. Embora muitas coisas pareçam serem preto e branco, desenvolver uma empresa ou liderar uma equipe geralmente exija disposição de pensar em tons de cinza. Com efeito, líderes empresariais modernos se perguntam e incentivam seus funcionários a perguntarem não sim ou não, mas como? Eles estabelecem metas de crescimento e estimulam seus colegas e a si mesmos a realizar mais do que achavam ser possível. Indo ainda mais longe, a liderança da Starbucks auxilia os parceiros a procurar indícios não verbais de oposição do cliente, mesmo que os clientes não tenham compartilhado sua insatisfação diretamente com o parceiro. De acordo com a gerente regional Lisa Lenaan, é uma arte saber se seus clientes estão insatisfeitos. Você pode usar linguagem corporal e conseguirá cuidar do problema antes mesmo que lhe peçam. Não espere até que os clientes cheguem até você e digam que estão realmente frustrados. Se eles estiverem batendo o pé ou de braços cruzados, você já deverá saber que alguma coisa não está muito bem. Às vezes encorajamos os clientes e experimentar algo novo, Lisa diz. Se estivermos prestando atenção, perceberemos se eles estão gostando do novo produto. Se o cliente parecer insatisfeito, nos ofereceremos para trocar a nova bebida ou alimento pelo que ele normalmente pede. Os parceiros ficam muito contentes de agir dessa maneira, especialmente se souberem que estão alegrando o dia de alguém. É um pequeno gesto, mas que pode realmente mudar alguém para melhor. Quando você tem uma experiência como essa em uma das lojas, quando alguém se dá ao trabalho de reparar que você não estava gostando de alguma coisa e resolve o assunto antes que você tenha a chance de reclamar, isso é uma experiência incrível. Poucas empresas, a bem da verdade, reagem de forma construtiva à oposição evidente e muito menos estimulam seu pessoal a identificar formas sutis e menos óbvias de tensão. Mas, para uma empresa realmente ter sucesso, os funcionários de todos os níveis devem estar sintonizados não apenas com o que os clientes estão dizendo, mas também com o que não estão. As pessoas observam quando uma empresa recebe opiniões e reage de maneira construtiva. A cliente Leslie Alter observou a interação entre um cliente e um barista, outro dia uma mulher entrou na Starbucks com seu bebê. Quando ela saiu do banheiro, parecia aborrecida e disse a um dos baristas, vocês deveriam ter um trocador de fraldas ali dentro. Tenho certeza de que muitas mulheres vêm aqui com os filhos. O barista respondeu, é uma ótima ideia, obrigada por dizer. Vou mencionar sua sugestão a nosso gerente para que ele possa começar a tomar providências. A mulher ficou absolutamente satisfeita com a resposta. A forma pela qual o barista acalmou foi muito eficiente. Além de acalmar a cliente, consta que o barista informou o gerente sobre a necessidade, e a situação foi rapidamente solucionada. Com um exemplo semelhante, o parceiro Rick Massi acrescenta, eu me lembro de ter ficado muito impressionado com uma das gerentes da loja do Pique Place Market onde trabalhei. Seu nome era Lizon, e tinha a habilidade incrível de ouvir as reclamações dos clientes e resolvê-las. Na verdade, havia uma mulher que vinha de longe até nossa loja, a pé ou de bicicleta. Ela entrava e sempre reclamava, não tem lugar para eu colocar o casaco. Lizon ouviu e, por sua própria conta, saiu e comprou um gancho para dependurar casacos. Ela o colocou do lado da porta com um grande laço, e hoje ele ainda continua lá. Na verdade, quando os clientes pedem para visitar a primeira loja Starbucks, ele é uma das coisas que me apreço a mostrar, porque permitir que as reclamações sejam negligenciadas, quando se pode usar a opinião das pessoas para aprimorar sua empresa e a experiência gerar do cliente. A capacidade de agir positivamente sobre qualquer crítica é uma habilidade essencial de liderança. Quando líderes ouvem as reclamações, isso não ajuda apenas os clientes, mas modela o comportamento que os líderes esperam ver nas pessoas que trabalham para eles e com eles. 136.3 dólar Infelizmente, o empenho para resolver problemas de clientes às vezes conduz a novas formas de oposição. O gerente regional Gerald Keeley relata, certa vez, a porca Ibeans, uma porca enorme de fibra de vidro, maior do que quatro ou cinco pessoas, foi entregue na loja do Peak Place Market. A porca Ibeans é coberta de grãos de café torrados dos cascos até o focinho, daí a palavra Ibeans, grãos, no nome. Ela foi criada pela artista Sandy Nelson, uma parceira de nossa equipe de criação, quando a Starbucks contratou artistas para produzirem três porcos em apoio a uma festa para arrecadação de fundos. Infelizmente, a porca Ibeans interferia na circulação da loja, e começamos a receber reclamações de clientes. Enquanto tentava lidar com as necessidades dos clientes, Gerald se deparou com uma nova série de dificuldades. Nós não podíamos colocá-la do lado de fora, porque o tempo a destruiria, então pensei que talvez pudéssemos montá-la sobre a porta principal. Isso realmente criava um obstáculo, pois tínhamos limites para as mudanças estruturais que podíamos fazer na loja. Minha equipe tinha de obter licença do Comitê Histórico do Peak Place Market e trabalhar com os projetistas da loja para esquematizar como a porca Ibeans seria montada sobre a entrada. A equipe tinha de demonstrar como a porca ia ser sustentada, como resistiria a terremotos, e como não interferiria com o aspecto original da loja. Quanto mais tempo a porca Ibeans ficava perto do balcão, mais reclamações recebíamos, prosseguiu Gerald. Quanto mais tentávamos resolver o dilema, mais oposição recebíamos do Comitê Histórico. Mas, com perseverança, conseguimos obter aprovação, nos associamos ao pessoal da manutenção do Peak Place Market e transferimos a porca Ibeans para seu lugar acima da porta. E ela permanece lá, alheia a todas as dificuldades que causou. Apesar de suas políticas liberais e da busca interminável por liderança para fazer as coisas de um modo sempre melhor, há vezes em que os parceiros da Starbucks não podem solucionar um problema. Embora a persistência tenha possibilitado mudar uma porca de lugar, os executivos da Starbucks não conseguiram fazer muita coisa para impedir elefantes e outros animais migratórios de atravessar uma plantação de café perto de Ngorongoro Crater, na Tanzânia. Assim, a Starbucks e a plantação simplesmente tiveram de aceitar as trilhas definidas pelos animais. Quando a oposição vence, tudo o que resta é seu espírito criativo. Galhofeiramente, a Starbucks deu o nome de elefante que engia a um dos cafés especiais da Tanzânia, que faz parte de sua linha de cafés Black Apron Exclusivest. O nome que engia significa caminho na língua Swaily. Embora a trajetória de um elefante não possa ser modificada, muitas outras formas de oposição podem ser resolvidas por meio da ação de ouvir com atenção e do compromisso de usar feedback para crescimento de longo prazo. Grandes líderes abandonam a atitude defensiva e abrem o ouvido e a mente para as opiniões dos outros, aceitando a oposição como ferramenta valiosa de desenvolvimento. Crie sua própria experiência. 9. Até que ponto você e seus líderes empresariais estão dispostos a ouvir críticas dos outros? Com que seriedade e antecedência você apresenta as críticas que recebe para ser solucionadas? Quando você evita pessoas por temer que a interação com elas será desagradável ou conflitante, pense em quantas vezes você diz não no trabalho. Em que situações você poderia ter dito sim ou, pelo menos, talvez, ideias para experimentar. N. Ada cresce na natureza sem enfrentar forças restritivas. Abraçar a oposição envolve um conjunto complexo de habilidades que permite a empresas e indivíduos criar oportunidades quando enfrentam críticas, ceticismo, irritação jota e desconfiança. Para lidar eficazmente com a oposição, você deve diferenciar as pessoas que querem que seus problemas sejam resolvidos daquelas que nunca param de reclamar. Embora seja natural evitar contato com detratores, pode-se ganhar muito ao acolhê-los positivamente nos estáungios iniciais de discussão do problema. Quando o problema dos críticos é atenuado, muitas vezes eles podem se tornar seus defensores mais ardentes. E. É essencial corrigir rapidamente informações incorretas. Barra vertical. Quando são cometidos erros, é importante assumir responsabilidade direta e inequívoca e complementar com medidas corretivas. U. W. Princípio 5. Deixe sua marca. Que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. 3. Anne Frank. T. Todos nós deixamos uma marca no mundo. O que varia essa marca é positiva ou negativa? Retribuímos mais do que recebemos ou recebemos mais do que retribuímos? Isso é especialmente importante no mundo dos negócios, onde as ações dos dirigentes têm profundo impacto sobre indivíduos e a sociedade. Alguns líderes ficam satisfeitos em atingir as metas de lucro da empresa. Economizam em tudo, desde benefícios de empregados até despesas de capital. Outros, todavia, acreditam que uma importante parte do sucesso da empresa está ligada ao impacto positivo e de grande eficácia que exercem sobre a comunidade. Envolvimento social é essencial para a missão de liderança da Starbucks e, por conseguinte, a participação na comunidade serve para exportar a experiência Starbucks para as pessoas ao redor do mundo. Os executivos da empresa têm compromisso imenso com liderança corporativa e comunitária. o que inclui cuidar de sua própria equipe de funcionários, voluntariado nas comunidades, considerações sobre a qualidade de vida de fornecedores de produtos, transparência econômica de um extremo a outro da cadeia de abastecimento, doações de monta para organizações comunitárias nacionais, doação de sementes para empresas sem fins lucrativos no país e sustentabilidade planejada para gerações futuras, bem como projetos de preservação ambiental. E isso é apenas parte da política socialmente ativa da Starbucks. Por que a direção de uma empresa investiria tanto tempo em trabalho em questões sociais? A Starbucks retribui tanto aos funcionários e às comunidades porque acha que é a coisa certa a fazer ou porque atrai mais negócios? Mesmo se seus líderes resolvessem, a princípio, ser bons cidadãos corporativos, na esperança de incrementar os lucros, quase todos que mantêm esse tipo de compromisso o fazem porque se torna a melhor maneira, a única maneira, de se fazer negócios. Com base em minha investigação em todos os níveis da organização Starbucks, concluí que a empresa é autêntica. A equipe de líderes capta o compromisso social da empresa na declaração de missão, a qual menciona que a Starbucks contribuirá positivamente com nossas comunidades e nosso meio ambiente. Além de simplesmente declarar esse compromisso, sua administração trabalha diligentemente para garantir que sua missão e seus valores guiem as decisões diárias da empresa. Na verdade, a liderança até desenvolveu uma declaração de missão separadamente, a qual capta o comprometimento específico da empresa com questões ambientais. Seu teor é o seguinte, a Starbucks está comprometida com a função de liderança ambiental em todas as facetas de nossos negócios. Nós cumprimos essa missão nos comprometendo a entender os problemas ambientais e compartilhar informações com nossos parceiros. desenvolver soluções inovadoras e flexíveis para viabilizar mudanças, fazer esforços para comprar, vender e utilizar produtos amigáveis ao meio ambiente, reconhecer que a responsabilidade fiscal é essencial para o futuro do meio ambiente, infundir responsabilidade ambiental como valor corporativo, j. avaliar e controlar o progresso de cada projeto, incentivar todos os parceiros a compartilhar de nossa missão. b. A abordagem da Starbucks baseada em valores exige coordenação entre as várias partes da empresa para supervisionar e implementar práticas socialmente responsáveis. O Conselho de Administração da Starbucks, o presidente e seu da empresa e a Fundação Starbucks, organização sem fins lucrativos, trabalham de comum acordo com o vice-presidente sênior de responsabilidade social corporativa para orientar a política e guiar a implementação dessas prioridades direcionadas à comunidade. Vários departamentos, como o de Práticas de Negócios e Responsabilidade Social Corporativa, têm o propósito de materializar os objetivos da comunidade. Esses departamentos não apenas enfocam os programas sociais atuais, mas também buscam novas maneiras de se, deixe sua marca, aproximar das comunidades com as quais a Starbucks está envolvida. Como Sui Mecklenburg é vice-presidente desse grupo afirma, eu vi a responsabilidade social corporativa deixar de ser assunto de filantropia para se tornar o modo como dirigimos a empresa. É transformacional. Todavia, é possível que muitos dirigentes não tenham os mesmos recursos para empregar em programas voltados para a comunidade, especialmente quando comparados a uma grande organização como a Starbucks. Na verdade, o tamanho de uma empresa explica apenas parcialmente a magnitude de seu impacto social. O grau de consciência de qualquer liderança, e o tamanho de seu coração, também desempenham papel importante. Empresas de portes pequeno e médio podem fazer coisas incríveis para as pessoas que trabalham para elas e para seus vizinhos. Podem provocar impacto com poucos recursos. Infelizmente, líderes de empresas de todos os tamanhos, desde os pequenos negócios até conglomerados multinacionais, não raro deixam de perceber o que podem fazer para contribuir para suas comunidades e para a sociedade como um todo. A equipe de líderes da Starbucks representa um protótipo poderoso de formas para alcançar sucesso nos negócios, enquanto continua sendo uma força para melhorar a qualidade de vida de indivíduos e comunidades. Visão a 10 mil metros de altura. O tema Responsabilidade Social Corporativa, RSC, vem agitando o mundo empresarial há mais de uma década. Como se sabe, durante esse período, vimos muitos autos executivos sendo levados em algemas para responder a uma série estonteante de acusações, incluindo transações baseadas em informações privilegiadas, fraude e apropriação em débita. Só nos Estados Unidos, cerca de metade dos adultos é cética em relação às grandes empresas e questiona a veracidade do comportamento ético da maioria delas e de seus líderes. Mesmo que não haja outra razão a não ser diminuir a desconfiança dos consumidores, seria prudente que os líderes levantassem os olhos do resultado financeiro e considerassem suas comunidades. As empresas que hoje prosperam são conduzidas por dirigentes que entendem a importância de investir nas pessoas, além de um salário competitivo, e na comunidade, proativa e responsivamente. Diversas pesquisas descobriram que, as pessoas preferem não só fazer negócios com empresas com responsabilidade social, mas também trabalhar para elas. Ao escolher um empregador, os candidatos mais talentosos e qualificados levam em consideração, cada vez mais, a ética da empresa e o apoio que ela dá à comunidade. O moral dos funcionários é três vezes mais alto em empresas ativamente envolvidas com a comunidade do que naquelas com menor envolvimento. Os funcionários são mais produtivos quando o ambiente de trabalho é compatível com seus valores pessoais. Empresas que se preocupam com o impacto ambiental normalmente têm valor 5% superior a empresas semelhantes sem esse enfoque. A participação dos funcionários em atividades voltadas de para a comunidade fortalece o trabalho em equipe, as habilidades de liderança e a identidade corporativa. A maioria dos líderes ficaria feliz em ver os benefícios refletidos em seu relatório anual. Entretanto, o efeito da responsabilidade social é extremamente difícil de quantificar e anunciar. Ao longo dos anos, os executivos têm até se empenhado para definir o que significa ser socialmente responsável. Às vezes a definição é tão restrita que se reduz a uma iniciativa de arrecadação de fundos na comunidade. Outras vezes é tão ampla que parece uma participante de concurso de beleza que, quando lhe perguntam qual o seu objetivo principal na vida, ela responde a paz mundial. Steve Priest, fundador da empresa de consultoria de ética e disciplina etical Leadership Group, apresenta uma definição muito clara para deixar uma marca. Em um artigo para a Global Finance, Steve revela, uma empresa é socialmente responsável se encara, com seriedade, as obrigações para com todos os acionistas. Não tem a ver se a empresa patrocina eventos locais ou programas ambientais, ou se tem uma fundação que faz doações para causas beneficentes. Trata-se de criar uma reputação de integridade para que haja confiança por parte de funcionários, investidores, clientes, fornecedores e comunidades. Os líderes de empresas socialmente responsáveis, como os da Starbucks, dependem da confiança que obtém quando a empresa cumpre suas obrigações com êxito. Construir confiança. O valor da marca Starbucks está 100% ligado à confiança que os acionistas depositam na empresa. A Starbucks recebe permissão de um amplo universo de pessoas para conduzir os negócios com firmeza, enquanto elas acharem que os líderes fazem o que prometem. A direção executiva da empresa tem tido sucesso em inspirar a confiança dos acionistas, empresas, pelo fato de cuidar dos funcionários, enaltecer os clientes, fornecer um produto de qualidade, enriquecer investidores e melhorar as comunidades de maneira favorável ao meio ambiente. É FM razão dessas realizações amplamente definidas e de objetivos permanentes. As pessoas que têm ações da Starbucks avaliam o desempenho da empresa com relação às suas prioridades, por meio de um conceito denominado resultado financeiro triplo. Essa avaliação exige que a organização informe não apenas os resultados financeiros, mas também seu impacto social e desempenho ambiental. Esses resultados são publicados em um relatório anual Responsabilidade Social Corporativa, RSC, auditado por empresa independente, podendo ser facilmente verificado, na sua totalidade, diretamente na empresa ou em seu site, e em versão abreviada nas lojas da Starbucks. Ao declarar-se francamente favorável às questões sociais e assumir publicamente a responsabilidade pelo cumprimento de seus compromissos, a empresa atraiu o interesse de grupos muito variados, entre eles a dos candidatos a cargo-se de alto escalão. Sheeba Orico, uma dessas candidatas, tornou-se parceira da Starbucks no departamento de TI. Sheeba declara, antes de trabalhar para a Starbucks, trabalhei em diversas empresas globais. Todas eram bem-sucedidas, mas nunca havia ouvido falar que uma empresa tinha consciência social. Isso me deixou intrigada. Pesquisei um pouco mais e descobri que a Starbucks tinha compromisso não apenas com responsabilidade social, mas também em definir a direção do movimento de responsabilidade social corporativa e assumir sua liderança. Levei um ano e meio trocando informações para conseguir um cargo na empresa. Durante esse tempo, continuei pesquisando a Starbucks e conhecendo parceiros. Quanto mais eu a pesquisava, mais ficava atraída pelo que ela defendia e por seus objetivos. Sheeba, que nasceu no leste africano, foi um acréscimo de peso para as Starbucks. Devido à sua experiência com problemas de água potável em sua terra natal, Sheeba a levou para a empresa não apenas seu conhecimento de TI, mas também uma paixão e um raro entendimento do impacto da falta de água potável sobre mulheres e crianças em todo o mundo. Sheeba usou seu conhecimento para trabalhar com as Starbucks para apoiar projetos de acesso à água potável, por meio de sua marca de água e toste. Pessoas talentosas como Sheeba sentem-se frequentemente atraídas por empresas socialmente responsáveis, pois sabem que estas oferecem desafio e satisfação. A maioria de nós quer se envolver em organizações que se preocupem com algo mais do que o sucesso financeiro. Mesmo assim, antes de você entrar correndo na sala de seu gerente para promover programas socialmente responsáveis, entenda que até os mais ardentes defensores de responsabilidade social corporativa reconhecem que as vantagens financeiras dessa postura são difíceis de mensurar, ver ou sentir no curto prazo. Responsabilidade social corporativa não é um modismo a ser experimentado até que apareça um novo. É uma mudança de paradigma na maneira de fazer negócios e pode ser uma viagem longa e acidentada, embora imensamente gratifie o eixo e sua marca, cante. Com compromisso de longo prazo, pode-se obter ganhos substanciais por meio do envolvimento com a comunidade. Líderes pacientes produzem benefícios impressionantes para a empresa e para um mundo social mais amplo. Um jato triplo de práticas comerciais socialmente responsáveis. Ao longo deste livro, houve dezenas de exemplos de como a alta direção da Starbucks olhou para além dos resultados financeiros ao abrir lojas, colher café e dirigir os negócios. Embora essas medidas de liderança, incluindo decisões de benefícios aos funcionários, práticas do CAF, desenvolvimento de relações com empresas com diversidade social e responsabilidade ambiental, e participação na comunidade, tenham sido abordadas em capítulos anteriores, é importante observar como esse comprometimento ajuda a Starbucks a deixar sua marca em comunidades do mundo inteiro. Benefícios para parceiros Quando a Ardchultes e a alta administração tomaram a decisão de oferecer assistência médico-hospitalar para todos os funcionários que trabalham 20 horas ou mais por semana, eles estavam indo muito além do habitual. Fortes alegações de que esses benefícios não eram necessários poderiam ter sido feitas. Outros restaurantes de serviço rápido não forneciam esse tipo de cobertura de saúde. O trabalho inicial nesse setor era remunerado com o salário mínimo, sem qualquer benefício de assistência médica. Embora problemas de retenção assolassem o setor de fast-food, a Starbucks não precisava ir tão longe para conservar os funcionários. Indiretamente, a decisão da Starbucks de fornecer cobertura de assistência médico-hospitalar para os funcionários de meio período pressionou outras empresas oferecer um pacote de benefício semelhante ou então arcar com as consequências. Algumas comunidades objetam a invasão de seus bairros por superlojas de varejo, sob a alegação de que isso resulta na redução de salários dos empregados das empresas existentes. Em contrapartida, as comunidades frequentemente agradecem a Starbucks porque sua chegada a uma região geralmente eleva as expectativas de outros empregadores do setor. Práticas do café Conforme observado, a Starbucks desenvolveu um conjunto de diretrizes evolutivas para a aquisição de café. Se os fornecedores satisfizerem certos critérios, podem negociar um preço premium para o café que vendem à empresa. Entretanto, se o fornecedor quiser ser permanente, ele deve se comprometer a ser avaliado com base em critérios, os quais incluem Permitir o acesso a seus registros para que a Starbucks possa verificar como ele remunera a cadeia de abastecimento, desde o elo mais alto até o apanhador de café. Trabalhar com a Starbucks para desenvolver práticas amigáveis ao meio ambiente, como o uso decrescente de pesticidas e menor consumo de água. Melhorar constantemente as condições de vida de seus trabalhadores. E, naturalmente, manter o alto nível de qualidade do produto. A Starbucks normalmente paga um preço mais alto pelo café do que seus concorrentes, aproximadamente os dólar 1,26 a mais por libra, e um contrato de fornecedor Starbucks, sob as diretrizes do café, garante um preço premium que proteja o agricultor da volatilidade do mercado de café. Isso ajuda os fornecedores a planejar suas empresas cafeiras de maneira mais estratégica, comprando terra, investindo em equipamento, aumentando os salários dos trabalhadores e conseguindo empréstimos. A Starbucks tem de pagar um preço premium fixo em vez de pagar o menor preço possível para café de qualidade satisfatória. Ela tem de conceder incentivos para que seus fornecedores se atenham ao meio ambiente e a melhores condições sociais para seus trabalhadores? Na prática, não. Mas a organização preferiu ir além de ser apenas um comprador de café. A liderança enfoca, em vez disso, as relações com os que fazem parte da cadeia de abastecimento, confiando na ideia de que se você melhora o futuro daqueles que o apoiam, seu futuro também estará garantido. Parcerias com empresas com diversidade social e responsabilidade ambiental. De um jeito ou de outro, nós somos afetados, pelo menos em parte, pela reputação e comportamento de nossos colegas e das organizações para as quais trabalhamos. Infelizmente, sabemos que existem empresas que contratam fornecedores com base apenas nos preços, sem se preocupar com as práticas de negócios dos fornecedores, usando subcontratantes com estabelecimentos escravizantes, por exemplo. Em contrapartida, da perspectiva da liderança da Starbucks, responsabilidade social exige avaliação dos valores e diversidade corporativa das pessoas que vendem para a empresa. Anualmente, a Starbucks estabelece altos padrões para atrair uma base diversa de contratantes e fornecedores de produtos. Por exemplo, a organização procura aumentar o percentual de fornecedores, cuja propriedade pertence em mais de 51% a mulheres ou minorias. Igualmente, ela forjou parcerias com empresas como a Johnson Development Corporation, fundada por Ervin Magick Johnson, ou adquiriu empresas como a Etoswater, que demonstrou apoio compatível à adversidade ou preocupação com o meio ambiente. A parceria comercial inovadora entre a Starbucks e a Johnson Development Corporation é chamada de Urban Coffey Opportunities, o UCO. A UCO é um empreendimento conjunto, com igual participação de capital, que foi criado em fevereiro de 1998 para oferecer oporto unidades de emprego, treinamento e produtos de qualidade para comunidades metropolitanas desprovidas de recursos. A UCO combinou a força de varejo da Starbucks com a expertise da Johnson Development Corporation em estimular oportunidades em áreas urbanas, Ken Lambard, que anteriormente foi presidente e sócio da Johnson Development e atualmente é presidente da Starbucks Entertainment, pondera, era absolutamente uma novidade a empresa penetrar em comunidades de minorias, com o compromisso firme de fazer a coisa certa e proporcionar às pessoas que vivem nessas comunidades as mesmas opções de qualidade que têm os habitantes de áreas residenciais. O Ward Schultz ficou muito entusiasmado com isso, a empresa abraçou a iniciativa. E apesar do ceticismo de alguns, tornou-se um grande exemplo para varejistas e outras empresas como a Starbucks. Nós penetramos em comunidades de minorias, comprovamos a rentabilidade e construímos um negócio significativo. 150 parcerias de negócios como a Urbancofé e Opportunities funcionam porque dão às pessoas poder de superar a adversidade, o preconceito e outras influências sociais negativas. Com um modelo sólido de negócios, criação de oportunidades e crença no potencial humano, os líderes incentivam seus subordinados a lutar pela grandeza e a alcançá-la. Retribuir, contribuir e estimular o serviço. Grupos de serviços comunitários e organizações voltadas para a comunidade não raro necessitam de dinheiro e voluntários para completar sua missão e alcançar seus objetivos com eficiência. Felizmente, todos nós temos capacidade para influenciar, ou mesmo assegurar, a contribuição corporativa e o voluntariado comunitário. A equipe de líderes da Starbucks deu apoio a comunidades do mundo inteiro ao criar a T-Starbucks Foundation e ao desenvolver meios de estimular o voluntariado corporativo. A marca Starbucks, por sua vez, se beneficiou com isso, reforçando ela com as regiões onde a empresa tem negócios, aumentando o orgulho dos parceiros e construindo uma reputação exemplar de serviço comunitário e filantropia. Deixe sua marca, contribuição corporativa. À medida que as empresas crescem, elas frequentemente enfrentam a percepção de que grande equivale a ruim. Muitas pessoas presumem, por exemplo, que as grandes empresas perdem o ânimo e a compaixão. Para garantir que a Starbucks mantivesse o foco na liderança, o Ard Schultz criou a T-Starbucks Foundation em 1997. A fundação centralizava as iniciativas de contribuição corporativa da Starbucks e priorizava o apoio à alfabetização e programas que atingem crianças e famílias. Embora a dimensão da contribuição financeira da Starbucks seja impressionante, no final das contas é o impacto desses dólares que realmente importa para as pessoas cujas vidas são afetadas. Para o parceiro comunitário Jumpstart, isso significou mais de uma década de alfabetização e avanço em direção à meta de que toda criança nos Estados Unidos entre um dia na escola preparada para ser bem-sucedida. Em 2005, a fundação Starbucks assumiu o compromisso de destinar os dólar 1,5 milhão apenas para a Jumpstart. Esse dinheiro tem por finalidade apoiar as iniciativas da organização nos próximos três anos. Embora a cifra de US$ 1,5 milhão não esteja no orçamento da maioria das entidades filantrópicas, a maior parte das contribuições da fundação Starbucks está entre US$ 10 mil e US$ 50 mil, e todos esses dólares vão para organizações onde os parceiros já trabalharam como voluntários. Depois de trabalharem com uma entidade e testemunharem seu impacto positivo na comunidade, a organização pode pleitear apoio da fundação. Uma organização que se beneficiou grandemente da fundação e do trabalho voluntário dos parceiros da Starbucks foi a Deafope, um grupo comunitário que presta serviços às vítimas de violência doméstica portadoras de deficiência auditiva. Julia Rens Maril, diretora executiva da Deafope, revela, Os funcionários da Starbucks são nossos anjos, eles foram tão generosos com seu tempo e habilidades, para refazer e aperfeiçoar nossa rede elétrica visando atender às exigências da tecnologia e acessibilidade. Foi por intermédio da participação dos parceiros que a Deafope conseguiu uma contribuição de US$ 25 mil da fundação Starbucks. Julia revela que, com o auxílio da fundação, a Deafope pode continuar prestando serviços de apoio aos sobreviventes e preservar sua missão de acabar com a violência doméstica e sexual contra mulheres e crianças com deficiência auditiva, por meio da participação de todos e da educação. Mas o que representa a missão da Deafope na vida das pessoas que atende? Julia revela que uma mãe de quatro filhos lhe disse, Eu abandonei meu marido violento, que também estava começando a agredir meus filhos. Eu não tinha para onde ir. Os abrigos não eram acessíveis. A polícia não acreditava em mim. Meus filhos e eu precisávamos de segurança, e nós a encontramos na Deafope. Dona Caio, diretora executiva da Olifamilida Iome, uma organização de assistência educacional infantil, resume o impacto da contribuição corporativa da Starbucks. Depois que sua entidade recebeu contribuição de US$ 50 mil da fundação Starbucks, dona disse simplesmente obrigada. Vocês realmente estão servindo mais do que café em nossa comunidade. Para os líderes da Starbucks, servir comunidades os afasta do caminho tradicional das 500 maiores empresas relacionadas pela revista Fortune. Sandra Taylor é vice-presidente sênior de responsabilidade social corporativa. Observa, observa, nossa divisão TASU Marca Registrada fez uma parceria com a Mercy Corps para dar apoio a projetos em 24 povoações em Darjeeling, Índia, uma região de cultivo de chá. Um dos projetos é melhorar a qualidade da água e as condições sanitárias. Por meio dos esforços realizados até agora, os moradores tiveram redução de 10% nas doenças transmitidas pela água. Isso é considerável para uma empresa de chá e café. Sandra passa a explicar que o projeto Darjeeling também oferece treinamento vocacional para as famílias plantadoras de chá. Uma peculiaridade sobre as fazendas de chá é que só um dos filhos leva avante o negócio da família. Então seja você dono ou empregado, há filhos que não têm emprego no cultivo de chá e, em muitos casos, não têm emprego algum. Estamos ajudando jovens da região a aprender outras profissões, como o conserto de equipamentos eletrônicos. Um rapaz perguntou, por que uma empresa de café se preocuparia conosco e com o que fazemos? Acho que a pergunta deveria ser, por que não? Eles fazem parte da comunidade. Qual é o tamanho de sua comunidade? Grandes líderes não apenas desenvolvem suas empresas, mas, durante o processo, tendem a expandir seu conceito de comunidade. Para a liderança da Starbucks, responsabilidade social reflete um senso muito amplo de comunidade. Em Singapura, a empresa está deixando sua marca ao abrir uma loja que serve de ambiente de treinamento das habilidades de vida e de trabalho para alunos. A loja, chamada Patli de Café, é a primeira do gênero em Singapura. Oito adolescentes autistas, com idades entre 12 e 15 anos, estão sendo treinados nas habilidades necessárias para mexer com dinheiro, atender clientes e preparar sanduíches. Denise Pua, diretora interina da escola, vê a generosidade da Starbucks como essencial para os alunos desenvolverem boas habilidades, atitudes e hábitos de trabalho que os tornarão aptos para a contratação futura. Na vizinha Malásia, a empresa abriu a loja Berjai Starbucks Cofei o Ambulatório Pediátrico Gratuito em Penang, em colaboração com a Hopi Orluid. O ambulatório presta atendimento médico gratuito para pessoas sem recursos para pagar tratamento pediátrico. Para reduzir os custos administrativos, os parceiros da Starbucks na Malásia trabalham como voluntários na clínica e auxiliam no trabalho administrativo, na manutenção e preparação da medicação. Os parceiros também fizeram a arrecadação de fundos para o ambulatório e organizaram doações para as famílias que o visitam. Como se isso não bastasse, eles também juntam livros e roupas usadas para doar às crianças atendidas no local. É provável que os pragmáticos questionem por que a direção da Starbucks facilita o treinamento de adolescentes autistas ou a prestação de serviços médicos. Em ambos os casos, a empresa atende as necessidades de pessoas que talvez nunca venham a ser seus clientes. Sua liderança, entretanto, acredita não apenas que é correto apoiar essas iniciativas, mas que, em contrapartida, esse trabalho cívico forja alianças mais fortes entre a empresa e os cidadãos, políticos e líderes comunitários da região. A Starbucks ganha aceitação como membro verdadeiro e compassivo dessas comunidades, e não apenas como um interesse estrangeiro que pretende ganhar dinheiro para os cidadãos de seu país. Voluntariado na comunidade Ao incentivar funcionários ao voluntariado, líderes empresariais podem causar um impacto imediato, tangível e de baixo custo nas comunidades onde tem negócios. Os executivos da Starbucks apoiam o voluntariado em diversos níveis, incluindo o programa Deixe Sua Marca. Coerente com o ser envolvido, uma das cinco maneiras de ser descrita no princípio I, a empresa desafia os membros de sua equipe a deixarem sua marca pessoal diretamente onde vivem. A título de apoio, a empresa faz uma contribuição de US$ 10 por hora, até a importância de US$ 1 mil por projeto, para a entidade qualificada onde o parceiro presta trabalho voluntário. Lara Wiss, uma parceira da Starbucks do Departamento de Relações de Mídia, afirma, por cada hora que passo na minha escola, lendo para a classe de minha filha, a Starbucks faz uma contribuição em dinheiro para essa escola. Eles não estão me pagando para ser voluntária. Eles estão aumentando o impacto de meu voluntariado na comunidade. Um benefício adicional desses programas é que os funcionários sentem que a empresa realmente se preocupa com seus interesses e eles, por sua vez, se sentem mais leais à empresa e mais empenhados no trabalho. Como afirma a executiva da Starbucks Sandra Taylor, muitas vezes as pessoas pensam que responsabilidade social corporativa significa que você deve ter muito dinheiro e estar preparado para dar muito dinheiro para a comunidade. Mas quando as pessoas me perguntam como dar início ao trabalho para se tornar um líder comunitário, eu lhes digo que precisam pensar em mobilizar seu pessoal para o voluntariado. Se um grupo de funcionários resolve limpar sua rua ou parque, isso é se envolver na comunidade e é uma demonstração real do quanto se preocupam, em vez de a empresa simplesmente distribuir dinheiro. Para nós, é uma prova de que você pode fazer o bem e se sair bem ao mesmo tempo. A escola primária Grand Viel em Vancouver, Canadá, conhece o benefício que pode advir do envolvimento dos parceiros Starbucks. Grand Viel é uma escola de uma área pobre do centro da cidade, que quase fechou em meados dos anos 90 em razão da violência dentro e ao redor dela. No final da década de 1990, os parceiros da empresa começaram a dar aulas particulares para os alunos. Essa escola, que já foi deficiente, é hoje uma história de sucesso nacional. Em 2001, apenas 22% dos alunos da quarta série estavam lendo no nível de sua série. Em 2004, esse percentual quadruplicou para 88%. Wendy Fox, especialista em alfabetização na Grand Viel, revela, o impacto que os parceiros da Starbucks tiveram na vida dessas crianças, como professores, é inestimável. Sua presença constante e atenciosa fez a diferença para nossas crianças. Ironicamente, acredito que nossas crianças também fizeram uma diferença para os voluntários. O Wendy dá um exemplo da retribuição recebida por determinado voluntário da Starbucks. Adrienne era europeia e tinha um pouco de sotaque. Quando veio pela primeira vez, ela parecia preocupada que talvez não fosse eficaz na leitura com nossas crianças. Mas à medida que foi prosseguindo, ela ganhou confiança na capacidade de se comunicar bem. Acho que isso deu a ela e a todos os voluntários a sensação de que estavam contribuindo e fazendo a diferença para a vida futura das crianças. Embora qualquer pessoa possa ser voluntária, o Wendy revela que poucas aceitaram o nível de responsabilidade demonstrado pelos parceiros. Os funcionários da Starbucks eram confiáveis. Voluntariado faz parte de sua cultura, sua identidade, por assim dizer. Você podia contar com eles quando precisasse de ajuda. Foi uma relação fantástica. Esse tipo de participação voluntária não apenas demonstra aos membros da comunidade que você se preocupa com eles, mas também dá aos funcionários a oportunidade de se conhecerem melhor, dentro e fora da empresa. Gerente regional na região de Vancouver e um dos voluntários do programa de Wendy, Paulo Boardman revela, muitos executivos são ocupados, mas essas contribuições voluntárias são importantes. Eu vejo nas lojas que nossos parceiros têm um grande prazer em contribuir. Às vezes só precisamos dar oportunidade ao nosso pessoal e deixá-lo à vontade. Além de seu voluntariado, os parceiros encorajaram a Grandviel a se candidatar a uma contribuição da Fundação Starbucks. A escola recebeu seu primeiro auxílio em 1999 e um segundo em 2004. Caroline Krause, ex-diretora da Grandviel, revela, francamente, sem o apoio da Starbucks e outras pessoas, nós não teríamos um programa de leitura. Estávamos com graves problemas. Nem tínhamos dinheiro para comprar os livros de que precisávamos. Voluntários, como Paulo, Adrienne e outros em Vancouver, não apenas aprendem novas habilidades e contribuem para a comunidade, mas também ficam satisfeitos e se divertem ao contribuir. Para benefício da Starbucks, o voluntariado reforça a identidade de equipe e aumenta a capacidade de liderança. A gerente de loja Janen Simons dá um exemplo de como a formação de equipe ocorreu durante um projeto realizado em Seattle. Parceiros de diferentes centros comerciais, na região de Seattle, transformaram um pequeno parque local no projeto voluntário Dia da Terra. Nós despejamos cimento, construímos um caramanchão e fizemos algumas outras coisas. Que sensação de equipe e comunidade nós criamos naquele dia, entre parceiros que talvez não estivessem juntos em nenhum outro contexto. Todos estavam lá, baristas, supervisores de turno, gerentes, gerentes regionais, nosso diretor regional e até nosso vice-presidente regional. Ao modelar o voluntariado na esfera de liderança, parceiros de toda a organização se dão conta de que a participação é um valor apreciado na cultura Starbucks. Voluntariado, em qualquer empresa, normalmente não acontece por acaso. Geralmente requer que alguém assuma a responsabilidade de identificar as necessidades relevantes e organizar os eventos. A direção da Starbucks implantou um sistema para assegurar que os parceiros busquem meios constantes, antes de tentar se aproximar de suas comunidades. Conforme explica Sandra Taylor, executiva da empresa, nós chamamos de guia da comunidade e parceiro que identificam oportunidades. Em toda a região, há um gerente de loja muito dedicado à comunidade. Eles identificam possíveis programas comunitários dos quais a região possa participar. A gerente regional Reni Freete descreve uma atividade de sua comunidade que se tornou tradição anual. Todo ano vamos ao correio e pegamos todas as cartas endereçadas ao Papai Noel. Nós lemos as cartas e escolhemos as mais desafiadoras, como, por exemplo, meu pai está sem emprego e nós não teremos Natal. Em seguida, atendemos aos pedidos das cartas. Perto da véspera de Natal, saímos em grupo e entregamos os presentes. Se a pessoa da carta quer uma bicicleta, uma cama ou qualquer coisa assim, nós damos. Reni afirma que, como benefício adicional, a atividade voluntária criou um vínculo na região. O que é fantástico é como a atividade se propagou da Starbucks para outras empresas locais. Essas empresas frequentemente fazem grandes doações de artigos, e nós nos associamos a elas para formar uma comunidade de doação. Se ao menos vocês pudessem ver o olhar das pessoas que recebem os presentes. Nós somos empresas, obviamente, mas também somos gente que quer mais da vida do que simplesmente trabalhar. Queremos dar algo especial às pessoas. Nós podemos e realmente nos colocamos à disposição do próximo. O voluntariado também ajuda os funcionários a estabelecer metas ambiciosas e a desenvolver técnicas de gerenciamento para concretizá-las. Os componentes necessários para obter sucesso nos projetos voluntários frequentemente são os mesmos que os exigidos dos líderes em projetos de negócios. A capacidade de definição de metas da equipe, raciocínio estratégico, gráficos de andamento e correção de curso pode ser desenvolvida e aperfeiçoada no ambiente de voluntariado, em benefício indireto do local de trabalho. A gerente regional Karen Monei viu o desenvolvimento desse tipo de liderança quando sua equipe trabalhou com a ONG Habitat for Humanity. Karen conta, Tive prazer em observar os parceiros definirem uma meta muito alta de arrecadação de fundos e superá-la depois de muito trabalho. Também foi gratificante acompanhar algo porque estavam tão entusiasmados. Quando começar a fase de construção, faremos serviço voluntário semanal em equipe para construir uma casa para cada família necessitada. Todo sábado, durante a construção, também doaremos café, que levaremos ao terreno de manhã para dar início aos trabalhos do dia. Toda essa história partiu de nossos parceiros, e eles estão empolgados em ver seu sonho, uma casa para uma família carente, prestes a ser realizado. Liderança futura Embora a liderança da Starbucks já tenha deixado uma marca enorme nas comunidades em todo o mundo, a empresa ainda não terminou. Com efeito, a administração da Starbucks começou a valorizar a oportunidade única disponível neste momento da história da empresa. Os dirigentes têm consciência de que podem mudar mais do que comunidades locais e de que devem compartilhar as lições que aprenderam até hoje em sua jornada de responsabilidade social corporativa. Sandra Taylor resume bem, até hoje, na história da Starbucks, nos dedicamos a fazer a coisa certa. Dirigimos nossa empresa de uma maneira que reflita nossos valores e princípios, porque consideramos que seria bom para nossos parceiros e fornecedores, mas apenas nos últimos anos conversamos sobre como podíamos ser um exemplo para líderes de outros setores. Não somos tão arrogantes a ponto de dizer sigam o nosso exemplo, nós somos os melhores, ou qualquer coisa assim, mas nós tivemos sucesso e aprovação pela maneira como comandamos nossa organização. Acreditamos que podemos oferecer incintes para que sejam modelados por outras empresas. Deixe sua marca. Quanto à liderança em áreas específicas de responsabilidade social, Sandra acrescenta, no tópico de assistência médica, falamos sobre como conseguimos prestar o serviço para nossos parceiros e porque consideramos que esse é um bom modelo para o setor. Também queremos oferecer nossas diretrizes de compra de café para outras empresas cafeiras, como guia para terem sustentabilidade em suas relações com agricultores. Também estamos procurando verificar se nossos princípios de compra podem ser aplicados para a aquisição de outras comodities agrícolas como cacau, leite e seus derivados, e polpa para papel. Isso pode levar a uma maneira universal de alcançar a agricultura sustentável. Tudo isso não apenas permite a nossos parceiros servir café de qualidade e criar experiências enriquecedoras, mas, a bem da verdade, os ajuda a ser uma força positiva de mudança no mundo e, atrevo-me a dizer, dá-lhes a oportunidade de melhorar o mundo como um todo. Os parceiros da Starbucks podem fazer a diferença em larga escala, como foi testemunhado por suas ações após o gigantesco tsunami que atingiu o sul da Ásia em 2005. Imediatamente após o tsunami, os parceiros de loja da Starbucks em Phuket, Tailândia, deram milhares de baht, moeda corrente local, do próprio bolso para a comunidade comprar comida, água e tecidos para enrolar o corpo das vítimas. A liderança na Tailândia reforçou seus esforços ao fazer com que as lojas taiandesas da empresa instituíssem o dia de doação, durante o qual 100% do lucro das lojas eram destinados à assistência. De forma global, a Starbucks fez doações consideráveis para o trabalho de socorro às vítimas do tsunami e deu aos quentes a oportunidade de fazer o mesmo. Pelo compromisso com a responsabilidade social, a equipe de líderes da Starbucks abriu possibilidades para parceiros, de modo que eles possam causar um impacto mais palpável e sobre um público mais amplo. Ao orientar seu pessoal para pensar e agir de maneira a contribuir com a comunidade e outras causas sociais importantes, esses líderes ajudam os funcionários a compreender o poder que tem para fazer a diferença. Essa compreensão estimula todos nós a sermos o que Mahatma Gandhi afirmou o que podíamos ser, ou seja, a mudança que queremos ver no mundo. Criei sua própria experiência. Você pode descobrir meios pelos quais você e sua empresa possam deixar a maior e mais poderosa marca possível. O impacto de suas práticas de negócios poderá ser avaliado por meio do voluntariado, arrecadação de fundos, contribuições para a comunidade ou um compromisso mais universal. De que forma você acha que essas iniciativas beneficiariam sua comunidade? recursos voluntários adicionais, término de projetos que não teriam sido realizados sem a assistência de sua empresa ou de alguma outra forma? De que forma é possível a responsabilidade social corporativa ajudar sua empresa? De que forma você pode usar o envolvimento com a comunidade para formar equipes e aumentar a participação dos funcionários? O que você está esperando? Deixe sua marca. Ideias para experimentar. L. Híderes empresariais bem-sucedidos sabem que parte essencial de seu sucesso é deixar uma marca positiva e forte em suas comunidades. A princípio, muitos autos executivos decidem ser bons cidadãos corporativos porque esperam, com isso, beneficiar sua empresa. Mas quase todos os que mantêm esse tipo de comprometimento agem assim porque se torna a maneira certa, a única maneira, de se fazer negócios. As pessoas querem fazer negócios e trabalhar com empresas com consciência ambiental. 161. O moral dos funcionários é três vezes mais elevado em empresas onde o envolvimento com a comunidade é parte integrante do modelo de negócios do que em empresas com gêneres com menor envolvimento. Ao participar de atividades voltadas para a comunidade, os funcionários recebem a oportunidade de desenvolver técnicas de liderança e de crescer como equipes. O valor da marca de uma empresa está 100% ligado à confiança depositada na empresa de que ela fará o que se propôs a fazer. Responsabilidade social corporativa não deve ser vista como um modismo passageiro, ao contrário, é a maneira global de se fazer negócios. Você pode ser a mudança que quer ver no mundo. Uma palavra final. Parabéns! Sua experiência Seu Aguarda 163 Não foi por acaso que você selecionou este livro. Em algum momento, você deve ter se perguntado o que posso aprender com uma empresa como a Starbucks. Você se deu ao trabalho de examinar os princípios que fizeram da empresa tamanho sucesso. A com acento circunflexo Starbucks reflete uma cultura de trabalho empreendedor e de delegação de poderes, lealdade constante do cliente, acionistas fiéis, que têm sido bem recompensados, e a oportunidade de fazer a diferença no mundo. É provável que você já tenha começado a pensar nas maneiras de extrair ideias deste livro a aplicá-las à sua empresa ou experiência de vida. Pode ser que você já tenha pensado em como ganhar a adesão dos outros líderes de sua empresa para que os membros de sua equipe hajam como se sua empresa fosse deles. Talvez você tenha pensado em incorporar diretrizes corporativas que forneçam a seu pessoal uma imagem de como seria ser, não apenas fazer, as coisas mais importantes para a empresa. Para a liderança da Starbucks, o modelo, ser acolhedor, ser autêntico, ser atencioso, ser bem informado e ser envolvido, é decisivo para criar a experiência Starbucks para parceiros, fornecedores, clientes, grupos comunitários e todos aqueles que entrarem em contato com a empresa. Embora essas maneiras de ser sejam fundamentais para a Starbucks, você provavelmente precisará adaptá-las à sua empresa e setor. Por exemplo, se você administra um hospital, pode acrescentar ser compassivo, uma empresa de alta tecnologia pode querer frisar ser inovador. Seja como for, seus princípios diretores precisam apresentar estrutura flexível para que você possa implementar esses valores enquanto estimula os talentos e paixões de seu pessoal. Da mesma forma que os líderes da Starbucks ajudam seus parceiros a entender que ser acolhedor significa oferecer a todos uma sensação de entrosamento, você precisará definir, de modo operacional, como serão suas maneiras de ser. 164. Ouard Schultz observa suas próprias experiências para ajudar os parceiros a entender o que significa proceder de acordo com as cinco maneiras de ser. Em uma entrevista para a revista Conteste, Ouard ponderou sobre uma experiência positiva e inesperada que teve depois de um jantar em Tóquio, no qual comeu Suzy. Depois da refeição, Ouard foi agradecer ao dono do restaurante, de 70 anos, pela habilidade no preparo do Suzy e pela qualidade geral da experiência, mas não conseguiu encontrá-lo. Ouard relata, acontece que ele estava esperando na rua, em uma noite fria, mantendo a porta de meu carro aberta para mim. Ele não encerrou o jantar nos levando uma xícara de café, como faz a maior parte dos lugares. Ele encerrou o jantar me colocando em meu carro e me agradecendo por ir a seu restaurante. No dia seguinte, enquanto estava sendo entrevistado em um popular programa de televisão matutino, Ouard estava menos interessado em falar da Starbucks do que em contar a história de sua experiência no jantar e mencionar o nome do restaurante. A ligação emocional que ele sentiu como cliente naquele restaurante de Suzy foi equivalente ao que ele quer que os parceiros façam diariamente. Em seguida, perguntou, nós fazemos isso com todo mundo? Não. Mas essa é a intenção. Tentamos melhorar a qualidade do dia das pessoas e fazer com que sintam prazer por estar na Starbucks. Isso, para mim, capta a essência do negócio. A maneira da Starbucks, talvez você queira reforçar e revigorar os conceitos de sua atividade básica, com exemplos de sua experiência, conversas atuais, comunicações internas, feedback do cliente e treinamento, que demonstram quando sua equipe está sendo e quando o segundo está sendo aquilo que sua empresa valoriza. Você pode resolver implementar as ideias das Starbucks e seu negócio, dando atenção aos detalhes que quase sempre são negligenciados, no ritmo rápido de seu dia de trabalho. Em vez de aceitar atalhos e esforços abaixo da média, você pode optar por desafiar sua equipe ou área de trabalho a adotar a abordagem do tudo importa. Começando com a visão de como seu negócio poderia ser se estivesse operando em sua melhor forma, você e sua equipe podem abandonar os obstáculos que os impedem de desempenhar, de forma constante, em um nível muito favorável. Esses fatores, que são a diferença entre comum e extraordinário, podem aflorar em satisfação do cliente, qualidade do produto, treinamento ou aspectos de envolvimento social de sua empresa. Abraçando as opiniões e a oposição dos clientes, grupos comunitários e funcionários, você terá amplas oportunidades de observar os detalhes que representam a diferença entre sobreviver e fazer um sucesso excepcional. Com esse intuito, você pode desejar examinar como você e sua empresa lidam com discordâncias e críticas. Pode pensar em maneiras de ir além de responder às reclamações e, na verdade, prevê-las, como faz a liderança da Starbucks. Você provavelmente encontrará oportunidades de incluir os discordantes nas discussões para a resolução do problema e de criar estruturas em sua empresa que controlem problemas emergentes. A Starbucks é um excelente modelo de como uma empresa pode se tomar uma instituição de ensino. Os líderes da Starbucks sabem da importância de pegar as opiniões positivas e negativas e apresentá-las a toda a empresa para aprendizado e adaptação coletivos. É possível que você queira ir direto para os aspectos de surpresa e encantamento de sua empresa, descobrindo de imediato maneiras de manter uma experiência constante, previsível e reconfortante para clientes internos e externos. Você pode examinar falhas na coerência de serviços ou produtos e solicitar recomendações de clientes sobre a sensopercepção que as pessoas têm sobre você e sua empresa. Pode ser que você trabalhe com as equipes para discutir maneiras de se encantarem mutuamente com bom humor ou de acrescentarem um prêmio quando atendem os clientes. Finalmente, por que não defender uma noção mais ampla de envolvimento social para a sua empresa? Você estará dando a seu pessoal a oportunidade de fazer crescer, no processo, não apenas sua empresa, mas também suas comunidades e seu legado pessoal. Você descobrirá maneiras de formar sua equipe, enquanto ajuda outras pessoas fora dos limites físicos da empresa. Assim sendo, por onde você deve começar. Normalmente, é melhor começar em áreas que estejam entre suas paixões e com possibilidade de oferecer ganhos imediatos. Mas quando se trata de sua jornada com a experiência Starbucks, onde você começa importa menos do que quando. O importante é que você haja já. Aproveite imediatamente as ideias da empresa de café. Muitas vezes nos inspiramos nas ideias e práticas de outras pessoas, mas não chegamos implementá-las. Em vista dessa tendência, apresente o seguinte plano de ataque para pegar a experiência Starbucks e desencadear o potencial para a sua empresa hoje. Cogite a possibilidade de fazer um inventário pessoal de como você se posiciona em relação aos princípios da experiência Starbucks. Reflita sobre as seguintes perguntas. Discuta os princípios da experiência Starbucks com alguém com ideias afins ou com a equipe de trabalho. Sempre que possível, incentive todos os membros da equipe a avaliar o desempenho coletivo em relação a esses princípios. Por exemplo, nas sessões de planejamento estratégico e avaliação corporativa, faça estas perguntas. Como equipe, quais são seus pontos fortes com relação a aceitar críticas, cuidar dos detalhes ou encantar clientes? Quais são seus pontos fracos quando se trata de equilibrar a lucratividade com sua missão? Como você pode estimular maior inovação em produtos e serviços em toda a empresa? Desse exercício de planejamento e avaliação, grandes coisas podem advir. Como a antropóloga Margaret Mead declarou de forma tão eloquente, nunca duvide que um grupo de cidadãos preocupados e comprometidos possa mudar o mundo. Na verdade, é só isso que o tem mudado. Excelência versus perfeição. Com toda essa conversa sobre mudar o mundo, receio estar deixando vocês com a impressão de que a Starbucks é uma empresa quase perfeita. Essa impressão poderia, na verdade, desmotivá-los a executar esses princípios. Quem deseja almejar objetivos inatingíveis? Na realidade, os líderes da Starbucks fizeram sua cota de equívocos e os parceiros de loja estão sujeitos às fraquezas humanas. Embora tenha tentado dar conta do recado da transferência das lições da Starbucks, eu certamente reuni histórias tristes ocasionais de conflitos entre parceiros, baristas que avisavam na última hora que estavam doentes e faltariam ao trabalho, momentos de serviço ruim e até romances, entre funcionários, que deram errado. No todo, minha experiência como cliente da Starbucks tem sido muito positiva e enriquecedora. De fato, recentemente, enquanto eu aguardava uma bebida, a barista se desculpou em tom de brincadeira, dizendo, desculpe pela longa espera, mas estamos tomando o máximo cuidado para que sua bebida seja carinhosa e artesanalmente preparada por nossos baristas nativos. Eu adorei aquilo. Infelizmente, também tive visitas em que ficou evidente que o barista não estava no clima naquele dia. Mas, no cômputo geral, a Starbucks é uma empresa exemplar, que se qualifica, como afirmei na introdução, como uma das histórias de excepcional crescimento de nossa época. A excelência da Starbucks é resultado de uma administração visionária, espírito empreendedor apaixonado, consciência social e princípios norteadores que estão inculcados na essência da empresa. O futuro da Starbucks e o seu 168 é, é difícil imaginar todas as coisas importantes que ainda virão para a Starbucks. O Art Schultz afirma o tempo todo que a empresa está em fase inicial de crescimento, como os capítulos iniciais de um livro. Como exemplo, a Starbucks anunciou planos de intenso crescimento na China, lojas com download de música nos tocadores de MP3 dos clientes, site de namoro o Expresso da Tinguidi, em conjunto com o Yahoo! .tmpersonals e distribuição de filmes e livros. Mas seja o que for que o futuro lhe reserve, podem ter certeza de que a empresa estará bem assentada nos princípios da experiência Starbucks aqui sumariados. O que o futuro reserva para você e sua empresa? Aonde os princípios da experiência Starbucks podem levá-lo? Eu desconfio que possa ser uma viagem para o extraordinário. Bibliografia Introdução A história da Starbucks é o exemplo perfeito do Imagine. Em todos os sentidos. Quando a empresa abriu o Capitai, tinha apenas 165 lojas concentradas em Seattle, Cora Daniels, M.E.R. Cofey, Timan Bende de 4,75 dólares Frappuccino Max de 500, Fortune, 14 de abril de 2003. A Starbucks Corporation abriu o capital em junho de 1991. No primeiro dia de pregão, a ação fechou em US$ 1,50, acima do preço de abertura de US$ 1,17. Não apenas o Samuel Gringard, Stockoption de US$ 1,50, a ação fechou. Workforce Management, Vol. 78, Ennis, 1999, p. 44 a 47. A forma como construímos nossa empresa, partilhando seu sucesso com todos e não deixando. Geofekir Bison, Ward Schultz, Notiora Verage Joy, Brand Careers Profile, Hyperlink HTTP 2. www.brandchanel.com www.brandchanel.com 30 de agosto de 2004. Os funcionários da Starbucks têm uma taxa de satisfação no emprego de 8% de acordo com a 8 Associates Partners V. Eu Survei Mariana Amers, Pleazin Employees, Poring Profits, Caffeine Addicts Arentity Only Funds Of Tis Corporate Legend, Wish Service Parfus e Sweet It's Cold Frappuccinos, Workforce Management, IFT de outubro de 2003. Guia do leitor Tente sintetizar a experiência Starbucks em uma única frase e depois analise por que essa experiência obteve um sucesso tão grande. Em seguida, sintetize a experiência de sua empresa em uma única frase e analise os aspectos que a conduziram ao atual nível de sucesso. Apebo que os cinco princípios fundamentais de negócios da Starbucks e sua empresa. Qual deles está mais evidente em seu negócio e qual tem maior necessidade de ser adotado? Por exemplo, sua empresa dedica substancial atenção aos detalhes, obedecendo ao princípio de que tudo importa, mas pouco faz para surpreender e encantar seus clientes. Você pode pensar em outros princípios em que sua empresa se empenha para incorporar e que não fazem parte da lista. A Starbucks teve início com uma pergunta, o que aconteceria se pegássemos a tradição de qualidade do café Starbucks e juntássemos o charme e romantismo da cafeteria europeia? Formule algumas perguntas o que aconteceria se sobre seu próprio negócio, que poderiam resultar em novos produtos e serviços. Muito do sucesso da Starbucks é consequência do senso de comprometimento dos parceiros que trabalham atrás do balcão com a filosofia corporativa. Eles estão diretamente envolvidos com os consumidores e, portanto, em muito melhor posição do que os líderes corporativos para criar lealdade e garantir o retorno dos clientes. Como a empresa consegue estabelecer esse comprometimento com seus funcionários? Que estratégia a sua empresa usou para obter tal resultado? Quais funcionaram e quais não surtiram efeito? Quais estratégias da Starbucks sua empresa poderia executar de maneira mais eficiente para estabelecer um senso de comprometimento semelhante? 5. O que você acha do compromisso da Starbucks de criar uma cultura positiva e divertida? Como você descreveria a cultura de sua empresa? 6. No princípio 1, o executivo Art Schultz da Starbucks afirmou, não estamos no ramo de café para servir pessoas, mas no ramo de pessoas para servir café. O valor da marca Starbucks é o humanitarismo e a familiaridade com o que acontece nas comunidades. O ambiente da Starbucks tornou-se tão importante quanto o próprio café. Avalie o benefício que sua empresa está realmente vendendo. Avalie, também, a verdadeira natureza do valor de sua marca. Este livro oferece muitos exemplos de como a liderança da Starbucks utiliza o senso de missão e de valor de marca para conduzir decisões importantes. De que maneira você pode aplicar seu novo entendimento de missão e valor de marca à próxima decisão a ser tomada por sua empresa? 7. Os parceiros da Starbucks recebem meio quilo de café por semana para levar para casa, o que lhes dá a oportunidade de usar o café da mesma maneira que os clientes. Os funcionários da empresa utilizam seus produtos do mesmo modo que os clientes. Se a resposta for não, encontre meios de fazer com que isso aconteça. 8. Leve em consideração que o modelo de negócios da Starbucks exige mais gastos com treinamento de parceiros do que com publicidade. Como resultado, ela desfruta de um excelente índice de retenção de funcionários e, com isso, mantém o vínculo entre parceiros e clientes. Quantos uma empresa gasta com treinamento e publicidade? Essas cifras estão dando bons resultados para a empresa? Você pode aplicar o modelo Starbucks para alcançar maior sucesso. 9. As cinco maneiras de ser da Starbucks constituem a base da filosofia de serviços da empresa. Observe, porém, que a empresa vai além de simplesmente fornecer a lista aos parceiros. Em vez disso, ao ler o Green Apron Book, os parceiros aprendem métodos específicos de aplicação das maneiras de ser. Como sua empresa apresenta suas filosofias? Elas poderiam ser apresentadas de modo mais dinâmico? A atenção aos detalhes é um fator decisivo no sucesso da Starbucks e de muitas outras empresas. A sua empresa dedica atenção diária aos menores detalhes? Em que aspectos ela é um exemplo para as demais? Ou existem áreas em que você pode aperfeiçoar essa faceta de seu negócio? Examine sua empresa pela ótica da seguinte afirmação do princípio 2. A marca de qualquer empresa nada mais é do que a soma final das medidas tomadas por seus funcionários. Analisando por esse prisma, qual é o valor de sua marca e que medidas contribuíram mais fortemente para a sua construção? Que medidas futuras poderão continuar a forjá-la de maneira positiva? No princípio 2, você leu que a relutância em comprometer a qualidade inibiu o crescimento da Starbucks por muitos anos. Não existia tecnologia de embalagem para assegurar a conservação do produto em uma extensória geográfica. Esse mesmo compromisso com a qualidade do produto acabou conduzindo a empresa a um tremendo sucesso. Analise os atalhos que sua empresa considera necessários. Como eles afetam o resultado financeiro? Como afetam a marca? Quais são os riscos e recompensas de longo prazo? Quais poderiam ser eliminados para assegurar um produto de mais qualidade e marca de melhor prestígio? Quase todas as empresas dizem se orgulhar da qualidade do serviço, mas a missão das Starbucks de promover surpresa e encantamento menor arroba ou e48 maior vai ainda mais longe. Em vez de procurar apenas satisfazer a necessidade do cliente, existem meios para seu produto ou serviço alcançar um nível mais alto e propiciar uma experiência singularmente positiva que fortaleça a lealdade de marca. 14. Lembre-se de comentários negativos que recebeu recentemente. Qual foi a fonte? Cliente? Colega? Como você reagiu? Agradeceu à pessoa por se dar ao trabalho de apontar o problema ou negou a veracidade da reclamação e deixou o problema sem solução? Você poderia ter tratado o caso de modo diferente? A sua empresa tem por hábito acolher queixas positivamente e respondê-las? A sua empresa, utilizando a frase da experiência Starbucks, abraça a oposição, 15. A sua empresa é bastante adaptável? Cite alguns exemplos que justifiquem sua resposta. Os líderes demonstram flexibilidade na abordagem de problemas, buscando soluções positivas. Observe a afirmação no princípio 4. Às vezes, a boa liderança é mais do que simplesmente fazer concessões convenientes. O que você acha dessa afirmação? Como ela se aplica à liderança de sua empresa? 16.0 O que você acha da convicção da Starbucks de que responsabilidade ambiental deve ser um valor corporativo? Por que a empresa avalia seu desempenho por meio de um resultado financeiro triplo? 17. Como consequência de recentes escândalos em grandes corporações, ouvimos falar muito sobre a falta de responsabilidade social no mundo corporativo. Examine suas ideias sobre responsabilidade social corporativa, RSC. Como este livro sugere, a RSC consiste em criar uma reputação de integridade para que haja confiança por parte de funcionários, investidores, clientes, fornecedores e comunidades. Reflita sobre o grau de confiança que sua empresa inspira a cada um desses grupos. Ao meio de você fortalecer essa confiança. 18. Das estratégias delineadas neste livro, quais você acha que se adaptam mais facilmente à sua empresa? Que medidas você pode tomar para implementá-las de imediato? O que pensarão seus colegas de trabalho em relação à implementação dessas estratégias? Quais problemas essas estratégias solucionariam? Que estratégias que funcionaram para Starbucks não dariam certo para a sua empresa? Explique os motivos pelos quais você pensa dessa maneira. Escolha um relato deste livro, talvez o que você considere mais instrutivo ou importante, e utilize-o para esclarecer como você percebe sua empresa ou um ponto de sua filosofia global de negócios. Ser acolhedor, ser autêntico, ser atencioso, ser bem informado, ser envolvido. Nota da tradutora, a Receita Federal nos Estados Unidos. Nota da tradutora, café sem indiferenciação ou marca, que compõe o grosso da produção e é vendido facilmente por meio de bolsas agrícolas e seus intermediários, abrace a oposição, a menos, é claro, que haja elefantes envolvidos. e